Salmo 23 é o salmo da providência de Deus, da mudança de cenário é o salmo em que Deus nos promete nos levar de um vale de lutas de dificuldades e pelejas até um campo de bênçãos o salmo 23 é o salmo mais poderoso que tem de providência de resposta, todas as vezes que você estiver precisando de uma resposta, de uma mudança de cenário eu te dou essa direção, viu, de recorrer à poderosa oração do salmo 23 eu já quero inclusive que você escreva nos comentários desse vídeo em que era da sua vida você precisa de providência divina de mudança de cenário, profissional, financeira, sentimental na sua saúde, na saúde de alguém que você ama, escreve sabe, antes de começar essa live eu estava orando, conversando com Deus, e Deus colocou no meu coração algo que eu preciso te entregar ele fez hoje você dar o play nesse vídeo porque ele sabe que você está precisando dessa confirmação então, preste atenção e receba isso em seu espírito Deus, ele manda te dizer que a sua resposta ela já está a caminho o seu milagre já está em movimento ele diz assim, ó eu já liberei a sua vitória e ela está prestes a chegar em suas mãos é isso o que Deus manda eu te dizer nesse exato momento escute, isso é por você Deus, ele não se engana para ele não existe obra do acaso Deus escolheu esse dia e decidiu este momento para falar com você através dessa mensagem Deus sabe o que fala com quem fala, na hora que fala e sabe até quem usa para falar e Deus manda te dizer assim, ó a sua resposta ela já está a caminho o seu milagre já está em movimento eu já liberei a sua vitória e ela está prestes a chegar em suas mãos você crê? toma posse aleluia o salmista disse assim, ó no momento em que você ora a maré da batalha já começa a mudar você possui uma rotina espiritual você se apega a Deus todos os dias no meio das nossas orações né? por isso tranquiliza o seu coração tranquiliza o seu coração pois a providência de Deus já está chegando na sua vida amém? essa não é hora de você abaixar a cabeça desanimar não, é hora de você perseverar viu? faça comigo essa campanha de orações até o finalzinho deste mês pois você verá o rebuliço que Deus fará em sua vida olha eu estou falando com você sentindo a presença do Todo-Poderoso nesse ambiente aqui é Deus mostrando no meu coração que hoje eu estou ministrando para alguém que está prestes a ver de fato tudo mudar em sua vida alguém que está perto de ver uma grande promessa a se cumprir Deus mostra no meu coração que hoje eu estou orando por alguém que está prestes a ver uma porta abençoada abrindo a sua frente escute Apocalipse 3 nos diz que quando seguimos a palavra de Deus e o colocamos em primeiro lugar ele abre portas para nós que nenhum homem pode fechar então não duvide não questione apenas toma posse Deus vai abrir acessos na sua vida viu eu vejo que o inimigo estava tentando travar tentando manter essa porta fechada mas hoje o Senhor quebra as correntes vai desfazer os nós e vai entrar com providência na tua vida a oração que faremos hoje será um divisor de águas eu acredito que quando nós começarmos a orar hoje aqui Deus estará abrindo portas Deus estará mexendo em papéis mexendo em processos causas na justiça o Senhor estará entrando com providência naquelas dívidas que aos olhos humanos você não tem como pagar mas o Deus da provisão o Deus do Salmo 23 ele vai entrar com providência essa oração vai trazer muitos testemunhos para quem é receber de coração aberto e com muita fé quem busca a Deus escute o que eu vou te falar você pode estar em um momento difícil e complicado agora espiritualmente falando num vale mas quem busca a Deus não morre no vale viu quem tem rotina espiritual não fica no vale pode até passar mas não fica não permanece não morre no vale eu venho hoje aqui como boca de Deus dizer que você já está saindo desse vale seja ele na área financeira profissional na sua saúde na vida sentimental enfim Deus diz que você já está saindo desse vale porque o seu milagre já foi colocado em movimento tem providência dele chegando em sua vida você crê toma posse você não vai ficar e nem permanecer nesse vale aí não é morada de quem confia em Deus vale não é morada de quem ora nós vamos orar e Deus vai te levar desse vale de lutas de dificuldades de pelejas de escassez de falta até um campo de bênçãos de fartura e abundância viu eu quero que você aqui nos comentários desse vídeo escreva já o seu nome só o primeiro nome para que eu possa apresentar a Deus escreve que eu espero escreve também a frase de poder de hoje escreve assim olha o poder dessa palavra o seu primeiro nome e essa frase eu estou saindo desse vale não é eu vou sair é eu estou saindo glória a Deus já quero que você se ainda não deixou o seu like o seu gostei o seu curtir nesse vídeo faça isso deixa agora o seu like se eu gostei o seu curtir porque esta é a senha que o facebook youtube precisam para que a nossa oração possa ser liberada e assim abençoe mais pessoas ainda né quando você terminar hoje de acompanhar essa oração eu quero que você tire alguns minutinhos do seu tempo para compartilhar essa oração com no mínimo hoje 23 pessoas essas pessoas serão abençoadas através de você e a benção de Deus ela fala sobre a lei da semeadura o que o homem planta o homem colhe eu tenho certeza que cada compartilhamento que você fizer vai ser uma benção para cada pessoa que você compartilhar e Deus também irá trazer uma vitória para você amém já prepara também um copo com água para que ela seja consagrada no finalzinho da nossa oração de hoje se você não me conhece e está recebendo essa mensagem essa oração pela primeira vez eu sou evangelizador Fábio Teruel não eu não acredito em coincidências eu acredito em Deus e se Deus está fazendo você receber essa mensagem é porque ele quer que eu cuide de você em oração e todos os dias eu vou orar pela tua vida é só você se inscrever aqui em nosso canal do Youtube não vai pagar absolutamente nada por isso está vendo uma palavrinha aqui inscrever sem letras vermelhas clica isso clica nessa palavra vê se agora apareceu o sinal de um sininho clica isso agora a palavra todas clica também pronto dessa forma todas as vezes que eu estiver aqui orando por você você vai receber um aviso no teu celular sem custo algum para receber a benção do dia já se inscreveu? aqui para frente é só betona na sua vida você já sai de baixo uma poderosa cobertura espiritual vamos orar essa oração do Salmo 23 vai trazer muitas bençãos para você viu? prepare então o seu coração eu estou aqui neste momento acreditando de fato que hoje quando eu orar quando eu clamar quando eu buscar a Deus pela sua vida o seu milagre estará batendo a sua porta amém? antes de orar eu quero apenas te dar uma direção você sabia que existe um mistério um segredo em nossas mãos? a mão direita ela representa a vida longa a benção que Deus coloca na mão direita é a benção da vida longa e na mão esquerda é a benção das riquezas da honra quando terminar a nossa oração de hoje você que a compartilhar com 23 pessoas no finalzinho da oração eu quero te abençoar com vida longa e prosperidade amém? o poderoso salmo 23 você pode de repente hoje ter que pedir emprestado mas já está próximo dia em que você terá até para emprestar Deus hoje manda dizer que você chegará a lugares com os quais nem sequer sonhou seu cálice irá transbordar e você irá experimentar a fartura a abundância de Deus em todas as áreas da sua vida a seca vai terminar na sua vida financeira vai terminar na sua vida sentimental a seca vai terminar na sua vida profissional começa hoje um tempo de fartura de prosperidade de portas abertas e de dupla honra o senhor o senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar em passos verdejantes leva-me para junto das águas de descanso refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte eu não temerei mal nenhum porque tu estás comigo o teu bordão e o teu cajado me consolam prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice faz transbordar bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor para tudo sempre agora estender a mão em sua direção e lá pela tua vida senhor tudo poderoso eu entro hoje em tua presença meu pai para pedir por essa pessoa que parou tudo só para receber essa oração Deus nós sabemos que tu é o Deus o mais do que o suficiente então eu peço pai traga agora para a vida dessa pessoa as oportunidades certas coloque a tua destra senhor sobre ela e a leve além acima dos sonhos que ela possui pai abra a frente dela porta de crescimento porta de avanço para que essa pessoa Deus possa até o final deste mês viver um tempo de mudanças viver Deus um tempo pai de prosperidade viver Deus um tempo da tua providência eu te peço Deus em nome de Jesus atinja essa pessoa nos próximos dias por uma inundação da tua bondade e dos teus favores levante você uma de suas mãos e repita comigo assim eu levanto a minha mão para o senhor meu Deus para que possa ser preenchida com todos os tipos de bênçãos Deus eu tomo posse da sua promessa que está em 2 Coríntios 2 9 que diz que me dará bênçãos que ultrapassarão o meu entendimento Deus eu tomo posse da sua promessa que está em Gênesis 12 2 que diz que me abençoará tanto mais tanto a ponto pai de me tornar uma bênção então abençoe Deus nesse momento os meus projetos os meus caminhos meus planos meus sonhos abençoa minha mente e eu também senhor pela fé tomo posse da promessa que está em Deuteronômio 28 6 que diz que se eu te colocar em primeiro lugar serei abençoado em tudo que eu fizer e eu creio que tu és fiel em tuas promessas e já lhe agradeço porque sei que mais rápido do que penso e imagino verei de fato e verdade todas elas se cumprindo em minha vida em nome de Jesus Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas levrai-nos do mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todos sempre você diz amém e você diz graças a Deus isso pegue agora seu copo com água Deus consagre agora esta água com teu poder com a tua unção com teu espírito que quando teu filho e tua filha beber dessa água Pai que essa água Senhor venha ter a unção do teu espírito para curar livrar libertar de todos os males que em cada gota desta água meu Deus venha ter a tua bênção quando teu filho e tua filha beber que sejam renovados e fortalecidos no Senhor em nome de Jesus amém glória a Deus beba agora dessa água isso ela será de fato uma bênção para você você será muito abençoado amém agora que você está debaixo da bênção da unção compartilhe a sua oração com 23 pessoas no Facebook copie o link do vídeo envia para 23 dos seus contatos no WhatsApp coloque no status do WhatsApp isso faz isso agora que eu espero não quebre esse propósito viu 23 pessoas eu estendo agora em sua direção as minhas duas mãos a mão direita e a mão esquerda abra o coração e receba essa bênção Senhor meu Deus essa pessoa meu Pai é alguém que espalha a tua palavra alguém que espalha a bênção ela quer trazer cada vez mais ovelhas para o teu reino por isso é que neste momento ela está compartilhando essa oração então Deus a abençoe agora com a vida longa e com prosperidade em nome de Jesus Glória a Deus amanhã você não pode perder mais um dia da nossa corrente de orações viu Deus Ele já ordenou e os seus anjos estão em caminho nas mãos deles aquilo pelo qual você tanto tem orado aquela resposta aquela promoção aquela cura aquela oportunidade prepare-se porque essa será a época da supremacia divina em sua vida Deus te abençoe eu já vou orar com você e por você nós estamos na campanha de orações do poderoso salmo 23 é o salmo da providência de Deus da mudança de cenário é o salmo em que Deus nos promete nos levar de um vale de lutas de dificuldades e pelejas até um campo de bênçãos né o salmo 23 é o salmo mais poderoso que tem de providência de resposta todas as vezes que você estiver precisando de uma resposta de uma mudança de cenário eu te dou essa direção viu de recorrer a poderosa oração do salmo 23 eu já quero inclusive que você escreva nos comentários desse vídeo em que era da sua vida você precisa de providência divina de mudança de cenário profissional financeira sentimental na sua saúde na saúde da alguém que você ama escreve sabe antes de começar essa live eu estava orando conversando com Deus e Deus colocou no meu coração algo que eu preciso te entregar ele fez hoje você dar o play nesse vídeo porque ele sabe que você está precisando dessa confirmação então preste atenção e receba isso em seu espírito Deus ele manda te dizer que a sua resposta ela já está a caminho o seu milagre já está em movimento ele diz assim ó eu já liberei a sua vitória e ela está prestes a chegar em suas mãos é isso o que Deus manda eu te dizer nesse exato momento escute isso é por você Deus ele não se engana para ele não existe obra do acaso Deus escolheu esse dia e decidiu este momento para falar com você através dessa mensagem Deus sabe o que fala com quem fala na hora que fala e sabe até quem usa para falar e Deus manda te dizer assim ó a sua resposta ela já está a caminho o seu milagre já está em movimento eu já liberei a sua vitória e ela está prestes a chegar em suas mãos você crê toma posse aleluia o salmista disse assim ó no momento em que você ora a maré da batalha já começa a mudar você possui uma rotina espiritual você se apega a Deus todos os dias no meio das nossas orações né por isso tranquiliza o seu coração tranquiliza o seu coração pois a providência de Deus já está chegando na sua vida amém essa não é hora de você abaixar a cabeça desanimar não é hora de você perseverar viu faça comigo essa campanha de orações até o finalzinho deste mês pois você você verá o rebuliço que Deus fará em sua vida olha eu estou falando com você sentindo a presença do todo poderoso nesse ambiente aqui é Deus mostrando no meu coração que hoje eu estou ministrando para alguém que está prestes a ver de fato tudo mudar em sua vida alguém que está perto de ver uma grande promessa se cumprir Deus mostra no meu coração que hoje eu estou orando por alguém que está prestes a ver uma porta abençoada abrindo a sua frente escute Apocalipse 3 nos diz que quando seguimos a palavra de Deus e o colocamos em primeiro lugar ele abre portas para nós que nenhum homem pode fechar então não duvide não questione apenas toma posse Deus vai abrir acessos na sua vida viu eu vejo que o inimigo estava tentando travar tentando manter essa porta fechada mas hoje o Senhor quebra as correntes vai desfazer os nós e vai entrar com providência na tua vida a oração que faremos hoje será um divisor de águas eu acredito que quando nós começarmos a orar hoje aqui Deus estará abrindo portas Deus estará mexendo em papéis mexendo em processos causas na justiça o Senhor estará entrando com providência naquelas dívidas que aos olhos humanos você não tem como pagar mas o Deus da provisão o Deus do Salmo 23 ele vai entrar com providência essa oração vai trazer muitos testemunhos para quem receber de coração aberto e com muita fé quem busca Deus escute o que eu vou te falar você pode estar em um momento difícil e complicado agora espiritualmente falando num vale mas quem busca Deus não morre no vale viu quem tem rotina espiritual não fica no vale pode até passar mas não fica não permanece não morre no vale eu venho hoje aqui como boca de Deus dizer que você já está saindo desse vale seja ele na área financeira profissional na sua saúde na vida sentimental enfim Deus diz que você já está saindo desse vale porque o seu milagre já foi colocado em movimento tem providência dele chegando em sua vida você crê toma posse você não vai ficar e nem permanecer nesse vale aí não é morada de quem confia em Deus vale não é morada de quem ora nós vamos orar e Deus vai te levar desse vale de lutas de dificuldades de pelejas de escassez de falta até um campo de bênçãos de fartura e abundância viu eu quero que você aqui nos comentários desse vídeo escreva já o seu nome só o primeiro nome para que eu possa apresentar a Deus escreve que eu espero escreve também a frase de poder de hoje escreve assim olha o poder dessa palavra o seu primeiro nome e essa frase eu estou saindo desse vale não é eu vou sair é eu estou saindo glória a Deus já quero que você se ainda não deixou o seu like o seu gostei o seu curtir nesse vídeo faça isso deixa agora o seu like se eu gostei o seu curtir porque esta é a senha que o facebook e o youtube precisam para que a nossa oração possa ser liberada e assim abençoe mais pessoas ainda quando você terminar hoje de acompanhar essa oração eu quero que você tire alguns minutinhos do seu tempo para compartilhar essa oração com no mínimo hoje 23 pessoas essas pessoas serão abençoadas através de você e a benção de Deus ela fala sobre a lei da semeadura o que o homem planta o homem colhe eu tenho certeza que cada compartilhamento que você fizer vai ser uma benção para cada pessoa que você compartilhar e Deus também irá trazer uma vitória para você amém já prepara também o copo com água para que ela seja consagrada no finalzinho da nossa oração de hoje se você não me conhece está recebendo essa mensagem essa oração pela primeira vez eu sou evangelizador Fábio Teruel não eu não acredito em coincidências eu acredito em Deus e se Deus está fazendo você receber essa mensagem é porque ele quer que eu cuide de você em oração e todos os dias eu vou orar pela tua vida é só você se inscrever aqui em nosso canal do Youtube não vai pagar absolutamente nada por isso está vendo uma palavrinha aqui inscrever sem letras vermelhas clica isso clica nessa palavra esse agora apareceu o sinal de um sininho clica isso agora a palavra todas clica também pronto dessa forma todas as vezes que eu estiver aqui orando você vai receber um aviso no seu celular sem custo algum para receber a benção do dia já se inscreveu? daqui para frente é só abertura na sua vida você já está de baixo uma poderosa cobertura espiritual vamos orar essa oração do Salmo 23 vai trazer muitas bençãos para você viu? prepare então o seu coração eu estou aqui neste momento acreditando de fato que hoje quando eu orar quando eu clamar quando eu buscar a Deus pela sua vida o seu milagre estará batendo a sua porta amém? antes de orar eu quero apenas te dar uma direção você sabia que existe um mistério um segredo em nossas mãos? a mão direita ela representa a vida longa a benção que Deus coloca na mão direita é a benção da vida longa e na mão esquerda é a benção das riquezas da honra quando terminar a nossa oração de hoje você que a compartilhar com 23 pessoas no finalzinho da oração eu quero te abençoar viu? com vida longa e prosperidade amém? o poderoso Salmo 23 você pode de repente hoje ter que pedir emprestado mas já está próximo dia em que você terá até para emprestar Deus hoje manda dizer que você chegará a lugares com os quais nem sequer sonhou seu cálice irá transbordar e você irá experimentar a fartura a abundância de Deus em todas as áreas da sua vida a seca vai terminar na sua vida financeira vai terminar na sua vida sentimental a seca vai terminar na sua vida profissional começa hoje um tempo de fartura de prosperidade de portas abertas e de dupla honra o Senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar em passo vendejantes leva-me para junto das águas de descanso refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte eu não temerei mal nenhum porque tu estás comigo o teu bordão e o teu cajado me consolam prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice faz transbordar bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para tudo sempre agora estender a mão em sua direção e orar pela tua vida Senhor tudo poderoso eu entro hoje em tua presença meu Pai para pedir por essa pessoa que parou tudo só para receber essa oração Deus nós sabemos que tu é o Deus o mais do que o suficiente então eu peço Pai traga agora para a vida dessa pessoa as oportunidades certas coloque a tua destra Senhor sobre ela e a leve além acima dos sonhos que ela possui Pai abra a frente dela portas de crescimento portas de avanço para que essa pessoa Deus possa até o final deste mês viver um tempo de mudanças viver Deus um tempo Pai de prosperidade viver Deus um tempo da tua providência eu te peço Deus em nome de Jesus atinge essa pessoa nos próximos dias por uma inundação da tua bondade e dos teus favores levante você uma de suas mãos e repita comigo assim eu levanto a minha mão para o Senhor meu Deus para que possa ser preenchida com todos os tipos de bênçãos Deus eu tomo posse da sua promessa que está em 2 Coríntios 2.9 que diz que me dará bênçãos que ultrapassarão o meu entendimento Deus eu tomo posse da sua promessa que está em Gênesis 12.2 que diz que me abençoará tanto mas tanto aponto Pai de me tornar uma bênção então abençoe Deus nesse momento os meus projetos os meus caminhos meus planos meus sonhos abençoe a minha mente e eu também Senhor pela fé tomo posse da promessa que está em Deuteronômio 28.6 que diz que se eu te colocar em primeiro lugar serei abençoado em tudo que eu fizer e eu creio que tu és fiel em tuas promessas e já lhe agradeço porque sei que mais rápido do que penso e imagino verei de fato e verdade todas elas se cumprindo em minha vida em nome de Jesus Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas levrai-nos do mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todos sempre você diz amém e você diz graças a Deus isso pegue agora seu copo com água Deus consagre agora esta água com teu poder com a tua unção com teu espírito que quando teu filho e tua filha beber dessa água Pai que essa água Senhor venha ter a unção do teu espírito para curar livrar libertar de todos os males que em cada gota desta água meu Deus venha ter a tua bênção quando teu filho e tua filha beber que sejam renovados e fortalecidos no Senhor em nome de Jesus amém glória a Deus beba agora dessa água isso ela será de fato uma bênção para você você será muito abençoado amém agora que você está debaixo da bênção da unção compartilhe a sua lação com 23 pessoas no Facebook copia o link do vídeo envia para 23 dos seus contatos no WhatsApp coloque no status do WhatsApp isso faz isso agora que eu espero não quebre esse propósito viu 23 pessoas eu estendo agora em sua direção as minhas duas mãos a mão direita e a mão esquerda abra o coração e receba essa bênção Senhor meu Deus essa pessoa meu Pai é alguém que espalha a tua palavra alguém que espalha a bênção ela quer trazer cada vez mais ovelhas para o teu reino por isso é que neste momento ela está compartilhando essa oração então Deus a abençoe agora com a vida longa e com prosperidade em nome de Jesus glória a Deus amanhã você não pode perder mais um dia da nossa corrente de orações viu Deus ele já ordenou e os seus anjos estão a caminho nas mãos deles aquilo pelo qual você tanto tem orado aquela resposta aquela promoção aquela cura aquela oportunidade prepare-se porque essa será a época da supremacia divina em sua vida Deus te abençoe eu já vou orar com você e por você nós estamos na campanha de orações do poderoso salmo 23 é o salmo da providência de Deus da mudança de cenário é o salmo em que Deus nos promete nos levar de um vale de lutas de dificuldades e pelejas até um campo de bênçãos o salmo 23 é o salmo mais poderoso que tem de providência de resposta todas as vezes que você estiver precisando de uma resposta de uma mudança de cenário eu te dou essa direção viu de recorrer a poderosa oração do salmo 23 eu já quero inclusive que você escreva nos comentários desse vídeo em que era da sua vida você precisa de providência divina de mudança de cenário profissional financeira sentimental na sua saúde na saúde da alguém que você ama escreve sabe antes de começar essa live eu estava orando conversando com Deus e Deus colocou no meu coração algo que eu preciso te entregar ele fez hoje você dar o play nesse vídeo porque ele sabe que você está precisando dessa confirmação então preste atenção e receba isso em seu espírito Deus ele manda te dizer que a sua resposta ela já está a caminho o seu milagre já está em movimento ele diz assim ó eu já liberei a sua vitória e ela está prestes a chegar em suas mãos é isso o que Deus manda eu te dizer nesse exato momento escute isso é para você Deus ele não se engana para ele não existe obra do acaso Deus escolheu esse dia e decidiu este momento para falar com você através dessa mensagem Deus sabe o que fala com quem fala na hora que fala e sabe até quem usa para falar e Deus manda te dizer assim ó a sua resposta ela já está a caminho o seu milagre já está em movimento eu já liberei a sua vitória e ela está prestes a chegar em suas mãos você crê toma posse aleluia o salmista disse assim ó no momento em que você ora a maré da batalha já começa a mudar você possui uma rotina espiritual você se apega a Deus todos os dias no meio das nossas orações né por isso tranquiliza o seu coração tranquiliza o seu coração pois a providência de Deus já está chegando na sua vida amém essa não é hora de você abaixar a cabeça desanimar não é hora de você perseverar viu faça comigo essa campanha de orações até o finalzinho deste mês pois você verá o rebuliço que Deus fará em sua vida olha eu estou falando com você sentindo a presença do Todo Poderoso nesse ambiente aqui é Deus mostrando no meu coração que hoje eu estou ministrando para alguém que está prestes a ver de fato tudo mudar em sua vida alguém que está perto de ver uma grande promessa a se cumprir Deus mostra no meu coração que hoje eu estou orando por alguém que está prestes a ver uma porta abençoada abrindo a sua frente escute Apocalipse 3 nos diz que quando seguimos a palavra de Deus e o colocamos em primeiro lugar ele abre portas para nós que nenhum homem pode fechar então não duvide não questione apenas toma posse Deus vai abrir acessos na sua vida viu eu vejo que o inimigo estava tentando travar tentando manter essa porta fechada mas hoje o Senhor quebra as correntes vai desfazer os nós e vai entrar com providência na tua vida a oração que faremos hoje será um divisor de águas eu acredito que quando nós começarmos a orar hoje aqui Deus estará abrindo portas Deus estará mexendo em papéis mexendo em processos causas na justiça o Senhor o Senhor estará entrando com providência naquelas dívidas que aos olhos humanos você não tem como pagar mas o Deus da provisão o Deus do Salmo 23 ele vai entrar com providência essa oração vai trazer muitos testemunhos para quem é receber de coração aberto e com muita fé quem busca Deus escute o que eu vou te falar você pode estar em um momento difícil e complicado agora espiritualmente falando num vale mas quem busca Deus não morre no vale viu quem tem rotina espiritual não fica no vale pode até passar mas não fica não permanece não morre no vale eu venho hoje aqui como boca de Deus dizer que você já está saindo desse vale seja ele na área financeira profissional na sua saúde na vida sentimental enfim Deus diz que você já está saindo desse vale porque o seu milagre já foi colocado em movimento tem providência dele chegando em sua vida você crê toma posse você não vai ficar e nem permanecer nesse vale aí não é morada de quem confia em Deus vale não é morada de quem ora nós vamos orar e Deus vai te levar desse vale de lutas de dificuldades de pelejas de escassez de falta até um campo de bênçãos de fartura e abundância viu eu quero que você aqui nos comentários desse vídeo escreva já o seu nome só o primeiro nome para que eu possa apresentar a Deus escreve que eu espero escreve também a frase de poder de hoje escreve assim ó olha o poder dessa palavra o seu primeiro nome e essa frase eu estou saindo desse vale não é eu vou sair é eu estou saindo glória a Deus já quero que você se ainda não deixou o seu like o seu gostei o seu curtir nesse vídeo faça isso deixa agora o seu like o seu gostei o seu curtir porque esta é a senha que o facebook e o youtube precisam para que a nossa oração possa ser liberada e assim abençoe mais pessoas ainda né quando você terminar hoje de acompanhar essa oração eu quero que você tire alguns minutinhos do seu tempo para compartilhar essa oração com no mínimo hoje 23 pessoas essas pessoas serão abençoadas através de você e a benção de Deus ela fala sobre a lei da semeadura o que o homem planta o homem colhe eu tenho certeza que cada compartilhamento que você fizer vai ser uma benção para cada pessoa que você compartilhar e Deus também irá trazer uma vitória para você amém já prepara também o copo com água para que ela seja consagrada no finalzinho da nossa oração de hoje se você não me conhece e está recebendo essa mensagem essa oração pela primeira vez eu sou evangelizador Fábio Teruel não eu não acredito em coincidências eu acredito em Deus e se Deus está fazendo você receber essa mensagem é porque ele quer que eu cuide de você em oração e todos os dias eu vou orar pela tua vida é só você se inscrever aqui em nosso canal do Youtube não vai pagar absolutamente nada por isso está vendo a palavrinha aqui inscrever sem letras vermelhas clica isso clica nessa palavra esse agora apareceu o sinal de um sininho clica isso agora a palavra todas clica também pronto dessa forma todas as vezes que eu estiver aqui orando possível você vai receber um aviso no teu celular sem custo algum para receber a bênção do dia já se inscreveu? daqui para frente é só abertura na sua vida você já está debaixo uma poderosa cobertura espiritual vamos orar essa oração do Salmo 23 vai trazer muitas bênçãos para você viu? prepare então o seu coração eu estou aqui neste momento acreditando de fato que hoje quando eu orar quando eu clamar quando eu buscar a Deus pela sua vida o seu milagre estará batendo a sua porta amém? antes de orar eu quero apenas te dar uma direção você sabia que existe um mistério um segredo em nossas mãos? a mão direita ela representa a vida longa a bênção que Deus coloca na mão direita é a bênção da vida longa e na mão esquerda é a bênção das riquezas da honra quando terminar a nossa oração de hoje você que a compartilhar com 23 pessoas no finalzinho da oração eu quero te abençoar viu? com vida longa e prosperidade amém? o poderoso salmo 23 você pode de repente hoje ter que pedir emprestado mas já está próximo dia em que você terá até para emprestar Deus hoje manda dizer que você chegará a lugares com os quais nem sequer sonhou seu cálice irá transbordar e você irá experimentar a fartura a abundância de Deus em todas as áreas da sua vida a seca vai terminar na sua vida financeira vai terminar na sua vida sentimental a seca vai terminar na sua vida profissional começa hoje um tempo de fartura de prosperidade de portas abertas e de dupla honra o senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar em passos vendejantes leva-me para junto das águas de descanso refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte eu não temerei mal nenhum porque tu estás comigo o teu bordão e o teu cajado me consolam prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice faz transbordar bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor para tudo sempre agora estender a mão em sua direção e olhar pela tua vida senhor tudo poderoso eu entro hoje em tua presença meu pai para pedir por essa pessoa que parou tudo só para receber essa oração Deus nós sabemos que tu é o Deus o mais do que o suficiente então eu peço pai traga agora para a vida dessa pessoa as oportunidades certas coloque a tua destra senhor sobre ela e a leve além acima dos sonhos que ela possui pai abra a frente dela portas de crescimento portas de avanço para que essa pessoa Deus possa até o final deste mês viver um tempo de mudanças viver Deus um tempo pai de prosperidade viver Deus um tempo da tua providência eu te peço Deus em nome de Jesus atinge essa pessoa nos próximos dias por uma inundação da tua bondade e dos teus favores levante você uma de suas mãos e repita comigo assim eu levanto a minha mão para o senhor meu Deus para que possa ser preenchida com todos os tipos de bênçãos Deus eu tomo posse da sua promessa que está em 2 Coríntios 2.9 que diz que me dará bênçãos que ultrapassarão o meu entendimento Deus eu tomo posse da sua promessa que está em Gênesis 12.2 que diz que me abençoará tanto mas tanto a ponto pai de me tornar uma bênção então abençoe Deus nesse momento os meus projetos os meus caminhos meus planos meus sonhos abençoe a minha mente e eu também senhor pela fé tomo posse da promessa que está em Deuteronômio 28.6 que diz que se eu te colocar em primeiro lugar serei abençoado em tudo que eu fizer e eu creio que tu és fiel em tuas promessas e já lhe agradeço porque sei que mais rápido do que penso e imagino verei de fato e verdade todas elas se cumprindo em minha vida em nome de Jesus Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todos sempre você diz amém e você diz graças a Deus isso pegue agora o seu copo com água Deus consagre agora esta água com teu poder com a tua unção com teu espírito que quando teu filho e tua filha beber dessa água Pai que essa água Senhor venha ter a unção do teu espírito para curar livrar libertar de todos os males que em cada gota desta água meu Deus venha ter a tua bênção quando teu filho e a tua filha beber que sejam renovados e fortalecidos no Senhor em nome de Jesus amém glória a Deus beba agora dessa água isso ela será de fato uma bênção para você você será muito abençoado amém agora que você está debaixo da bênção da unção compartilhe a sua relação com 23 pessoas no Facebook copie o link do vídeo envie para 23 dos seus contatos no WhatsApp coloque no status no WhatsApp isso faz isso agora que eu espero não quebre esse propósito viu 23 pessoas eu estendo agora em sua direção as minhas duas mãos a mão direita e a mão esquerda abra o coração e receba essa bênção Senhor meu Deus essa pessoa meu Pai é alguém que espalhe a tua palavra alguém que espalhe a bênção ela quer trazer cada vez mais ovelhas para o teu reino por isso é que neste momento ela está compartilhando essa oração então Deus a abençoe agora com a vida longa e com prosperidade em nome de Jesus glória a Deus amanhã você não pode perder mais um dia da nossa corrente de orações viu Deus ele já ordenou e os seus anjos estão em caminho nas mãos deles aquilo pelo qual você tanto tem orado aquela resposta aquela promoção aquela cura aquela oportunidade prepare-se porque essa será a época da supremacia divina em sua vida Deus te abençoe eu já vou orar com você e por você nós estamos na campanha de orações do poderoso Salmo 23 é o Salmo da providência de Deus da mudança de cenário é o Salmo em que Deus nos promete nos levar de um vale de lutas de dificuldades e pelejas até um campo de bênçãos o Salmo 23 é o Salmo mais poderoso que tem de providência de resposta todas as vezes que você estiver precisando de uma resposta de uma mudança de cenário eu te dou essa direção viu de recorrer a poderosa oração do Salmo 23 eu já quero inclusive que você escreva nos comentários desse vídeo em que era da sua vida você precisa de providência divina de mudança de cenário profissional financeira sentimental na sua saúde na saúde da alguém que você ama escreve sabe antes de começar essa live eu estava orando conversando com Deus e Deus colocou no meu coração algo que eu preciso te entregar ele fez hoje você dar o play nesse vídeo porque ele sabe que você está precisando dessa confirmação então preste atenção e receba isso em seu espírito Deus ele manda te dizer que a sua resposta ela já está a caminho o seu milagre já está em movimento ele diz assim eu já liberei a sua vitória e ela está prestes a chegar em suas mãos é isso o que Deus manda eu te dizer nesse exato momento escute isso é pra você Deus ele não se engana pra ele não existe obra do acaso Deus escolheu esse dia que decidiu este momento pra falar com você através dessa mensagem Deus sabe o que fala com quem fala na hora que fala e sabe até quem usa pra falar e Deus manda te dizer assim a sua resposta ela já está a caminho o seu milagre já está em movimento eu já liberei a sua vitória e ela está prestes a chegar em suas mãos você crê toma posse aleluia o salmista disse assim no momento em que você ora a maré da batalha já começa a mudar você possui uma rotina espiritual você se apega a Deus todos os dias no meio das nossas orações né por isso tranquiliza o seu coração tranquiliza o seu coração pois a providência de Deus já está chegando na sua vida amém essa não é hora de você abaixar a cabeça desanimar não é hora de você perseverar viu faça comigo essa campanha de orações até o finalzinho deste mês pois você verá o rebuliço que Deus fará em sua vida olha eu estou falando com você sentindo a presença do Todo Poderoso nesse ambiente aqui é Deus mostrando no meu coração que hoje eu estou ministrando para alguém que está prestes a ver de fato tudo mudar em sua vida alguém que está perto de ver uma grande promessa se cumprir Deus mostra o meu coração que hoje estou orando por alguém que está prestes a ver uma porta abençoada abrindo a sua frente escute Apocalipse 3 nos diz que quando seguimos a palavra de Deus e o colocamos em primeiro lugar ele abre portas para nós que nenhum homem pode fechar então não duvide não questione apenas toma posse Deus vai abrir acessos na sua vida viu eu vejo que inimigo estava tentando travar tentando manter essa porta fechada mas hoje o Senhor quebra as correntes vai desfazer os nós e vai entrar com providência na tua vida a oração que faremos hoje será um divisor de águas eu acredito que quando nós começarmos a orar hoje aqui Deus estará abrindo portas Deus estará mexendo em papéis mexendo em processos causas na justiça o Senhor estará entrando com providência naquelas dívidas que aos olhos humanos você não tem como pagar mas o Deus da provisão o Deus do Salmo 23 ele vai entrar com providência essa oração vai trazer muitos testemunhos para quem é receber de coração aberto e com muita fé quem busca a Deus escute o que eu vou te falar você pode estar em um momento difícil e complicado agora espiritualmente falando num vale mas quem busca a Deus não morre no vale viu? quem tem rotina espiritual não fica no vale pode até passar mas não fica não permanece não morre no vale eu venho hoje aqui como boca de Deus dizer que você já está saindo desse vale seja ele na área financeira profissional na sua saúde na vida sentimental enfim Deus diz que você já está saindo desse vale porque o seu milagre já foi colocado em movimento tem providência dele chegando em sua vida você crê? toma posse você você não vai ficar e nem permanecer nesse vale aí não é morada de quem confia em Deus vale não é morada de quem ora nós vamos orar e Deus vai te levar desse vale de lutas de dificuldades de pelejas de escassez de falta até um campo de bênçãos de fartura e abundância viu? eu quero que você aqui nos comentários desse vídeo escreva já o seu nome só o primeiro nome para que eu possa apresentar a Deus escreve que eu espero escreve também a frase de poder de hoje escreve assim olha o poder dessa palavra seu primeiro nome e essa frase eu estou saindo desse vale não é eu vou sair é eu estou saindo glória a Deus já quero que você se ainda não deixou o seu like o seu gostei o seu curtir nesse vídeo faça isso deixa agora o seu like o seu gostei o seu curtir porque esta é a senha que o facebook e o youtube precisam para que a nossa oração possa ser liberada e assim abençoe mais pessoas ainda né quando você terminar hoje de acompanhar essa oração eu quero que você tire alguns minutinhos do seu tempo para compartilhar essa oração com no mínimo hoje 23 pessoas essas pessoas serão abençoadas através de você e a benção de Deus ela fala sobre a lei da semeadura o que o homem planta o homem colhe eu tenho certeza que cada compartilhamento que você fizer vai ser uma benção para cada pessoa que você compartilhar e Deus também irá trazer uma vitória para você amém já prepara também um copo com água para que ela seja consagrada no finalzinho da nossa oração de hoje se você não me conhece e está recebendo essa mensagem essa oração pela primeira vez eu sou evangelizador Fábio Teruel não eu não acredito em coincidências eu acredito em Deus e se Deus está fazendo você receber essa mensagem é porque ele quer que eu cuide de você em oração e todos os dias eu vou orar pela tua vida é só você se inscrever aqui em nosso canal do Youtube não vai pagar absolutamente nada por isso está vendo uma palavrinha aqui inscrever sem letras vermelhas clica isso clica nessa palavra esse agora apareceu o sinal de um sininho clica isso agora a palavra todas clica também pronto dessa forma todas as vezes que eu estiver aqui orando por você você vai receber um aviso no teu celular sem custo algum para receber a bênção do dia já se inscreveu? aqui para frente é só betona na sua vida você já está de baixo uma poderosa cobertura espiritual vamos orar essa oração do salmo 23 vai trazer muitas bênçãos para você viu? prepare então o seu coração eu estou aqui neste momento acreditando de fato que hoje quando eu orar quando eu clamar quando eu buscar a Deus pela sua vida o seu milagre estará batendo a sua porta amém? antes de orar eu quero apenas te dar uma direção você sabia que existe um mistério um segredo em nossas mãos? a mão direita ela representa a vida longa a bênção que Deus coloca na mão direita é a bênção da vida longa e na mão esquerda é a bênção das riquezas da honra quando terminar a nossa oração de hoje você que a compartilhar com 23 pessoas no finalzinho da oração eu quero te abençoar viu? com vida longa e prosperidade amém? o poderoso salmo 23 você pode de repente hoje ter que pedir emprestado mas já está próximo dia em que você terá até para emprestar Deus hoje manda dizer que você chegará a lugares com os quais nem sequer sonhou seu cálice seu cálice será transbordar e você irá experimentar a fartura a abundância de Deus em todas as áreas da sua vida a seca vai terminar na sua vida financeira vai terminar na sua vida sentimental a seca vai terminar na sua vida profissional começa hoje um tempo de fartura de prosperidade de portas abertas e de dupla honra o senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar em passos de emergentes leva-me para junto das águas de descanso refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte eu não temerei mal nenhum porque tu estás comigo o teu bordão e o teu cajado me consolam prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice faz transbordar bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor para tudo sempre agora estender a mão em sua direção e olhar pela tua vida senhor tudo poderoso eu entro hoje em tua presença meu pai para pedir por essa pessoa que parou tudo só para receber essa oração Deus nós sabemos que tu é o Deus o mais do que o suficiente então eu peço pai traga agora para a vida dessa pessoa as oportunidades certas coloque a tua destra senhor sobre ela e a leve além acima dos sonhos que ela possui pai abra a frente dela portas de crescimento portas de avanço para que essa pessoa Deus possa até o final deste mês viver um tempo de mudanças viver Deus um tempo pai de prosperidade viver Deus um tempo da tua providência eu te peço Deus em nome de Jesus atinge essa pessoa nos próximos dias por uma inundação da tua bondade e dos teus favores levante você uma de suas mãos e repita comigo assim eu levanto a minha mão para o senhor meu Deus para que possa ser preenchida com todos os tipos de bênçãos Deus eu tomo posse da sua promessa que está em 2 Coríntios 2,9 que diz que me dará bênçãos que ultrapassarão o meu entendimento Deus eu tomo posse da sua promessa que está lá em Gênesis 12,2 que diz que me abençoará tanto mas tanto a ponto pai de me tornar uma bênção então abençoe Deus nesse momento os meus projetos os meus caminhos meus planos meus sonhos abençoa a minha mente e eu também senhor pela fé tomo posse da promessa que está em Deuteronômio 28,6 que diz que se eu te colocar em primeiro lugar serei abençoado em tudo que eu fizer e eu creio que tu és fiel em tuas promessas e já lhe agradeço porque sei que mais rápido do que penso e imagino verei de fato e verdade todas elas se cumprindo em minha vida em nome de Jesus Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas levrai-nos do mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todos sempre você diz amém e você diz graças a Deus isso pegue agora seu copo com água Deus consagre agora esta água com teu poder com a tua unção com teu espírito que quando teu filho e tua filha beber dessa água Pai que essa água Senhor venha ter a unção do teu espírito para curar livrar libertar de todos os males que em cada gota desta água meu Deus venha ter a tua bênção quando teu filho e tua filha beber que sejam renovados e fortalecidos no Senhor em nome de Jesus amém glória a Deus beba agora dessa água isso ela será de fato uma bênção para você você será muito abençoado amém agora que você está debaixo da bênção da unção compartilhe a sua oração com 23 pessoas no Facebook copie o link do vídeo envie para 23 dos seus contatos no WhatsApp coloque no status do WhatsApp isso faz isso agora que eu espero não quebre esse propósito viu 23 pessoas eu estendo agora em sua direção as minhas duas mãos a mão direita e a mão esquerda abra o coração e receba essa bênção Senhor meu Deus essa pessoa meu pai é alguém que espalha a tua palavra alguém que espalha a bênção ela quer trazer cada vez mais ovelhas para o teu reino por isso é que neste momento ela está compartilhando essa oração então Deus a abençoe agora com a vida longa e com prosperidade em nome de Jesus glória a Deus amanhã você não pode perder mais um dia da nossa corrente de orações viu Deus ele já ordenou e os seus anjos estão no caminho nas mãos deles aquilo pelo qual você tanto tem orado aquela resposta aquela promoção aquela cura aquela oportunidade prepare-se porque essa será a época da supremacia divina em sua vida Deus te abençoe eu já vou orar com você e por você nós estamos na campanha de orações do poderoso salmo 23 é o salmo da providência de Deus da mudança de cenário é o salmo em que Deus nos promete nos levar de um vale de lutas de dificuldades e pelejas até um campo de bênçãos o salmo 23 é o salmo mais poderoso que tem de providência de resposta todas as vezes que você estiver precisando de uma resposta de uma mudança de cenário eu te dou essa direção viu de recorrer a poderosa oração do salmo 23 eu já quero inclusive que você escreva nos comentários desse vídeo em que era da sua vida você precisa de providência divina de mudança de cenário profissional financeira sentimental na sua saúde na saúde da alguém que você ama escreve sabe antes de começar essa live eu estava orando conversando com Deus e Deus colocou no meu coração algo que eu preciso te entregar ele fez hoje você dar o play nesse vídeo porque ele sabe que você está precisando dessa confirmação então preste atenção e receba isso em seu espírito Deus ele manda te dizer que a sua resposta ela já está a caminho o seu milagre já está em movimento ele diz assim eu já liberei a sua vitória e ela está prestes a chegar em suas mãos é isso o que Deus manda eu te dizer nesse exato momento escute isso é pra você Deus ele não se engana pra ele não existe obra do acaso Deus escolheu esse dia e decidiu este momento pra falar com você através dessa mensagem Deus sabe o que fala com quem fala na hora que fala e sabe até quem usa pra falar e Deus manda te dizer assim a sua resposta ela já está a caminho o seu milagre já está em movimento eu já liberei a sua vitória e ela está prestes a chegar em suas mãos você crê toma posse aleluia o salmista disse assim no momento em que você ora a maré da batalha já começa a mudar você possui uma rotina espiritual você se apega a Deus todos os dias no meio das nossas orações né por isso tranquiliza o seu coração tranquiliza o seu coração pois a providência de Deus já está chegando na sua vida amém essa não é hora de você abaixar a cabeça desanimar não é hora de você perseverar viu faça comigo essa campanha de orações até o finalzinho deste mês pois você verá o rebuliço que Deus fará em sua vida olha eu estou falando com você sentindo a presença do Todo Poderoso nesse ambiente aqui é Deus mostrando no meu coração que hoje eu estou ministrando para alguém que está prestes a ver de fato tudo mudar em sua vida alguém que está perto de ver uma grande promessa se cumprir Deus mostra no meu coração que hoje eu estou orando por alguém que está prestes a ver uma porta abençoada abrindo a sua frente escute Apocalipse 3 nos diz que quando seguimos a palavra de Deus e o colocamos em primeiro lugar ele abre portas para nós que nenhum homem pode fechar então não duvide não questione apenas toma posse Deus vai abrir acessos na sua vida viu eu vejo que o inimigo estava tentando travar tentando manter essa porta fechada mas hoje o Senhor quebra as correntes vai desfazer os nós e vai entrar com providência na tua vida a oração que faremos hoje será um divisor de águas eu acredito que quando nós começarmos a orar hoje aqui Deus estará abrindo portas Deus estará mexendo em papéis mexendo em processos causas na justiça o Senhor estará entrando com providência naquelas dívidas que aos olhos humanos você não tem como pagar mas o Deus da provisão o Deus do Salmo 23 ele vai entrar com providência essa oração vai trazer muitos testemunhos para quem é receber de coração aberto e com muita fé quem busca a Deus escute o que eu vou te falar você pode estar em um momento difícil e complicado agora espiritualmente falando num vale mas quem busca a Deus não morre no vale viu quem tem rotina espiritual não fica no vale pode até passar mas não fica não permanece não morre no vale eu venho hoje aqui como boca de Deus dizer que você já está saindo desse vale seja ele na área financeira profissional na sua saúde na vida sentimental enfim Deus diz que você já está saindo desse vale porque o seu milagre já foi colocado em movimento tem providência dele chegando em sua vida você crê toma posse você não vai ficar e nem permanecer nesse vale aí não é morada de quem confia em Deus vale não é morada de quem ora nós vamos orar e Deus vai te levar desse vale de lutas de dificuldades de pelejas de escassez de falta até um campo de bênçãos de fartura e abundância viu eu quero que você aqui nos comentários desse vídeo escreva já o seu nome só o primeiro nome para que eu possa apresentar a Deus escreve que eu espero escreve também a frase de poder de hoje escreve assim olha o poder dessa palavra o seu primeiro nome e essa frase eu estou saindo desse vale não é eu vou sair é eu estou saindo glória a Deus já quero que você se ainda não deixou o seu like o seu gostei o seu curtir nesse vídeo faça isso deixa agora o seu like se eu gostei o seu curtir porque esta é a senha que o facebook e o youtube precisam para que a nossa oração possa ser liberada e assim abençoe mais pessoas ainda né quando você terminar hoje de acompanhar essa oração eu quero que você tire alguns minutinhos do seu tempo para compartilhar essa oração com no mínimo hoje 23 pessoas essas pessoas serão abençoadas através de você e a benção de Deus ela fala sobre a lei da semeadura o que o homem planta o homem colhe eu tenho certeza que cada compartilhamento que você fizer vai ser uma benção para cada pessoa que você compartilhar e Deus também irá trazer uma vitória para você amém já prepara também o copo com água para que ela seja consagrada no finalzinho da nossa oração de hoje se você não me conhece está recebendo essa mensagem essa oração pela primeira vez eu sou evangelizador Fábio Teruel não eu não acredito em coincidências eu acredito em Deus e se Deus está fazendo você receber essa mensagem é porque ele quer que eu cuide de você em oração e todos os dias eu vou orar pela tua vida é só você se inscrever aqui em nosso canal do Youtube não vai pagar absolutamente nada por isso está vendo a palavrinha aqui inscrever sem letras vermelhas clica isso clica nessa palavra vê se agora apareceu o sinal de um sininho clica isso agora a palavra todas clica também pronto dessa forma todas as vezes que eu estiver aqui orando por você você vai receber um aviso no seu celular sem custo algum para receber a bênção do dia já se inscreveu? aqui para frente é só abertura na sua vida você já está debaixo uma poderosa cobertura espiritual vamos orar essa oração do Salmo 23 vai trazer muitas bênçãos para você viu? prepare então o seu coração eu estou aqui neste momento acreditando de fato que hoje quando eu orar quando eu clamar quando eu buscar a Deus pela sua vida o seu milagre estará batendo a sua porta amém? antes de orar eu quero apenas te dar uma direção você sabia que existe um mistério um segredo em nossas mãos? a mão direita ela representa a vida longa a bênção que Deus coloca na mão direita é a bênção da vida longa e na mão esquerda é a bênção das riquezas da honra quando terminar a nossa oração de hoje você que a compartilhar com 23 pessoas no finalzinho da oração eu quero te abençoar viu? com vida longa e prosperidade amém? o poderoso salmo 23 você pode de repente hoje ter que pedir emprestado mas já está próximo dia em que você terá até para emprestar Deus hoje manda dizer que você chegará a lugares com os quais nem sequer sonhou seu cálice irá transbordar e você irá experimentar a fartura a abundância de Deus em todas as áreas da sua vida a seca vai terminar na sua vida financeira vai terminar na sua vida sentimental a seca vai terminar na sua vida profissional começa hoje um tempo de fartura de prosperidade de portas abertas e de dupla e de dupla honra o Senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar em passo de antejantes leva-me para junto das águas de escanso refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte eu não temerei mal nenhum porque tu estás comigo o teu bordão e o teu cajado me consolam prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice faz transbordar bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para tudo sempre agora estender a mão em sua direção e olhar pela tua vida Senhor tudo poderoso eu entro hoje em tua presença meu Pai para pedir por essa pessoa que parou tudo só para receber essa oração Deus nós sabemos que tu é o Deus o mais do que o suficiente então eu peço Pai traga agora para a vida dessa pessoa as oportunidades certas coloque a tua destra Senhor sobre ela e a leve além acima dos sonhos que ela possui Pai abra a frente dela portas de crescimento portas de avanço para que essa pessoa Deus possa até o final deste mês viver um tempo de mudanças viver Deus um tempo Pai de prosperidade viver Deus um tempo da tua providência eu te peço Deus em nome de Jesus atinge essa pessoa nos próximos dias por uma inundação da tua bondade e dos teus favores levante você uma das suas mãos e repita comigo assim eu levanto a minha mão para o Senhor meu Deus para que possa ser preenchida com todos os tipos de bênçãos Deus eu tomo posse da sua promessa que está em 2 Coríntios 2 9 que diz que me dará bênçãos que ultrapassarão o meu entendimento Deus eu tomo posse da sua promessa que está em Gênesis 12 2 que diz que me abençoará tanto mas tanto a ponto Pai de me tornar uma bênção então abençoe Deus nesse momento os meus projetos os meus caminhos meus planos meus sonhos abençoa minha mente e eu também Senhor pela fé tomo posse da promessa que está em Deuteronômio 28 6 que diz que se eu te colocar em primeiro lugar serei abençoado em tudo que eu fizer e eu creio que tu és fiel em tuas promessas e já lhe agradeço porque sei que mais rápido do que penso e imagino verei de fato e verdade todas elas se cumprindo em minha vida em nome de Jesus Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todos sempre você diz amém e você diz graças a Deus isso pegue agora seu copo com água Deus consagre agora esta água com teu poder com a tua unção com teu espírito que quando teu filho e tua filha beber dessa água Pai que essa água Senhor venha ter a unção do teu espírito para curar livrar libertar de todos os males que em cada gota desta água meu Deus venha ter a tua bênção quando teu filho e tua filha beber que sejam renovados e fortalecidos no Senhor em nome de Jesus amém glória a Deus beba agora beba agora dessa água isso ela será de fato uma bênção para você você será muito abençoado amém agora que você está debaixo da bênção da unção compartilhe a sua relação com 23 pessoas no Facebook copie o link do vídeo envie para 23 dos seus contatos no WhatsApp coloque no status do WhatsApp isso faz isso agora que eu espero não quebre esse propósito viu 23 pessoas eu estendo agora em sua direção as minhas duas mãos a mão direita e a mão esquerda abra o coração e receba essa bênção Senhor meu Deus essa pessoa meu Pai é alguém que espalhe a tua palavra alguém que espalhe a bênção ela quer trazer cada vez mais ovelhas para o teu reino por isso é que neste momento ela está compartilhando essa oração então Deus a abençoe agora com a vida longa e com prosperidade em nome de Jesus Glória a Deus amanhã você não pode perder mais um dia da nossa corrente de orações viu Deus Ele já ordenou e os seus anjos estão no caminho nas mãos deles aquilo pelo qual você tanto tem orado aquela resposta aquela promoção aquela cura aquela oportunidade prepare-se porque essa será a época da supremacia divina em sua vida Deus te abençoe eu já vou orar com você e por você nós estamos na campanha de orações do poderoso salmo 23 é o salmo da providência de Deus na mudança de cenário é o salmo em que Deus nos promete nos levar de um vale de lutas de dificuldades e pelejas até um campo de bênçãos o salmo 23 é o salmo mais poderoso que tem de providência de resposta todas as vezes que você estiver precisando de uma resposta de uma mudança de cenário eu te dou essa direção viu de recorrer a poderosa oração do salmo 23 eu já quero inclusive que você escreva nos comentários desse vídeo em que era da sua vida você precisa de providência divina de mudança de cenário profissional financeira sentimental na sua saúde na saúde da alguém que você ama escreve sabe antes de começar essa live eu estava orando conversando com Deus e Deus colocou no meu coração algo que eu preciso te entregar ele fez hoje você dar o play nesse vídeo porque ele sabe que você está precisando dessa confirmação então preste atenção e receba isso em seu espírito Deus ele manda te dizer que a sua resposta ela já está a caminho o seu milagre já está em movimento ele diz assim eu já liberei a sua vitória e ela está prestes a chegar em suas mãos é isso o que Deus manda eu te dizer nesse exato momento escute isso é pra você Deus ele não se engana pra ele não existe obra do acaso Deus escolheu esse dia e decidiu este momento pra falar com você através dessa mensagem Deus sabe o que fala com quem fala na hora que fala e sabe até quem usa pra falar e Deus manda te dizer assim ó a sua resposta ela já está a caminho o seu milagre já está em movimento eu já liberei a sua vitória e ela está prestes a chegar em suas mãos você crê toma posse aleluia o salmista disse assim ó no momento em que você ora a maré da batalha já começa a mudar você possui uma rotina espiritual você se apega a Deus todos os dias no meio das nossas orações né por isso tranquiliza o seu coração tranquiliza o seu coração pois a providência de Deus já está chegando na sua vida amém essa não é hora de você abaixar a cabeça desanimar não é hora de você perseverar viu faça comigo essa campanha de orações até o finalzinho deste mês pois você verá o rebuliço que Deus fará em sua vida olha eu estou falando com você sentindo a presença do Todo Poderoso nesse ambiente aqui é Deus mostrando no meu coração que hoje eu estou ministrando para alguém que está prestes a ver de fato tudo mudar em sua vida alguém que está perto de ver uma grande promessa se cumprir Deus mostra no meu coração que hoje eu estou orando por alguém que está prestes a ver uma porta abençoada abrindo a sua frente escute Apocalipse 3 nos diz que quando seguimos a palavra de Deus e o colocamos em primeiro lugar ele abre portas para nós que nenhum homem pode fechar então não duvide não questione apenas toma posse Deus vai abrir acessos na sua vida viu eu vejo que o inimigo estava tentando travar tentando manter essa porta fechada mas hoje o Senhor quebra as correntes vai desfazer os nós e vai entrar com providência na tua vida a oração que faremos hoje será um divisor de águas eu acredito que quando nós começarmos a orar hoje aqui Deus estará abrindo portas Deus estará mexendo em papéis mexendo em processos causas na justiça o Senhor estará entrando com providência naquelas dívidas que aos olhos humanos você não tem como pagar mas o Deus da provisão o Deus do Salmo 23 ele vai entrar com providência essa oração vai trazer muitos testemunhos para quem receber de coração aberto e com muita fé quem busca Deus escute o que eu vou te falar você pode estar em um momento difícil e complicado agora espiritualmente falando num vale mas quem busca a Deus não morre no vale viu quem tem rotina espiritual não fica no vale pode até passar mas não fica não permanece não morre no vale eu venho hoje aqui como boca de Deus dizer que você já está saindo desse vale seja ele na área financeira profissional na sua saúde na vida sentimental enfim Deus diz que você já está saindo desse vale porque o seu milagre já foi colocado em movimento tem providência dele chegando em sua vida você crê toma posse você não vai ficar e nem permanecer nesse vale aí não é morada de quem confia em Deus vale não é morada de quem ora nós vamos orar e Deus vai te levar desse vale de lutas de dificuldades de pelejas de escassez de falta até um campo de bênçãos de fartura e abundância viu eu quero que você aqui nos comentários desse vídeo escreva já o seu nome só o primeiro nome para que eu possa apresentar a Deus escreve que eu espero escreve também a frase de poder de hoje escreve assim olha o poder dessa palavra o seu primeiro nome e essa frase eu estou saindo desse vale não é eu vou sair é eu estou saindo glória a Deus já quero que você se ainda não deixou o seu like o seu gostei o seu curtir nesse vídeo faça isso deixa agora o seu like se eu gostei o seu curtir porque esta é a senha que o facebook e o youtube precisam para que a nossa oração possa ser liberada e assim abençoe mais pessoas ainda né quando você terminar hoje de acompanhar essa oração eu quero que você tire alguns minutinhos do seu tempo para compartilhar essa oração com no mínimo hoje 23 pessoas essas pessoas serão abençoadas através de você e a bênção de Deus ela fala sobre a lei da semeadura o que o homem planta o homem colhe eu tenho certeza que cada compartilhamento que você fizer vai ser uma bênção para cada pessoa que você compartilhar e Deus também irá trazer uma vitória para você amém já prepara também o copo com água para que ela seja consagrada no finalzinho da nossa oração de hoje se você não me conhece está recebendo essa mensagem essa oração pela primeira vez eu sou evangelizador Fábio Teruel não eu não acredito em coincidências eu acredito em Deus esse Deus está fazendo você receber essa mensagem é porque ele quer que eu cuide de você em oração e todos os dias eu vou orar pela tua vida é só você se inscrever aqui em nosso canal do Youtube não vai pagar absolutamente nada por isso está vendo uma palavrinha aqui inscrever sem letras vermelhas clica isso clica nessa palavra vê se agora apareceu o sinal de um sininho clica isso agora a palavra todas clica também pronto dessa forma todas as vezes que eu estiver aqui orando por você você vai receber um aviso no teu celular sem custo algum para receber a bênção do dia já se inscreveu? aqui para frente é só betona na sua vida você já está debaixo uma poderosa cobertura espiritual vamos orar essa oração do Salmo 23 vai trazer muitas bênçãos para você viu? prepare então o seu coração eu estou aqui neste momento acreditando de fato que hoje quando eu orar quando eu clamar quando eu buscar a Deus pela sua vida o seu milagre estará batendo a sua porta amém? antes de orar eu quero apenas te dar uma direção você sabia que existe um mistério um segredo em nossas mãos? a mão direita ela representa a vida longa a bênção que Deus coloca na mão direita é a bênção da vida longa e na mão esquerda é a bênção das riquezas da honra quando terminar a nossa oração de hoje você que a compartilhar com 23 pessoas no finalzinho da oração eu quero te abençoar viu? com vida longa e prosperidade amém? o poderoso Salmo 23 você pode de repente hoje ter que pedir emprestado mas já está próximo dia em que você terá até para emprestar Deus hoje manda dizer que você chegará a lugares com os quais nem sequer sonhou seu cálice irá transbordar e você irá experimentar a fartura a abundância de Deus em todas as áreas da sua vida a seca vai terminar na sua vida financeira vai terminar na sua vida sentimental a seca vai terminar na sua vida profissional começa hoje um tempo de fartura de prosperidade de portas abertas e de dupla honra o senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar em passo de abderjantes leva-me para junto das águas de descanso refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte eu não temerei mal nenhum porque tu estás comigo o teu bordão e o teu cajado me consolam prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice faz transbordar bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor para tudo sempre agora estender a mão em sua direção e olhar pela tua vida senhor tudo poderoso eu entro hoje em tua presença meu pai para pedir por essa pessoa que parou tudo só para receber essa oração Deus nós sabemos que tu é o Deus o mais do que o suficiente então eu peço pai traga agora para a vida dessa pessoa as oportunidades certas coloque a tua destra senhor sobre ela e a leve além acima dos sonhos que ela possui pai abra a frente dela portas de crescimento portas de avanço para que essa pessoa Deus possa até o final deste mês viver um tempo de mudanças viver Deus um tempo pai de prosperidade viver Deus um tempo da tua providência eu te peço Deus em nome de Jesus atinge essa pessoa nos próximos dias por uma inundação da tua bondade e dos teus favores levante você uma das suas mãos e repita comigo assim eu levanto a minha mão para o senhor meu Deus para que possa ser preenchida com todos os tipos de bênçãos Deus eu tomo posse da sua promessa que está em 2 Coríntios 2,9 que diz que me dará bênçãos que ultrapassarão o meu entendimento Deus eu tomo posse da sua promessa que está lá em Gênesis 12,2 que diz que me abençoará tanto mas tanto a ponto pai de me tornar uma bênção então abençoe Deus nesse momento os meus projetos os meus caminhos meus planos meus sonhos abençoa a minha mente e eu também senhor pela fé tomo posse da promessa que está em Deuteronômio 28,6 que diz que se eu te colocar em primeiro lugar serei abençoado em tudo que eu fizer e eu creio que tu és fiel em tuas promessas e já lhe agradeço porque sei que mais rápido do que penso e imagino verei de fato e verdade todas elas se cumprindo em minha vida em nome de Jesus Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todos sempre você diz amém e você diz graças a Deus é isso pegue agora o seu copo com água Deus consagre agora esta água com teu poder com a tua unção com teu espírito que quando teu filho e a tua filha beber dessa água pai que essa água Senhor venha ter a unção do teu espírito para curar livrar libertar de todos os males que em cada gota desta água meu Deus venha ter a tua bênção quando teu filho e a tua filha beber que sejam renovados e fortalecidos no Senhor em nome de Jesus amém glória a Deus beba agora dessa água isso ela será de fato uma bênção para você você será muito abençoado amém agora que você está debaixo da bênção da unção compartilhe a sua relação com 23 pessoas no Facebook copie o link do vídeo envie para 23 dos seus contatos no WhatsApp coloque no status do WhatsApp isso faz isso agora que eu espero não quebre esse propósito viu 23 pessoas eu estendo agora em sua direção as minhas duas mãos a mão direita e a mão esquerda abra o coração e receba essa bênção Senhor meu Deus essa pessoa meu Pai é alguém que espalha a tua palavra alguém que espalha a bênção ela quer trazer cada vez mais ovelhas para o teu reino por isso é que neste momento ela está compartilhando essa oração então Deus a abençoe agora com a vida longa e com prosperidade em nome de Jesus Glória a Deus amanhã você não pode perder mais um dia da nossa corrente de orações viu Deus Ele já ordenou e os seus anjos estão em caminho nas mãos deles aquilo pelo qual você tanto tem orado aquela resposta aquela promoção aquela cura aquela oportunidade prepare-se porque essa será a época da supremacia divina em sua vida Deus te abençoe eu já vou orar com você e por você nós estamos na campanha de orações do poderoso salmo 23 é o salmo da providência de Deus na mudança de cenário é o salmo em que Deus nos promete nos levar de um vale de lutas de dificuldades e pelejas até um campo de bênçãos o salmo 23 é o salmo mais poderoso que tem de providência de resposta todas as vezes que você estiver precisando de uma resposta de uma mudança de cenário eu te dou essa direção viu de recorrer a poderosa oração do salmo 23 eu já quero inclusive que você escreva nos comentários desse vídeo em que era da sua vida você precisa de providência divina de mudança de cenário profissional financeira sentimental na sua saúde na saúde da alguém que você ama escreve sabe antes de começar essa live eu estava orando conversando com Deus e Deus colocou no meu coração algo que eu preciso te entregar ele fez hoje você dar o play nesse vídeo porque ele sabe que você está precisando dessa confirmação então preste atenção e receba isso em seu espírito Deus ele manda te dizer que a sua resposta ela já está a caminho o seu milagre já está em movimento ele diz assim ó eu já liberei a sua vitória e ela está prestes a chegar em suas mãos é isso o que Deus manda eu te dizer nesse exato momento escute isso é por você Deus ele não se engana para ele não existe obra do acaso Deus escolheu esse dia e decidiu este momento para falar com você através dessa mensagem Deus sabe o que fala com quem fala na hora que fala e sabe até quem usa para falar e Deus manda te dizer assim ó a sua resposta ela já está a caminho o seu milagre já está em movimento eu já liberei a sua vitória e ela está prestes a chegar em suas mãos você crê toma posse aleluia o salmista disse assim ó no momento em que você ora a maré da batalha já começa a mudar você possui uma rotina espiritual você se apega a Deus todos os dias no meio das nossas orações né por isso tranquiliza o seu coração tranquiliza o seu coração pois a providência de Deus já está chegando na sua vida amém esta não é a hora de você abaixar a cabeça desanimar não é a hora de você perseverar viu faça comigo essa campanha de orações até o finalzinho deste mês pois você verá o rebuliço que Deus fará em sua vida olha eu estou falando com você sentindo a presença do todo poderoso nesse ambiente aqui é Deus mostrando no meu coração que hoje eu estou ministrando para alguém que está prestes a ver de fato tudo mudar em sua vida alguém que está perto de ver uma grande promessa a se cumprir Deus mostra no meu coração que hoje eu estou orando por alguém que está prestes a ver uma porta abençoada abrindo a sua frente escute Apocalipse 3 nos diz que quando seguimos a palavra de Deus e o colocamos em primeiro lugar ele abre portas para nós que nenhum homem pode fechar então não duvide não questione apenas toma posse Deus vai abrir acessos na sua vida viu eu vejo que o inimigo estava tentando travar tentando manter essa porta fechada mas hoje o Senhor quebra as correntes vai desfazer os nós e vai entrar com providência na tua vida a oração que faremos hoje será um divisor de águas eu acredito que quando nós começarmos a orar hoje aqui Deus estará abrindo portas Deus estará mexendo em papéis mexendo em processos causas na justiça o Senhor estará entrando com providência naquelas dívidas que aos olhos humanos você não tem como pagar mas o Deus da provisão o Deus do Salmo 23 ele vai entrar com providência essa oração vai trazer muitos testemunhos para quem receber de coração aberto e com muita fé quem busca Deus escute o que eu vou te falar você pode estar em um momento difícil e complicado agora espiritualmente falando num vale mas quem busca Deus não morre no vale viu quem tem rotina espiritual não fica no vale pode até passar mas não fica não permanece não morre no vale eu venho hoje aqui como boca de Deus dizer que você já está saindo desse vale seja ele na área financeira profissional na sua saúde na vida sentimental enfim Deus diz que você já está saindo desse vale porque o seu milagre já foi colocado em movimento tem providência dele chegando em sua vida você crê toma posse você não vai ficar e nem permanecer nesse vale aí não é morada de quem confia em Deus vale não é morada de quem ora nós vamos orar e Deus vai te levar desse vale de lutas de dificuldades de pelejas de escassez de falta até um campo de bênçãos de fartura e abundância viu eu quero que você aqui nos comentários desse vídeo escreva já o seu nome só o primeiro nome para que eu possa apresentar a Deus escreve que eu espero escreve também a frase de poder de hoje escreve assim olha o poder dessa palavra o seu primeiro nome e essa frase eu estou saindo desse vale não é eu vou sair é eu estou saindo glória a Deus já quero que você se ainda não deixou o seu like o seu gostei o seu curtir nesse vídeo faça isso deixa agora o seu like o seu gostei o seu curtir porque esta é a senha que o facebook e o youtube precisam para que a nossa oração possa ser liberada e assim abençoe mais pessoas ainda né quando você terminar hoje de acompanhar essa oração eu quero que você tire alguns minutinhos do seu tempo para compartilhar essa oração com no mínimo hoje 23 pessoas essas pessoas serão abençoadas através de você e a benção de Deus ela fala sobre a lei da semeadura o que o homem planta o homem colhe eu tenho certeza que cada compartilhamento que você fizer vai ser uma benção para cada pessoa que você compartilhar e Deus também irá trazer uma vitória para você amém já prepara também o copo com água para que ela seja consagrada no finalzinho da nossa oração de hoje se você não me conhece e está recebendo essa mensagem essa oração pela primeira vez eu sou evangelizador Fábio Teruel não eu não acredito em coincidências eu acredito em Deus e se Deus está fazendo você receber essa mensagem é porque ele quer que eu cuide de você em oração e todos os dias eu vou orar pela tua vida é só você se inscrever aqui em nosso canal do Youtube não vai pagar absolutamente nada por isso está vendo uma palavrinha aqui inscrever sem letras vermelhas clica isso clica nessa palavra vê se agora apareceu o sinal de um sininho clica isso agora a palavra todas clica também pronto dessa forma todas as vezes que eu estiver aqui orando por você você vai receber um aviso no teu celular sem custo algum para receber a benção do dia já se inscreveu? aqui para frente é só betona na sua vida você já está debaixo uma poderosa cobertura espiritual vamos orar essa oração do Salmo 23 vai trazer muitas bençãos para você viu? prepare então o seu coração eu estou aqui neste momento acreditando de fato que hoje quando eu orar quando eu clamar quando eu buscar a Deus pela sua vida o seu milagre estará batendo a sua porta amém? antes de orar eu quero apenas te dar uma direção você sabia que existe um mistério um segredo em nossas mãos? a mão direita ela representa a vida longa a benção que Deus coloca na mão direita é a benção da vida longa e na mão esquerda é a benção das riquezas da honra quando terminar a nossa oração de hoje você que a compartilhar com 23 pessoas no finalzinho da oração eu quero te abençoar viu? com vida longa e prosperidade amém? o poderoso Salmo 23 você pode de repente hoje ter que pedir emprestado mas já está próximo dia em que você terá até para emprestar Deus hoje manda dizer que você chegará a lugares com os quais nem sequer sonhou seu cálice irá transbordar e você irá experimentar a fartura a abundância de Deus em todas as áreas da sua vida a seca vai terminar na sua vida financeira vai terminar na sua vida sentimental a seca vai terminar na sua vida profissional começa hoje um tempo de fartura de prosperidade de portas abertas e de dupla honra o Senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar em paz sobre o pergente leva-me para junto das águas descanso refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte eu não temerei mal nenhum porque tu estás comigo o teu bordão e o teu cajado me consolam prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice faz transbordar bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para tudo sempre agora estender a mão em sua direção e olhar pela tua vida Senhor tudo poderoso eu entro hoje em tua presença meu Pai para pedir por essa pessoa que parou tudo só para receber essa oração Deus nós sabemos que tu é o Deus o mais do que o suficiente então eu peço Pai traga agora para a vida dessa pessoa as oportunidades certas coloque a tua destra Senhor sobre ela e a leve além acima dos sonhos que ela possui Pai abra a frente dela portas de crescimento portas de avanço para que essa pessoa Deus possa até o final deste mês viver um tempo de mudanças rever Deus um tempo Pai de prosperidade viver Deus um tempo da tua providência eu te peço Deus em nome de Jesus atinge essa pessoa nos próximos dias por uma inundação da tua bondade e dos teus favores levante você uma de suas mãos e repita comigo assim eu levanto a minha mão para o Senhor meu Deus para que possa ser preenchida com todos os tipos de bênçãos Deus eu tomo posse da sua promessa que está em 2 Coríntios 2.9 que diz que me dará bênçãos que ultrapassarão o meu entendimento Deus eu tomo posse da sua promessa que está em Gênesis 12.2 que diz que me abençoará tanto mas tanto a ponto Pai de me tornar uma bênção então abençoe Deus nesse momento os meus projetos os meus caminhos meus planos meus sonhos abençoe a minha mente e eu também Senhor pela fé tomo posse da promessa que está em Deuteronômio 28.6 que diz que se eu te colocar em primeiro lugar serei abençoado em tudo que eu fizer e eu creio que tu és fiel em tuas promessas e já lhe agradeço porque sei que mais rápido do que penso e imagino verei de fato e verdade todas elas se cumprindo em minha vida em nome de Jesus Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todos sempre você diz amém e você diz graças a Deus isso pegue agora seu copo com água Deus consagre agora esta água com teu poder com a tua unção com teu espírito que quando teu filho e tua filha beber dessa água pai que essa água Senhor venha ter a unção do teu espírito para curar livrar libertar de todos os males que em cada gota desta água meu Deus venha ter a tua bênção quando teu filho e tua filha beber que sejam renovados e fortalecidos no Senhor em nome de Jesus amém glória a Deus beba agora dessa água isso ela será de fato uma bênção para você você será muito abençoado amém agora que você está debaixo da bênção da unção compartilhe a sua oração com 23 pessoas no Facebook copie o link do vídeo envie para 23 dos seus contatos no WhatsApp coloque no status do WhatsApp isso faz isso agora que eu espero não quebre esse propósito viu 23 pessoas eu estendo agora em sua direção as minhas duas mãos a mão direita e a mão esquerda abra o coração e receba essa bênção Senhor meu Deus essa pessoa meu pai é alguém que espalha a tua palavra alguém que espalha a bênção ela quer trazer cada vez mais ovelhas para o teu reino por isso é que neste momento ela está compartilhando essa oração então Deus a abençoe agora com a vida longa e com prosperidade em nome de Jesus glória a Deus amanhã você não pode perder mais um dia da nossa corrente de orações viu Deus ele já ordenou e os seus anjos estão no caminho nas mãos deles aquilo pelo qual você tanto tem orado aquela resposta aquela promoção aquela cura aquela oportunidade prepare-se porque essa será a época da supremacia divina em sua vida Deus te abençoe eu já vou orar com você e por você nós estamos na campanha de orações do poderoso salmo 23 é o salmo da providência de Deus da mudança de cenário é o salmo em que Deus nos promete nos levar de um vale de lutas de dificuldades e pelejas até um campo de bênçãos o salmo 23 é o salmo mais poderoso que tem de providência de resposta todas as vezes que você estiver precisando de uma resposta de uma mudança de cenário eu te dou essa direção viu de recorrer a poderosa oração do salmo 23 eu já quero inclusive que você escreva nos comentários desse vídeo em que era da sua vida você precisa de providência divina de mudança de cenário profissional financeira sentimental na sua saúde na saúde da alguém que você ama escreve sabe antes de começar essa live eu estava orando conversando com Deus e Deus colocou no meu coração algo que eu preciso te entregar ele fez hoje você dar o play nesse vídeo porque ele sabe que você está precisando dessa confirmação então preste atenção e receba isso em seu espírito Deus ele manda te dizer que a sua resposta ela já está a caminho o seu milagre já está em movimento ele diz assim eu já liberei a sua vitória e ela está prestes a chegar em suas mãos é isso o que Deus manda eu te dizer nesse exato momento escute isso é pra você Deus ele não se engana pra ele não existe obra do acaso Deus escolheu esse dia e decidiu este momento pra falar com você através dessa mensagem Deus sabe o que fala com quem fala na hora que fala e sabe até quem usa pra falar e Deus manda te dizer assim ó a sua resposta ela já está a caminho o seu milagre já está em movimento eu já liberei a sua vitória e ela está prestes a chegar em suas mãos você crê toma posse aleluia o salmista disse assim ó no momento em que você ora a maré da batalha já começa a mudar você possui uma rotina espiritual você se apega a Deus todos os dias no meio das nossas orações né por isso tranquiliza o seu coração tranquiliza o seu coração pois a providência de Deus já está chegando na sua vida amém essa não é hora de você abaixar a cabeça desanimar não é hora de você perseverar viu faça comigo essa campanha de orações até o finalzinho deste mês pois você verá o rebuliço que Deus fará em sua vida olha eu estou falando com você sentindo a presença do Todo Poderoso nesse ambiente aqui é Deus mostrando no meu coração que hoje eu estou ministrando para alguém que está prestes a ver de fato tudo mudar em sua vida alguém que está perto de ver uma grande promessa se cumprir Deus mostra no meu coração que hoje eu estou orando por alguém que está prestes a ver uma porta abençoada abrindo a sua frente escute Apocalipse 3 nos diz que quando seguimos a palavra de Deus e o colocamos em primeiro lugar ele abre portas para nós que nenhum homem pode fechar então não duvide não questione apenas toma posse Deus vai abrir acessos na sua vida viu eu vejo que inimigo estava tentando travar tentando manter essa porta fechada mas hoje o Senhor quebra as correntes vai desfazer os nós e vai entrar com providência na tua vida a oração que faremos hoje será um divisor de águas eu acredito que quando nós começarmos a orar hoje aqui Deus estará abrindo portas Deus estará mexendo em papéis mexendo em processos causas na justiça o Senhor estará entrando com providência naquelas dívidas que aos olhos humanos você não tem como pagar mas o Deus da provisão o Deus do Salmo 23 ele vai entrar com providência essa oração vai trazer muitos testemunhos para quem é receber de coração aberto e com muita fé quem busca a Deus escute o que eu vou te falar você pode estar em um momento difícil e complicado agora espiritualmente falando num vale mas quem busca a Deus não morre no vale viu quem tem rotina espiritual não fica no vale pode até passar mas não fica não permanece não morre no vale eu venho hoje aqui como boca de Deus dizer que você já está saindo desse vale seja ele na área financeira profissional na sua saúde na vida sentimental enfim Deus diz que você já está saindo desse vale porque o seu milagre já foi colocado em movimento tem providência dele chegando em sua vida você crê toma posse você não vai ficar e nem permanecer nesse vale aí não é morada de quem confia em Deus vale não é morada de quem ora nós vamos orar e Deus vai te levar desse vale de lutas de dificuldades de pelejas de escassez de falta até um campo de bênçãos de fartura e abundância viu eu quero que você aqui nos comentários desse vídeo escreva já o seu nome só o primeiro nome para que eu possa apresentar a Deus escreve o que eu espero escreve também a frase de poder de hoje escreve assim olha o poder dessa palavra o seu primeiro nome e essa frase eu estou saindo desse vale não é eu vou sair é eu estou saindo glória a Deus já quero que você se ainda não deixou o seu like o seu gostei o seu curtir nesse vídeo faça isso deixe agora o seu like se eu gostei o seu curtir porque esta é a senha que o facebook e o youtube precisam para que a nossa oração possa ser liberada e assim abençoe mais pessoas ainda né quando você terminar hoje de acompanhar essa oração eu quero que você tire alguns minutinhos do seu tempo para compartilhar essa oração com no mínimo hoje 23 pessoas essas pessoas serão abençoadas através de você e a benção de Deus ela fala sobre a lei da semeadura o que homem planta o homem colhe eu tenho certeza que cada compartilhamento que você fizer vai ser uma benção para cada pessoa que você compartilhar e Deus também irá trazer uma vitória para você amém já prepara também um copo com água para que ela seja consagrada no finalzinho da nossa oração de hoje se você não me conhece está recebendo essa mensagem essa oração pela primeira vez eu sou evangelizador Fábio Teruel não eu não acredito em coincidências eu acredito em Deus e se Deus está fazendo você receber essa mensagem é porque ele quer que eu cuide de você em oração e todos os dias eu vou orar pela tua vida é só você se inscrever aqui em nosso canal do Youtube não vai pagar absolutamente nada por isso está vendo uma palavrinha aqui inscrever sem letras vermelhas clica isso clica nessa palavra vê se agora apareceu o sinal de um sininho clica isso agora a palavra para todas clica também pronto dessa forma todas as vezes que eu estiver aqui orando você vai receber um aviso no seu celular sem custo algum para receber a benção do dia já se inscreveu aqui para frente é só abertura na sua vida você já está de baixo uma poderosa cobertura espiritual vamos orar essa oração do Salmo 23 vai trazer muitas bençãos para você viu prepare então o seu coração eu estou aqui neste momento acreditando de fato que hoje quando eu orar quando eu clamar quando eu buscar a Deus pela sua vida o seu milagre estará batendo a sua porta amém antes de orar eu quero apenas te dar uma direção você sabia que existe um mistério um segredo em nossas mãos a mão direita ela representa a vida longa a benção que Deus coloca na mão direita é a benção da vida longa e na mão esquerda é a benção das riquezas da honra quando terminar a nossa oração de hoje você que a compartilhar com 23 pessoas no finalzinho da oração eu quero te abençoar viu com vida longa e prosperidade amém o poderoso Salmo 23 você pode de repente hoje ter que pedir emprestado mas já está próximo dia em que você terá até para emprestar Deus hoje manda dizer que você chegará a lugares com os quais nem sequer sonhou seu cálice irá transbordar e você irá experimentar a fartura a abundância de Deus em todas as áreas da sua vida a seca vai terminar na sua vida financeira vai terminar na sua vida sentimental a seca vai terminar na sua vida profissional começa hoje um tempo de fartura de prosperidade de portas abertas e de dupla honra o senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar em passos verdejantes leva-me para junto das águas de descanso refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte e não temerei mal nenhum porque tu estás comigo o teu bordão e o teu cajado me consola prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice faz transbordar bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor para tudo sempre agora estender a mão em sua direção e orar pela tua vida senhor tudo poderoso eu entro hoje em tua presença meu pai para pedir por essa pessoa que parou tudo só para receber essa oração Deus nós sabemos que tu é o Deus o mais do que o suficiente então eu peço pai traga agora para a vida dessa pessoa as oportunidades certas coloque a tua destra senhor sobre ela e a leve além acima dos sonhos que ela possui pai abra a frente dela portas de crescimento portas de avanço para que essa pessoa Deus possa até o final deste mês viver um tempo de mudanças viver Deus um tempo pai de prosperidade viver Deus um tempo da tua providência eu te peço Deus em nome de Jesus atinge essa pessoa nos próximos dias por uma inundação da tua bondade e dos teus favores levante você uma de suas mãos repita comigo assim eu levanto a minha mão para o senhor meu Deus para que possa ser preenchida com todos os tipos de bênçãos Deus eu tomo posse da sua promessa que está em 2 Coríntios 2 9 que diz que me dará bênçãos que ultrapassarão o meu entendimento Deus eu tomo posse da sua promessa que está em Gênesis 12 2 que diz que me abençoará tanto mas tanto a ponto pai de me tornar uma bênção então abençoe Deus nesse momento os meus projetos os meus caminhos meus planos meus sonhos abençoa a minha mente e eu também em senhor pela fé tomo posse da promessa que está em Deuteronômio 28 6 que diz que se eu te colocar em primeiro lugar serei abençoado em tudo que eu fizer e eu creio que tu és fiel em tuas promessas e já lhe agradeço porque sei que mais rápido do que penso e imagino verei de fato e verdade todas elas se cumprindo em minha vida em nome de Jesus Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas levrai-nos do mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todos sempre você diz amém e você diz graças a Deus isso pegue agora seu copo com água Deus consagre agora esta água com teu poder com a tua unção com teu espírito que quando teu filho e tua filha beber dessa água Pai que essa água Senhor venha ter a unção do teu espírito para curar livrar libertar de todos os males que em cada gota desta água meu Deus venha ter a tua bênção quando teu filho e tua filha beber que sejam renovados e fortalecidos no Senhor em nome de Jesus amém glória a Deus beba agora desta água isso ela será de fato uma bênção para você você será muito abençoado amém agora que você está debaixo da bênção da unção compartilhe a sua oração com 23 pessoas no Facebook copia o link do vídeo envia para 23 dos seus contatos no WhatsApp coloque no status do WhatsApp isso faz isso agora que eu espero não quebre esse propósito viu 23 pessoas eu estendo agora em sua direção as minhas duas mãos a mão direita e a mão esquerda abra o coração e receba essa bênção Senhor meu Deus essa pessoa meu Pai é alguém é alguém que espalha a tua palavra alguém que espalha a bênção ela quer trazer cada vez mais ovelhas para o teu reino por isso é que neste momento ela está compartilhando essa oração então Deus a abençoe agora com a vida longa e com prosperidade em nome de Jesus glória a Deus amanhã você não pode perder mais um dia da nossa corrente de orações viu Deus ele já ordenou e os seus anjos estão a caminho nas mãos deles aquilo pelo qual você tanto tem orado aquela resposta aquela promoção aquela cura aquela oportunidade prepare-se porque essa será a época da supremacia divina em sua vida Deus te abençoe eu já vou orar com você e por você nós estamos na campanha de orações do poderoso salmo 23 é o salmo da providência de Deus da mudança de cenário é o salmo em que Deus nos promete nos levar de um vale de lutas de dificuldades e pelejas até um campo de bênçãos o salmo 23 é o salmo mais poderoso que tem de providência de resposta todas as vezes que você estiver precisando de uma resposta de uma mudança de cenário eu te dou essa direção viu de recorrer a poderosa oração do salmo 23 eu já quero inclusive que você escreva nos comentários desse vídeo em que era da sua vida você precisa de providência divina de mudança de cenário profissional financeira sentimental na sua saúde na saúde da alguém que você ama escreve sabe antes de começar essa live eu estava orando conversando com Deus e Deus colocou no meu coração algo que eu preciso te entregar ele fez hoje você dar o play nesse vídeo porque ele sabe que você está precisando dessa confirmação então preste atenção e receba isso em seu espírito Deus ele manda te dizer que a sua resposta ela já está a caminho o seu milagre já está em movimento ele diz assim ó eu já liberei a sua vitória e ela está prestes a chegar em suas mãos é isso o que Deus manda eu te dizer nesse exato momento escute isso é pra você Deus ele não se engana pra ele não existe obra do acaso Deus escolheu esse dia e decidiu este momento pra falar com você através dessa mensagem Deus sabe o que fala com quem fala na hora que fala e sabe até quem usa pra falar e Deus manda te dizer assim ó a sua resposta ela já está a caminho o seu milagre já está em movimento eu já liberei a sua vitória e ela está prestes a chegar em suas mãos você crê toma posse aleluia o salmista disse assim ó no momento em que você ora a maré da batalha já começa a mudar você possui uma rotina espiritual você se apega a Deus todos os dias no meio das nossas orações né por isso tranquiliza o seu coração tranquiliza o seu coração pois a providência de Deus já está chegando na sua vida amém essa não é hora de você abaixar a cabeça desanimar não é hora de você perseverar viu faça comigo essa campanha de orações até o finalzinho deste mês pois você verá o rebuliço que Deus fará em sua vida olha eu estou falando com você sentindo a presença do Todo Poderoso nesse ambiente aqui é Deus mostrando no meu coração que hoje eu estou ministrando para alguém que está prestes a ver de fato tudo mudar em sua vida alguém que está perto de ver uma grande promessa se cumprir Deus mostra no meu coração que hoje eu estou orando por alguém que está prestes a ver uma porta abençoada abrindo a sua frente escute Apocalipse 3 nos diz que quando seguimos a palavra de Deus e o colocamos em primeiro lugar ele abre portas para nós que nenhum homem pode fechar então não duvide não questione apenas toma posse Deus vai abrir acessos na sua vida viu eu vejo que o inimigo estava tentando travar tentando manter essa porta fechada mas hoje o Senhor quebra as correntes vai desfazer os nós e vai entrar com providência na tua vida a oração que faremos hoje será um divisor de águas eu acredito que quando nós começarmos a orar hoje aqui Deus estará abrindo portas Deus estará mexendo em papéis mexendo em processos causas na justiça o Senhor estará entrando com providência naquelas dívidas que aos olhos humanos você não tem como pagar mas o Deus da provisão o Deus do Salmo 23 ele vai entrar com providência essa oração vai trazer muitos testemunhos para quem é receber de coração aberto e com muita fé quem busca Deus escute o que eu vou te falar você pode estar em um momento difícil e complicado agora espiritualmente falando num vale mas quem busca Deus não morre no vale viu quem tem rotina espiritual não fica no vale pode até passar mas não fica não permanece não morre no vale eu venho hoje aqui como boca de Deus dizer que você já está saindo desse vale seja ele na área financeira profissional na sua saúde na vida sentimental enfim Deus diz que você já está saindo desse vale porque o seu milagre já foi colocado em movimento tem providência dele chegando em sua vida você crê toma posse você não vai ficar e nem permanecer nesse vale aí não é morada de quem confia em Deus vale não é morada de quem ora nós vamos orar e Deus vai te levar desse vale de lutas de dificuldades de pelejas de escassez de falta até um campo de bênçãos de fartura e abundância viu eu quero que você aqui nos comentários desse vídeo escreva já o seu nome só o primeiro nome para que eu possa apresentar a Deus escreve que eu espero escreve também a frase de poder de hoje escreve assim olha o poder dessa palavra o seu primeiro nome e essa frase eu estou saindo desse vale não é eu vou sair é eu estou saindo glória a Deus já quero que você se ainda não deixou o seu like o seu gostei o seu curtir nesse vídeo faça isso deixa agora o seu like o seu gostei o seu curtir porque esta é a senha que o facebook e o youtube precisam para que a nossa oração possa ser liberada e assim abençoe mais pessoas ainda né quando você terminar hoje de acompanhar essa oração eu quero que você tire alguns minutinhos do seu tempo para compartilhar essa oração com no mínimo hoje 23 pessoas essas pessoas serão abençoadas através de você e a benção de Deus ela fala sobre a lei da semeadura o que o homem planta o homem colhe eu tenho certeza que cada compartilhamento que você fizer vai ser uma benção para cada pessoa que você compartilhar e Deus também irá trazer uma vitória para você amém já prepara também o copo com água para que ela seja consagrada no finalzinho da nossa oração de hoje se você não me conhece e está recebendo essa mensagem essa oração pela primeira vez eu sou evangelizador Fábio Teruel não eu não acredito em coincidências eu acredito em Deus e se Deus está fazendo você receber essa mensagem é porque ele quer que eu cuide de você em oração e todos os dias eu vou orar pela tua vida é só você se inscrever aqui em nosso canal do Youtube não vai pagar absolutamente nada por isso está vendo uma palavrinha aqui inscrever sem letras vermelhas clica isso clica nessa palavra vê se agora apareceu o sinal de um sininho clica isso agora a palavra todas clica também pronto dessa forma todas as vezes que eu estiver aqui orando por você você vai receber um aviso no teu celular sem custo algum para receber a benção do dia já se inscreveu daqui para frente é só abertura na sua vida você já está de baixo uma poderosa cobertura espiritual vamos orar essa oração do salmo 23 vai trazer muitas bênçãos para você viu prepare então o seu coração eu estou aqui neste momento acreditando de fato que hoje quando eu orar quando eu clamar quando eu buscar a Deus pela sua vida o seu milagre estará batendo a sua porta amém antes de orar eu quero apenas te dar uma direção você sabia que existe um mistério um segredo em nossas mãos a mão direita ela representa a vida longa a bênção que Deus coloca na mão direita é a bênção da vida longa e na mão esquerda é a bênção das riquezas da honra quando terminar a nossa oração de hoje você que a compartilhar com 23 pessoas no finalzinho da oração eu quero te abençoar viu com vida longa e prosperidade amém o poderoso salmo 23 você pode de repente hoje ter que pedir emprestado mas já está próximo dia em que você terá até para emprestar Deus hoje manda dizer que você chegará a lugares com os quais nem sequer sonhou seu cálice irá transbordar e você irá experimentar a fartura a abundância de Deus em todas as áreas da sua vida a seca vai terminar na sua vida financeira vai terminar na sua vida sentimental a seca vai terminar na sua vida profissional começa hoje um tempo de fartura de prosperidade de portas abertas e de dupla honra o senhor o senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar em passo de emergentes leva-me para junto das águas de descanso refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte eu não temerei mal nenhum porque tu estás comigo o teu bordão e o teu cajado me consolam prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice faz transbordar bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor para tudo sempre agora estender a mão em sua direção e orar pela tua vida senhor tudo poderoso eu entro hoje em tua presença meu pai para pedir por essa pessoa que parou tudo só para receber essa oração Deus nós sabemos que tu é o Deus do mais do que o suficiente então eu peço pai traga agora para a vida dessa pessoa as oportunidades certas coloque a tua destra senhor sobre ela e a leve além acima dos sonhos que ela possui pai abra a frente dela portas de crescimento portas de avanço para que essa pessoa Deus possa até o final deste mês viver um tempo de mudanças viver Deus um tempo pai de prosperidade viver Deus um tempo da tua providência eu te peço Deus em nome de Jesus atinge essa pessoa nos próximos dias por uma inundação da tua bondade e dos teus favores levante você uma de suas mãos e repita comigo assim eu levanto a minha mão para o senhor meu Deus para que possa ser preenchida com todos os tipos de bênçãos Deus eu tomo posse da sua promessa que está em 2 Coríntios 2.9 que diz que me dará bênçãos que ultrapassarão o meu entendimento Deus eu tomo posse da sua promessa que está em Gênesis 12.2 que diz que me abençoará tanto mas tanto a ponto pai de me tornar uma bênção então abençoe Deus nesse momento os meus projetos os meus caminhos meus planos meus sonhos abençoe a minha mente e eu também senhor pela fé tomo posse da promessa que está em Deuteronômio 28.6 que diz que se eu te colocar em primeiro lugar serei abençoado em tudo que eu fizer e eu creio que tu és fiel em tuas promessas e já lhe agradeço porque sei que mais rápido do que penso e imagino verei de fato e verdade todas elas se cumprindo em minha vida em nome de Jesus Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todos sempre você diz amém e você diz graças a Deus isso pegue agora seu copo com água Deus consagre agora esta água com teu poder com a tua unção com teu espírito que quando teu filho e tua filha beber dessa água Pai que essa água Senhor venha ter a unção do teu espírito para curar livrar libertar de todos os males que em cada gota desta água ó meu Deus venha ter a tua bênção quando teu filho a tua filha beber que sejam renovados e fortalecidos no Senhor em nome de Jesus amém glória a Deus beba agora dessa água isso ela será de fato uma bênção para você você será muito abençoado amém agora agora que você está debaixo da bênção da unção compartilhe a sua relação com 23 pessoas no Facebook copie o link do vídeo envia para 23 dos seus contatos no WhatsApp coloque no status do WhatsApp isso faz isso agora que eu espero não quebre esse propósito viu 23 pessoas eu estendo agora em sua direção as minhas duas mãos a mão direita e a mão esquerda abra o coração e receba essa bênção Senhor meu Deus essa pessoa meu Pai é alguém que espalha a tua palavra alguém que espalha a bênção ela quer trazer cada vez mais ovelhas para o teu reino por isso é que neste momento ela está compartilhando essa oração então Deus a abençoe agora com a vida longa e com prosperidade em nome de Jesus glória a Deus amanhã você não pode perder mais um dia da nossa corrente de orações viu Deus ele já ordenou e os seus anjos estão em caminho nas mãos deles aquilo pelo qual você tanto tem orado aquela resposta aquela promoção aquela cura aquela oportunidade prepare-se porque essa será a época da supremacia divina em sua vida Deus te abençoe eu já vou orar com você e por você nós estamos na campanha de orações do poderoso salmo 23 é o salmo da providência de Deus da mudança de cenário é o salmo em que Deus nos promete nos levar de um vale de lutas de dificuldades e pelejas até um campo de bênçãos o salmo 23 é o salmo mais poderoso que tem de providência de resposta todas as vezes que você estiver precisando de uma resposta de uma mudança de cenário eu te dou essa direção viu de recorrer a poderosa oração do salmo 23 eu já quero inclusive que você escreva nos comentários desse vídeo em que era da sua vida você precisa de providência divina de mudança de cenário profissional financeira sentimental na sua saúde na saúde da alguém que você ama escreve sabe antes de começar essa live eu estava orando conversando com Deus e Deus colocou no meu coração algo que eu preciso te entregar ele fez hoje você dar o play nesse vídeo porque ele sabe que você está precisando dessa confirmação então preste atenção e receba isso em seu espírito Deus ele manda te dizer que a sua resposta ela já está a caminho o seu milagre já está em movimento ele diz assim eu já liberei a sua vitória e ela está prestes a chegar em suas mãos é isso o que Deus manda eu te dizer nesse exato momento escute isso é pra você Deus ele não se engana pra ele não existe obra do acaso Deus escolheu esse dia e decidiu este momento pra falar com você através dessa mensagem Deus sabe o que fala com quem fala na hora que fala e sabe até quem usa pra falar e Deus manda te dizer assim ó a sua resposta ela já está a caminho o seu milagre já está em movimento eu já liberei a sua vitória e ela está prestes a chegar em suas mãos você crê toma posse aleluia o salmista disse assim ó no momento em que você ora a maré da batalha já começa a mudar você possui uma rotina espiritual você se apega a Deus todos os dias no meio das nossas orações né por isso tranquiliza o seu coração tranquiliza o seu coração pois a providência de Deus já está chegando na sua vida amém essa não é hora de você abaixar a cabeça desanimar não é hora de você perseverar viu faça comigo essa campanha de orações até o finalzinho deste mês pois você verá o rebuliço que Deus fará em sua vida olha eu estou falando com você sentindo a presença do Todo Poderoso nesse ambiente aqui é Deus mostrando no meu coração que hoje eu estou ministrando para alguém que está prestes a ver de fato tudo mudar em sua vida alguém que está perto de ver uma grande promessa se cumprir Deus mostra no meu coração que hoje eu estou orando por alguém que está prestes a ver uma porta abençoada abrindo a sua frente escute Apocalipse 3 nos diz que quando seguimos a palavra de Deus e o colocamos em primeiro lugar ele abre portas para nós que nenhum homem pode fechar então não duvide não questione apenas toma posse Deus vai abrir acessos na sua vida viu eu vejo que o inimigo estava tentando travar tentando manter essa porta fechada mas hoje o Senhor quebra as correntes vai desfazer os nós e vai entrar com providência na tua vida a oração que faremos hoje será um divisor de águas eu acredito que quando nós começarmos a orar hoje aqui Deus estará abrindo portas Deus estará mexendo em papéis mexendo em processos causas na justiça o Senhor estará entrando com providência naquelas dívidas que aos olhos humanos você não tem como pagar mas o Deus da provisão o Deus do Salmo 23 ele vai entrar com providência essa oração vai trazer muitos testemunhos para quem a receber de coração aberto e com muita fé quem busca a Deus escute o que eu vou te falar você pode estar em um momento difícil e complicado agora espiritualmente falando num vale mas quem busca a Deus não morre no vale viu quem tem rotina espiritual não fica no vale pode até passar mas não fica não permanece não morre no vale eu venho hoje aqui como boca de Deus dizer que você já está saindo desse vale seja ele na área financeira profissional na sua saúde na vida sentimental enfim Deus diz que você já está saindo desse vale porque o seu milagre já foi colocado em movimento tem providência dele chegando em sua vida você crê toma posse você não vai ficar e nem permanecer nesse vale aí não é morada de quem confia em Deus vale não é morada de quem ora nós vamos orar e Deus vai te levar desse vale de lutas de dificuldades de pelejas de escassez de falta até um campo de bênçãos de fartura e abundância viu eu quero que você aqui nos comentários desse vídeo escreva já o seu nome só o primeiro nome para que eu possa apresentar a Deus escreve que eu espero escreve também a frase de poder de hoje escreve assim olha o poder dessa palavra o seu primeiro nome e essa frase eu estou saindo desse vale não é eu vou sair é eu estou saindo glória a Deus já quero que você se ainda não deixou o seu like o seu gostei o seu curtir nesse vídeo faça isso deixa agora o seu like se eu gostei o seu curtir porque esta é a senha que o facebook e o youtube precisam para que a nossa oração possa ser liberada e assim abençoe mais pessoas ainda né quando você terminar hoje de acompanhar essa oração eu quero que você tire alguns minutinhos do seu tempo para compartilhar essa oração com no mínimo hoje 23 pessoas essas pessoas serão abençoadas através de você e a benção de Deus ela fala sobre a lei da semeadura o que o homem planta o homem colhe eu tenho certeza que cada compartilhamento que você fizer vai ser uma benção para cada pessoa que você compartilhar e Deus também irá trazer uma vitória para você amém já prepara também o copo com água para que ela seja consagrada no finalzinho da nossa oração de hoje se você não me conhece está recebendo essa mensagem essa oração pela primeira vez eu sou evangelizador Fábio Teruel não eu não acredito em coincidências eu acredito em Deus e se Deus está fazendo você receber essa mensagem é porque ele quer que eu cuide de você em oração e todos os dias eu vou orar pela tua vida é só você se inscrever aqui em nosso canal do Youtube não vai pagar absolutamente nada por isso está vendo uma palavrinha aqui inscrever sem letras vermelhas clica isso clica nessa palavra e se agora apareceu o sinal de um sininho clica isso agora a palavra todas clica também pronto dessa forma todas as vezes que eu estiver aqui orando por você você vai receber um aviso no teu celular sem custo algum para receber a benção do dia já se inscreveu? aqui para frente é só abertura na sua vida você já está debaixo uma poderosa cobertura espiritual vamos orar essa oração do Salmo 23 vai trazer muitas bençãos para você viu? prepara então o seu coração eu estou aqui neste momento acreditando de fato que hoje quando eu orar quando eu clamar quando eu buscar a Deus pela sua vida o seu milagre estará batendo a sua porta amém? antes de orar eu quero apenas te dar uma direção você sabia que existe um mistério um segredo em nossas mãos? a mão direita ela representa a vida longa a benção que Deus coloca na mão direita é a benção da vida longa e na mão esquerda é a benção das riquezas da honra quando terminar a nossa oração de hoje você que a compartilhar com 23 pessoas no finalzinho da oração eu quero te abençoar viu? com vida longa e prosperidade amém? o poderoso Salmo 23 você pode de repente hoje ter que pedir emprestado mas já está próximo dia em que você terá até para emprestar Deus hoje manda dizer que você chegará a lugares com os quais nem sequer sonhou seu cálice irá transbordar e você irá experimentar a fartura a abundância de Deus em todas as áreas da sua vida a seca vai terminar na sua vida financeira vai terminar na sua vida sentimental a seca vai terminar na sua vida profissional começa hoje um tempo de fartura de prosperidade de portas abertas e de dupla honra o senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar em passo de emergentes leva-me para junto das águas de descanso refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte eu não temerei mal nenhum porque tu estás comigo o teu bordão e o teu cajado me consolam prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice faz transbordar bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor para tudo sempre agora estender a mão em sua direção e olhar pela tua vida senhor tudo poderoso eu entro hoje em tua presença meu pai para pedir por essa pessoa que parou tudo só para receber essa oração Deus nós sabemos que tu é o Deus o mais do que o suficiente então eu peço pai traga agora para a vida dessa pessoa as oportunidades certas coloque a tua destra senhor sobre ela e a leve além acima dos sonhos que ela possui pai abra a frente dela portas de crescimento portas de avanço para que essa pessoa Deus possa até o final deste mês viver um tempo de mudanças viver Deus um tempo pai de prosperidade viver Deus um tempo da tua providência eu te peço Deus em nome de Jesus atinge essa pessoa nos próximos dias por uma inundação da tua bondade e dos teus favores levante você uma das suas mãos repita comigo assim eu levanto a minha mão para o senhor meu Deus para que possa ser preenchida com todos os tipos de bênçãos Deus eu tomo posse da sua promessa que está em 2 Coríntios 2 9 que diz que me dará bênçãos que ultrapassarão o meu entendimento Deus eu tomo posse da sua promessa que está em Gênesis 12 2 que diz que me abençoará tanto mas tanto a ponto pai de me tornar uma bênção então abençoe Deus nesse momento os meus projetos os meus caminhos meus planos meus sonhos abençoa minha mente e eu também em senhor pela fé tomo posse da promessa que está em Deuteronômio 28 6 que diz que se eu te colocar em primeiro lugar serei abençoado em tudo que eu fizer e eu creio que tu és fiel em tuas promessas e já lhe agradeço porque sei que mais rápido do que penso e imagino verei de fato e verdade todas elas se cumprindo em minha vida em nome de Jesus Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas levrai-nos do mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todos sempre você diz amém e você diz graças a Deus isso pegue agora seu copo com água Deus consagre agora esta água com teu poder com a tua unção com teu espírito que quando teu filho e tua filha beber dessa água Pai que essa água Senhor venha ter a unção do teu espírito para curar livrar libertar de todos os males que em cada gota desta água meu Deus venha ter a tua bênção quando teu filho e tua filha beber que sejam renovados e fortalecidos no Senhor em nome de Jesus amém glória a Deus beba agora desta água isso ela será de fato uma bênção para você você será muito abençoado amém agora que você está debaixo da bênção da unção compartilhe a sua relação com 23 pessoas no Facebook copia o link do vídeo envia para 23 dos seus contatos no WhatsApp coloque no status do WhatsApp isso faz isso agora que eu espero não quebre esse propósito viu 23 pessoas eu estendo agora em sua direção as minhas duas mãos a mão direita e a mão esquerda abra o coração e receba essa bênção Senhor meu Deus essa pessoa meu Pai é alguém é alguém que espalha a tua palavra alguém que espalha a bênção ela quer trazer cada vez mais ovelhas para o teu reino por isso é que neste momento ela está compartilhando essa oração então Deus a abençoe agora com a vida longa e com prosperidade em nome de Jesus glória a Deus amanhã você não pode perder mais um dia da nossa corrente de orações viu Deus Deus ele já ordenou e os seus anjos estão a caminho nas mãos deles aquilo pelo qual você tanto tem orado aquela resposta aquela promoção aquela cura aquela oportunidade prepare-se porque essa será a época da supremacia divina em sua vida Deus te abençoe eu já vou orar com você e por você nós estamos na campanha de orações do poderoso salmo 23 é o salmo da providência de Deus na mudança de cenário é o salmo em que Deus nos promete nos levar de um vale de lutas de dificuldades e pelejas até um campo de bênçãos o salmo 23 é o salmo mais poderoso que tem de providência de resposta todas as vezes que você estiver precisando de uma resposta de uma mudança de cenário eu te dou essa direção viu de recorrer a poderosa oração do salmo 23 eu já quero inclusive que você escreva nos comentários desse vídeo em que era da sua vida você precisa de providência divina de mudança de cenário profissional financeira sentimental na sua saúde na saúde da alguém que você ama escreve sabe antes de começar essa live eu estava orando conversando com Deus e Deus colocou no meu coração algo que eu preciso te entregar ele fez hoje você dar o play nesse vídeo porque ele sabe que você está precisando dessa confirmação então preste atenção e receba isso em seu espírito Deus ele manda te dizer que a sua resposta já está a caminho o seu milagre já está em movimento ele diz assim eu já liberei a sua vitória e ela está prestes a chegar em suas mãos é isso o que Deus manda eu te dizer nesse exato momento escute isso é para você Deus ele não se engana para ele não existe obra do acaso Deus escolheu esse dia e decidiu este momento para falar com você através dessa mensagem Deus sabe o que fala com quem fala na hora que fala e sabe até quem usa para falar e Deus manda te dizer assim a sua resposta ela já está a caminho o seu milagre já está em movimento eu já liberei a sua vitória e ela está prestes a chegar em suas mãos você crê toma posse aleluia o salmista disse assim no momento em que você ora a maré da batalha já começa a mudar você possui uma rotina espiritual você se apega a Deus todos os dias no meio das nossas orações né por isso tranquiliza o seu coração tranquiliza o seu coração pois a providência de Deus já está chegando na sua vida amém esta não é a hora de você abaixar a cabeça desanimar não é a hora de você perseverar viu faça comigo essa campanha de orações até o finalzinho deste mês pois você verá o rebuliço que Deus fará em sua vida olha eu estou falando com você sentindo a presença do todo poderoso nesse ambiente aqui é Deus mostrando no meu coração que hoje eu estou ministrando para alguém que está prestes a ver de fato tudo mudar em sua vida alguém que está perto de ver uma grande promessa se cumprir Deus mostra no meu coração que hoje eu estou orando por alguém que está prestes a ver uma porta abençoada abrindo a sua frente escute Apocalipse 3 nos diz que quando seguimos a palavra de Deus e o colocamos em primeiro lugar ele abre portas para nós que nenhum homem pode fechar então não duvide não questione apenas toma posse Deus vai abrir acessos na sua vida viu eu vejo que o inimigo estava tentando travar tentando manter essa porta fechada mas hoje o Senhor quebra as correntes vai desfazer os nós e vai entrar com providência na tua vida a oração que faremos hoje será um divisor de águas eu acredito que quando nós começarmos a orar hoje aqui Deus estará abrindo portas Deus estará mexendo em papéis mexendo em processos causas na justiça o Senhor estará entrando com providência naquelas dívidas que aos olhos humanos você não tem como pagar mas o Deus da provisão o Deus do Salmo 23 ele vai entrar com providência essa oração vai trazer muitos testemunhos para quem receber de coração aberto e com muita fé quem busca Deus escute o que eu vou te falar você pode estar em um momento difícil e complicado agora espiritualmente falando num vale mas quem busca Deus não morre no vale viu quem tem rotina espiritual não fica no vale pode até passar mas não fica não permanece não morre no vale eu venho hoje aqui como boca de Deus dizer que você já está saindo desse vale seja ele na área financeira profissional na sua saúde na vida sentimental enfim Deus diz que você já está saindo desse vale porque o seu milagre já foi colocado em movimento tem providência dele chegando em sua vida você crê toma posse você não vai ficar e nem permanecer nesse vale aí não é morada de quem confia em Deus vale não é morada de quem ora nós vamos orar e Deus vai te levar desse vale de lutas de dificuldades de pelejas de escassez de falta até um campo de bênçãos de fartura e abundância viu eu quero que você aqui nos comentários desse vídeo escreva já o seu nome só o primeiro nome para que eu possa apresentar a Deus escreve que eu espero escreve também a frase de poder de hoje escreve assim olha o poder dessa palavra o seu primeiro nome e essa frase eu estou saindo desse vale não é eu vou sair é eu estou saindo glória a Deus já quero que você se ainda não deixou o seu like o seu gostei o seu curtir nesse vídeo faça isso deixa agora o seu like se eu gostei o seu curtir porque esta é a senha que o facebook e o youtube precisam para que a nossa oração possa ser liberada e assim abençoe mais pessoas ainda né quando você terminar hoje de acompanhar essa oração eu quero que você tire alguns minutinhos do seu tempo para compartilhar essa oração com no mínimo hoje 23 pessoas essas pessoas serão abençoadas através de você e a benção de Deus ela fala sobre a lei da semeadura o que homem planta o homem colhe eu tenho certeza que cada compartilhamento que você fizer vai ser uma benção para cada pessoa que você compartilhar e Deus também irá trazer uma vitória para você amém já prepara também um copo com água para que ela seja consagrada no finalzinho da nossa oração de hoje se você não me conhece e está recebendo essa mensagem essa oração pela primeira vez eu sou evangelizador Fábio Teruel não eu não acredito em coincidências eu acredito em Deus e se Deus está fazendo você receber essa mensagem é porque ele quer que eu cuide de você em oração e todos os dias eu vou orar pela tua vida é só você se inscrever aqui em nosso canal do Youtube não vai pagar absolutamente nada por isso está vendo uma palavrinha aqui inscrever sem letras vermelhas clica isso clica nessa palavra vê se agora apareceu o sinal de um sininho clica isso agora a palavra todas clica também pronto dessa forma todas as vezes que eu estiver aqui orando por você você vai receber um aviso no teu celular sem custo algum para receber a benção do dia já se inscreveu daqui para frente é só betona na sua vida você já sai de baixo uma poderosa cobertura espiritual vamos orar essa oração do Salmo 23 vai trazer muitas bênçãos para você viu prepare então o seu coração eu estou aqui neste momento acreditando de fato que hoje quando eu orar quando eu clamar quando eu buscar a Deus pela sua vida o seu milagre estará batendo a sua porta amém antes de orar eu quero apenas te dar uma direção você sabia que existe um mistério um segredo em nossas mãos a mão direita ela representa a vida longa a bênção que Deus coloca na mão direita é a bênção da vida longa e na mão esquerda é a bênção das riquezas da honra quando terminar a nossa oração de hoje você que a compartilhar com 23 pessoas no finalzinho da oração eu quero te abençoar viu com vida longa e prosperidade amém o poderoso salmo 23 você pode de repente hoje ter que pedir emprestado mas já está próximo dia em que você terá até para emprestar Deus hoje manda dizer que você chegará a lugares com os quais nem sequer sonhou seu cálice irá transbordar e você irá experimentar a fartura a abundância de Deus em todas as áreas da sua vida a seca vai terminar na sua vida financeira vai terminar na sua vida sentimental a seca vai terminar na sua vida profissional começa hoje um tempo de fartura de prosperidade de portas abertas e de dupla honra o Senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar em passos verdejantes leva-me para junto das águas de descanso refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte eu não temerei mal nenhum porque tu estás comigo o teu bordão e o teu cajado me consolam prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice faz transbordar bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre agora estender a mão em sua direção e olhar pela tua vida Senhor tudo poderoso eu entro hoje em tua presença meu Pai para pedir por essa pessoa que parou tudo só para receber essa oração Deus nós sabemos que tu é o Deus do mais do que o suficiente então eu peço Pai traga agora para a vida dessa pessoa as oportunidades certas coloque a tua destra Senhor sobre ela e a leve além acima dos sonhos que ela possui Pai abra a frente dela portas de crescimento portas de avanço para que essa pessoa Deus possa até o final deste mês viver um tempo de mudanças viver Deus um tempo Pai de prosperidade viver Deus um tempo da tua providência eu te peço Deus em nome de Jesus atinge essa pessoa nos próximos dias por uma inundação da tua bondade e dos teus favores levante você uma de suas mãos e repita comigo assim eu levanto a minha mão para o Senhor meu Deus para que possa ser preenchida com todos os tipos de bênçãos Deus eu tomo posse da sua promessa que está em 2 Coríntios 2.9 que diz que me dará bênçãos que ultrapassarão o meu entendimento Deus eu tomo posse da sua promessa que está em Gênesis 12.2 que diz que me abençoará tanto mais tanto a ponto Pai de me tornar uma bênção então abençoe Deus nesse momento os meus projetos os meus caminhos meus planos meus sonhos abençoa minha mente e eu também Senhor pela fé tomo posse da promessa que está em Deuteronômio 28.6 que diz que se eu te colocar em primeiro lugar serei abençoado em tudo que eu fizer e eu creio que tu és fiel em tuas promessas e já lhe agradeço porque sei que mais rápido do que penso e imagino verei de fato e verdade todas elas se cumprindo em minha vida em nome de Jesus Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas levrai-nos do mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todos sempre você diz amém e você diz graças a Deus isso pegue agora seu copo com água Deus consagre agora esta água com teu poder com a tua unção com teu espírito que quando teu filho e tua filha beber dessa água pai que essa água Senhor venha ter a unção do teu espírito para curar livrar libertar de todos os males que em cada gota desta água meu Deus venha ter a tua bênção quando teu filho e tua filha beber que sejam renovados e fortalecidos no Senhor em nome de Jesus amém glória a Deus beba agora dessa água isso ela será de fato uma bênção para você você será muito abençoado amém agora que você está debaixo da bênção da unção compartilhe a sua oração com 23 pessoas no Facebook copie o link do vídeo envie para 23 dos seus contatos no WhatsApp coloque no status do WhatsApp isso faz isso agora que eu espero não quebre esse propósito viu 23 pessoas eu estendo agora em sua direção as minhas duas mãos a mão direita e a mão esquerda abra o coração e receba essa bênção Senhor meu Deus essa pessoa meu Pai é alguém que espalha a tua palavra alguém que espalha a bênção ela quer trazer cada vez mais ovelhas para o teu reino por isso é que neste momento ela está compartilhando essa oração então Deus a abençoe agora com a vida longa e com prosperidade em nome de Jesus Glória a Deus amanhã você não pode perder mais um dia da nossa corrente de orações viu Deus Ele já ordenou e os seus anjos estão em caminho nas mãos deles aquilo pelo qual você tanto tem orado aquela resposta aquela promoção aquela cura aquela oportunidade prepare-se porque essa será a época da supremacia divina em sua vida Deus te abençoe eu já vou orar com você e por você nós estamos na campanha de orações do poderoso salmo 23 é o salmo da providência de Deus na mudança de cenário é o salmo em que Deus nos promete nos levar de um vale de lutas de dificuldades e pelejas até um campo de bênçãos o salmo 23 é o salmo mais poderoso que tem de providência de resposta todas as vezes que você estiver precisando de uma resposta de uma mudança de cenário eu te dou essa direção viu de recorrer a poderosa oração do salmo 23 eu já quero inclusive que você escreva nos comentários desse vídeo em que era da sua vida você precisa de providência divina de mudança de cenário profissional financeira sentimental na sua saúde na saúde da alguém que você ama escreve sabe antes de começar essa live eu estava orando conversando com Deus e Deus colocou no meu coração algo que eu preciso te entregar ele fez hoje você dar o play nesse vídeo porque ele sabe que você está precisando dessa confirmação então preste atenção e receba isso em seu espírito Deus ele manda te dizer que a sua resposta ela já está a caminho o seu milagre já está em movimento ele diz assim eu já liberei a sua vitória e ela está prestes a chegar em suas mãos é isso o que Deus manda eu te dizer nesse exato momento escute isso é por você Deus ele não se engana para ele não existe obra do acaso Deus escolheu esse dia e decidiu este momento para falar com você através dessa mensagem Deus sabe o que fala com quem fala na hora que fala e sabe até quem usa para falar e Deus manda te dizer assim a sua resposta ela já está a caminho o seu milagre já está em movimento eu já liberei a sua vitória e ela está prestes a chegar em suas mãos você crê toma posse aleluia o salmista disse assim no momento em que você ora a maré da batalha já começa a mudar você possui uma rotina espiritual você se apega a Deus todos os dias no meio das nossas orações né por isso tranquiliza o seu coração tranquiliza o seu coração pois a providência de Deus já está chegando na sua vida amém esta não é hora de você abaixar a cabeça desanimar não é hora de você perseverar viu faça comigo essa campanha de orações até o finalzinho deste mês pois você verá o rebuliço que Deus fará em sua vida olha eu estou falando com você sentindo a presença do Todo Poderoso nesse ambiente aqui é Deus mostrando no meu coração que hoje eu estou ministrando para alguém que está prestes a ver de fato tudo mudar em sua vida alguém que está perto de ver uma grande promessa a se cumprir Deus mostra no meu coração que hoje eu estou orando por alguém que está prestes a ver uma porta abençoada abrindo a sua frente escute Apocalipse 3 nos diz que quando seguimos a palavra de Deus e o colocamos em primeiro lugar ele abre portas para nós que nenhum homem pode fechar então não duvide não questione apenas toma posse Deus vai abrir acessos na sua vida viu eu vejo que inimigo estava tentando travar tentando manter essa porta fechada mas hoje o Senhor quebra as correntes vai desfazer os nós e vai entrar com providência na tua vida a oração que faremos hoje será um divisor de águas eu acredito que quando nós começarmos a orar hoje aqui Deus estará abrindo portas Deus estará mexendo em papéis mexendo em processos causas na justiça o Senhor estará entrando com providência naquelas dívidas que aos olhos humanos você não tem como pagar mas o Deus da provisão o Deus do Salmo 23 ele vai entrar com providência essa oração vai trazer muitos testemunhos para quem receber de coração aberto e com muita fé quem busca Deus escute o que eu vou te falar você pode estar em um momento difícil e complicado agora espiritualmente falando num vale mas quem busca Deus não morre no vale viu quem tem rotina espiritual não fica no vale pode até passar mas não fica não permanece não morre no vale eu venho hoje aqui como boca de Deus dizer que você já está saindo desse vale seja ele na área financeira profissional na sua saúde na vida sentimental enfim Deus diz que você já está saindo desse vale porque o seu milagre já foi colocado em movimento tem providência dele chegando em sua vida você crê toma posse você não vai ficar e nem permanecer nesse vale aí não é morada de quem confia em Deus vale não é morada de quem ora nós vamos orar e Deus vai te levar desse vale de lutas de dificuldades de pelejas de escassez de falta até um campo de bênçãos de fartura e abundância viu eu quero que você aqui nos comentários desse vídeo escreva já o seu nome só o primeiro nome para que eu possa apresentar a Deus escreve que eu espero escreve também a frase de poder de hoje escreve assim olha o poder dessa palavra o seu primeiro nome e essa frase eu estou saindo desse vale não é eu vou sair é eu estou saindo glória a Deus já quero que você se ainda não deixou o seu like o seu gostei o seu curtir nesse vídeo faça isso deixa agora o seu like o seu gostei o seu curtir porque esta é a senha que o facebook e o youtube precisam para que a nossa oração possa ser liberada e assim abençoe mais pessoas ainda né quando você terminar hoje de acompanhar essa oração eu quero que você tire alguns minutinhos do seu tempo para compartilhar essa oração com no mínimo hoje 23 pessoas essas pessoas serão abençoadas através de você e a benção de Deus ela fala sobre a lei da semeadura o que homem planta o homem colhe eu tenho certeza que cada compartilhamento que você fizer vai ser uma benção para cada pessoa que você compartilhar e Deus também irá trazer uma vitória para você amém já prepara também um copo com água para que ela seja consagrada no finalzinho da nossa oração de hoje se você não me conhece e está recebendo essa mensagem essa oração pela primeira vez eu sou evangelizador Fábio Teruel não eu não acredito em coincidências eu acredito em Deus e se Deus está fazendo você receber essa mensagem é porque ele quer que eu cuide de você em oração e todos os dias eu vou orar pela tua vida é só você se inscrever aqui em nosso canal do Youtube não vai pagar absolutamente nada por isso está vendo uma palavrinha aqui inscrever sem letras vermelhas clica isso clica nessa palavra esse agora apareceu o sinal de um sininho clica isso agora a palavra todas clica também pronto dessa forma todas as vezes que eu estiver aqui orando você vai receber um aviso no teu celular sem custo algum para receber a benção do dia já se inscreveu? daqui para frente é só betona na sua vida você já está debaixo uma poderosa cobertura espiritual vamos orar essa oração do Salmo 23 vai trazer muitas bênçãos para você viu? prepare então o seu coração eu estou aqui neste momento acreditando de fato que hoje quando eu orar quando eu clamar quando eu buscar a Deus pela sua vida o seu milagre estará batendo a sua porta amém? antes de orar eu quero apenas te dar uma direção você sabia que existe um mistério um segredo em nossas mãos? a mão direita ela representa a vida longa a bênção que Deus coloca na mão direita é a bênção da vida longa e na mão esquerda é a bênção das riquezas da honra quando terminar a nossa oração de hoje você que a compartilhar com 23 pessoas no finalzinho da oração eu quero te abençoar com vida longa e prosperidade amém? o poderoso salmo 23 você pode de repente hoje ter que pedir emprestado mas já está próximo dia em que você terá até para emprestar Deus hoje manda dizer que você chegará a lugares com os quais nem sequer sonhou seu cálice irá transbordar e você irá experimentar a fartura a abundância de Deus em todas as áreas da sua vida a seca vai terminar na sua vida financeira vai terminar na sua vida sentimental a seca vai terminar na sua vida profissional começa hoje um tempo de fartura de prosperidade de portas abertas e de dupla honra o senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar em passo de antejantes leva-me para junto das águas de descanso refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte eu não temerei mal nenhum porque tu estás comigo o teu bordão e o teu cajado me consolam prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice faz transbordar bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para tudo sempre agora estender a mão em sua direção e orar pela tua vida Senhor tudo poderoso eu entro hoje em tua presença meu Pai para pedir por essa pessoa que parou tudo só para receber essa oração Deus nós sabemos que tu é o Deus o mais do que o suficiente então eu peço Pai traga agora para a vida dessa pessoa as oportunidades certas coloque a tua destra Senhor sobre ela e a leve além acima dos sonhos que ela possui Pai abra a frente dela portas de crescimento portas de avanço para que essa pessoa Deus possa até o final deste mês viver um tempo de mudanças viver Deus um tempo Pai de prosperidade viver Deus um tempo da tua providência eu te peço Deus em nome de Jesus atinge essa pessoa nos próximos dias por uma inundação da tua bondade e dos teus favores levante você uma de suas mãos e repita comigo assim eu levanto a minha mão para o Senhor meu Deus para que possa ser preenchida com todos os tipos de bênçãos Deus Deus eu tomo posse da sua promessa que está em 2 Coríntios 2,9 que diz que me dará bênçãos que ultrapassarão o meu entendimento Deus eu tomo posse da sua promessa que está em Gênesis 12,2 que diz que me abençoará tanto mais tanto a ponto Pai de me tornar uma bênção então abençoe Deus nesse momento os meus projetos os meus caminhos meus planos meus sonhos abençoa a minha mente e eu também Senhor pela fé tomo posse da promessa que está em Deuteronômio 28,6 que diz que se eu te colocar em primeiro lugar serei abençoado em tudo que eu fizer e eu creio que tu és fiel em tuas promessas e já lhe agradeço porque sei que mais rápido do que penso e imagino verei de fato e verdade todas elas se cumprindo em minha vida em nome de Jesus Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todos sempre você diz amém e você diz graças a Deus é isso pegue agora seu copo com água Deus consagre agora esta água com teu poder com a tua unção com teu espírito que quando teu filho e tua filha beber dessa água pai que essa água Senhor venha ter a unção do teu espírito para curar livrar libertar de todos os males que em cada gota desta água meu Deus venha ter a tua bênção quando teu filho e tua filha beber que sejam renovados e fortalecidos no Senhor em nome de Jesus amém glória a Deus beba agora dessa água isso ela será de fato uma bênção para você você será muito abençoado amém agora que você está debaixo da bênção da unção compartilhe a sua oração com 23 pessoas no Facebook copie o link do vídeo envia para 23 dos seus contatos no WhatsApp coloque no status do WhatsApp isso faz isso agora que eu espero não quebre esse propósito viu 23 pessoas eu estendo agora em sua direção as minhas duas mãos a mão direita e a mão esquerda abra o coração e receba essa bênção Senhor meu Deus essa pessoa meu Pai é alguém que espalha a tua palavra alguém que espalha a bênção ela quer trazer cada vez mais ovelhas para o teu reino por isso é que neste momento ela está compartilhando essa oração então Deus a abençoe agora com a vida longa e com prosperidade em nome de Jesus glória a Deus amanhã você não pode perder mais um dia da nossa corrente de orações viu Deus ele já ordenou e os seus anjos estão em caminho nas mãos deles aquilo pelo qual você tanto tem orado aquela resposta aquela promoção aquela cura aquela oportunidade prepare-se porque essa será a época da supremacia divina em sua vida Deus te abençoe eu já vou orar com você e por você nós estamos na campanha de orações do poderoso Salmo 23 é o Salmo da providência de Deus da mudança de cenário é o Salmo em que Deus nos promete nos levar de um vale de lutas de dificuldades e pelejas até um campo de bênçãos o Salmo 23 é o Salmo mais poderoso que tem de providência de resposta todas as vezes que você estiver precisando de uma resposta de uma mudança de cenário eu te dou essa direção viu de recorrer a poderosa oração do Salmo 23 eu já quero inclusive que você escreva nos comentários desse vídeo em que era da sua vida você precisa de providência divina de mudança de cenário profissional financeira sentimental na sua saúde na saúde da alguém que você ama escreve sabe antes de começar essa live eu estava orando conversando com Deus e Deus colocou no meu coração algo que eu preciso te entregar ele fez hoje você dar o play nesse vídeo porque ele sabe que você está precisando dessa confirmação então preste atenção e receba isso em seu espírito Deus ele manda te dizer que a sua resposta ela já está a caminho o seu milagre já está em movimento ele diz assim eu já liberei a sua vitória e ela está prestes a chegar em suas mãos é isso o que Deus manda eu te dizer nesse exato momento escute isso é pra você Deus ele não se engana pra ele não existe obra do acaso Deus escolheu esse dia e decidiu este momento pra falar com você através dessa mensagem Deus sabe o que fala com quem fala na hora que fala e sabe até quem usa pra falar e Deus manda te dizer assim a sua resposta ela já está a caminho o seu milagre já está em movimento eu já liberei a sua vitória e ela está prestes a chegar em suas mãos você crê? toma posse aleluia o salmista disse assim no momento em que você ora a maré da batalha já começa a mudar você possui uma rotina espiritual você se apega a Deus todos os dias no meio das nossas orações por isso tranquiliza o seu coração tranquiliza o seu coração pois a providência de Deus já está chegando na sua vida amém? essa não é hora de você abaixar a cabeça desanimar não, é hora de você perseverar viu? faça comigo essa campanha de orações até o finalzinho deste mês pois você verá o rebuliço que Deus fará em sua vida olha eu estou falando com você sentindo a presença do Todo Poderoso nesse ambiente aqui é Deus mostrando no meu coração que hoje eu estou ministrando para alguém que está prestes a ver de fato tudo mudar em sua vida alguém que está perto de ver uma grande promessa se cumprir Deus mostra o meu coração que hoje eu estou orando por alguém que está prestes a ver uma porta abençoada abrindo a sua frente escute Apocalipse 3 nos diz que quando seguimos a palavra de Deus e o colocamos em primeiro lugar ele abre portas para nós que nenhum homem pode fechar então não duvide não questione apenas toma posse Deus vai abrir acessos na sua vida viu eu vejo que inimigo estava tentando travar tentando manter essa porta fechada mas hoje o Senhor quebra as correntes vai desfazer os nós e vai entrar com providência na tua vida a oração que faremos hoje será um divisor de águas eu acredito que quando nós começarmos a orar hoje aqui Deus estará abrindo portas Deus estará mexendo em papéis mexendo em processos causas na justiça o Senhor estará entrando com providência naquelas dívidas que aos olhos humanos você não tem como pagar mas o Deus da provisão o Deus do Salmo 23 ele vai entrar com providência essa oração vai trazer muitos testemunhos para quem é receber de coração aberto e com muita fé quem busca a Deus escute o que eu vou te falar você pode estar em um momento difícil e complicado agora espiritualmente falando num vale mas quem busca a Deus não morre no vale viu quem tem rotina espiritual não fica no vale pode até passar mas não fica não permanece não morre no vale eu venho hoje aqui como boca de Deus dizer que você já está saindo desse vale seja ele na área financeira profissional na sua saúde na vida sentimental enfim Deus diz que você já está saindo desse vale porque o seu milagre já foi colocado em movimento tem providência dele chegando em sua vida você crê toma posse você não vai ficar e nem permanecer nesse vale aí não é morada de quem confia em Deus vale não é morada de quem ora nós vamos orar e Deus vai te levar desse vale de lutas de dificuldades de pelejas de escassez de falta até um campo de bênçãos de fartura e abundância viu eu quero que você aqui nos comentários desse vídeo escreva já o seu nome só o primeiro nome para que eu possa apresentar a Deus escreve o que eu espero escreve também a frase de poder de hoje escreve assim olha o poder dessa palavra o seu primeiro nome e essa frase eu estou saindo desse vale não é eu vou sair é eu estou saindo glória a Deus já quero que você se ainda não deixou o seu like o seu gostei o seu curtir nesse vídeo faça isso deixa agora o seu like se eu gostei o seu curtir porque esta é a senha que o facebook e o youtube precisam para que a nossa oração possa ser liberada e assim abençoe mais pessoas ainda né quando você terminar hoje de acompanhar essa oração eu quero que você tire alguns minutinhos do seu tempo para compartilhar essa oração com no mínimo hoje 23 pessoas essas pessoas serão abençoadas através de você e a benção de Deus ela fala sobre a lei da semeadura o que homem planta o homem colhe eu tenho certeza que cada compartilhamento que você fizer vai ser uma benção para cada pessoa que você compartilhar e Deus também irá trazer uma vitória para você amém já prepara também um copo com água para que ela seja consagrada no finalzinho da nossa oração de hoje se você não me conhece e está recebendo essa mensagem essa oração pela primeira vez eu sou evangelizador Fábio Teruel não eu não acredito em coincidências eu acredito em Deus e se Deus está fazendo você receber essa mensagem é porque ele quer que eu cuide de você em oração e todos os dias eu vou orar pela tua vida é só você se inscrever aqui em nosso canal do Youtube não vai pagar absolutamente nada por isso está vendo uma palavrinha aqui inscrever sem letras vermelhas clica isso clica nessa palavra vê se agora apareceu o sinal de um sininho clica isso agora a palavra todas clica também pronto dessa forma todas as vezes que eu estiver aqui orando você vai receber um aviso no seu celular sem custo algum para receber a benção do dia já se inscreveu? aqui para frente é só abertura na sua vida você já está de baixo uma poderosa cobertura espiritual vamos orar essa oração do Salmo 23 vai trazer muitas bençãos para você viu? prepare então o seu coração eu estou aqui neste momento acreditando de fato que hoje quando eu orar quando eu clamar quando eu buscar a Deus pela sua vida o seu milagre estará batendo a sua porta amém? antes de orar eu quero apenas te dar uma direção você sabia que existe um mistério um segredo em nossas mãos? a mão direita ela representa a vida longa a benção que Deus coloca na mão direita é a benção da vida longa e na mão esquerda é a benção das riquezas da honra quando terminar a nossa oração de hoje você que a compartilhar com 23 pessoas no finalzinho da oração eu quero te abençoar viu? com vida longa e prosperidade amém? o poderoso Salmo 23 você pode de repente hoje ter que pedir emprestado mas já está próximo dia em que você terá até para emprestar Deus hoje manda dizer que você chegará a lugares com os quais nem sequer sonhou seu cálice irá transbordar e você irá experimentar a fartura a abundância de Deus em todas as áreas da sua vida a seca vai terminar na sua vida financeira vai terminar na sua vida sentimental a seca vai terminar na sua vida profissional começa hoje um tempo de fartura de prosperidade de portas abertas e de dupla honra o senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar em passos verdejantes leva-me para junto das águas de descanso refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte eu não temerei mal nenhum porque tu estás comigo o teu bordão e o teu cajado me consolam prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice faz transbordar bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor para tudo sempre agora estender a mão em sua direção e olhar pela tua vida senhor tudo poderoso eu entro hoje em tua presença meu pai para pedir por essa pessoa que parou tudo só para receber essa oração Deus nós sabemos que tu é o Deus o mais do que o suficiente então eu peço pai traga agora para a vida dessa pessoa as oportunidades certas coloque a tua destra senhor sobre ela e a leve além acima dos sonhos que ela possui pai abra a frente dela portas de crescimento portas de avanço para que essa pessoa Deus possa até o final deste mês viver um tempo de mudanças viver Deus um tempo pai de prosperidade viver Deus um tempo da tua providência eu te peço Deus em nome de Jesus atinge essa pessoa nos próximos dias por uma inundação da tua bondade e dos teus favores levante você uma de suas mãos e repita comigo assim eu levanto a minha mão para o senhor meu Deus para que possa ser preenchida com todos os tipos de bênçãos Deus eu tomo posse da sua promessa que está em 2 Coríntios 2.9 que diz que me dará bênçãos que ultrapassarão o meu entendimento Deus eu tomo posse da sua promessa que está em Gênesis 12.2 que diz que me abençoará tanto mas tanto a ponto pai de me tornar uma bênção então abençoe Deus nesse momento os meus projetos os meus caminhos meus planos meus sonhos abençoe a minha mente e eu também senhor pela fé tomo posse da promessa que está em Deuteronômio 28.6 que diz que se eu te colocar em primeiro lugar serei abençoado em tudo que eu fizer e eu creio que tu és fiel em tuas promessas e já lhe agradeço porque sei que mais rápido do que penso e imagino verei de fato e verdade todas elas se cumprindo em minha vida em nome de Jesus Pai nosso que estás nos céus santificado seja vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todos sempre você diz amém e você diz graças a Deus isso pegue agora o seu copo com água Deus consagre agora esta água com teu poder com a tua unção com teu espírito que quando teu filho e tua filha beber dessa água Pai que essa água Senhor venha a ter a unção do teu espírito para curar livrar libertar de todos os males que em cada gota desta água meu Deus venha a ter a tua bênção quando teu filho e tua filha beber que sejam renovados e fortalecidos no Senhor em nome de Jesus amém glória a Deus beba agora desta água isso ela será de fato uma bênção para você você será muito abençoado amém agora que você está debaixo da bênção da unção compartilhe a sua relação com 23 pessoas no Facebook copia o link do vídeo envie para 23 dos seus contatos no Whatsapp coloque no status do Whatsapp isso faz isso agora que eu espero não quebre esse propósito viu 23 pessoas eu estendo agora em sua direção as minhas duas mãos a mão direita e a mão esquerda abra o coração e receba essa bênção Senhor meu Deus essa pessoa meu Pai é alguém que espalhe a tua palavra alguém que espalhe a bênção ela quer trazer cada vez mais ovelhas para o teu reino por isso é que neste momento ela está compartilhando essa oração então Deus a abençoe agora com a vida longa e com prosperidade em nome de Jesus glória a Deus amanhã você não pode perder mais um dia da nossa corrente de orações viu Deus Ele já ordenou e os seus anjos estão em caminho nas mãos deles aquilo pelo qual você tanto tem orado aquela resposta aquela promoção aquela cura aquela oportunidade prepare-se porque essa será a época da supremacia divina em sua vida Deus te abençoe eu já vou orar com você e por você nós estamos na campanha de orações do poderoso salmo 23 é o salmo da providência de Deus na mudança de cenário é o salmo em que Deus nos promete nos levar de um vale de lutas de dificuldades e pelejas até um campo de bênçãos o salmo 23 é o salmo mais poderoso que tem de providência de resposta todas as vezes que você estiver precisando de uma resposta de uma mudança de cenário eu te dou essa direção viu de recorrer a poderosa oração do salmo 23 eu já quero inclusive que você escreva nos comentários desse vídeo em que era da sua vida você precisa de providência divina de mudança de cenário profissional financeira sentimental na sua saúde na saúde da alguém que você ama escreve sabe antes de começar essa live eu estava orando conversando com Deus e Deus colocou no meu coração algo que eu preciso te entregar ele fez hoje você dar o play nesse vídeo porque ele sabe que você está precisando dessa confirmação então preste atenção e receba isso em seu espírito Deus ele manda te dizer que a sua resposta ela já está a caminho o seu milagre já está em movimento ele diz assim eu já liberei a sua vitória e ela está prestes a chegar em suas mãos é isso o que Deus manda eu te dizer nesse exato momento escute isso é por você Deus ele não se engana para ele não existe obra do acaso Deus escolheu esse dia e decidiu este momento para falar com você através dessa mensagem Deus sabe o que fala com quem fala na hora que fala e sabe até quem usa para falar e Deus manda te dizer assim a sua resposta ela já está a caminho o seu milagre já está em movimento eu já liberei a sua vitória e ela está prestes a chegar em suas mãos você crê toma posse aleluia o salmista disse assim no momento em que você ora a maré da batalha já começa a mudar você possui uma rotina espiritual você se apega a Deus todos os dias no meio das nossas orações né por isso tranquiliza o seu coração tranquiliza o seu coração pois a providência de Deus já está chegando na sua vida amém essa não é hora de você abaixar a cabeça desanimar não é hora de você perseverar viu faça comigo essa campanha de orações até o finalzinho deste mês pois você verá o rebuliço que Deus fará em sua vida olha eu estou falando com você sentindo a presença do Todo Poderoso nesse ambiente aqui é Deus mostrando no meu coração que hoje eu estou ministrando para alguém que está prestes a ver de fato tudo mudar em sua vida alguém que está perto de ver uma grande promessa a se cumprir Deus mostra no meu coração que hoje estou orando por alguém que está prestes a ver uma porta abençoada abrindo a sua frente escute Apocalipse 3 nos diz que quando seguimos a palavra de Deus e o colocamos em primeiro lugar ele abre portas para nós que nenhum homem pode fechar então não duvide não questione apenas toma posse Deus vai abrir acessos na sua vida viu eu vejo que o inimigo estava tentando travar tentando manter essa porta fechada mas hoje o Senhor quebra as correntes vai desfazer os nós e vai entrar com providência na tua vida a oração que faremos hoje será um divisor de águas eu acredito que quando nós começarmos a orar hoje aqui Deus estará abrindo portas Deus estará mexendo em papéis mexendo em processos causas na justiça o Senhor estará entrando com providência naquelas dívidas que aos olhos humanos você não tem como pagar mas o Deus da provisão o Deus do Salmo 23 ele vai entrar com providência essa oração vai trazer muitos testemunhos para quem é receber de coração aberto e com muita fé quem busca a Deus escute o que eu vou te falar você pode estar em um momento difícil e complicado agora espiritualmente falando num vale mas quem busca a Deus não morre no vale viu quem tem rotina espiritual não fica no vale pode até passar mas não fica não permanece não morre no vale eu venho hoje aqui como boca de Deus dizer que você já está saindo desse vale seja ele na área financeira profissional na sua saúde na vida sentimental enfim Deus diz que você já está saindo desse vale porque o seu milagre já foi colocado em movimento tem providência dele chegando em sua vida você crê toma posse você não vai ficar e nem permanecer nesse vale aí não é morada de quem confia em Deus vale não é morada de quem ora nós vamos orar e Deus vai te levar desse vale de lutas de dificuldades de pelejas de escassez de falta até um campo de bênçãos de fartura e abundância viu eu quero que você aqui nos comentários desse vídeo escreva já o seu nome só o primeiro nome para que eu possa apresentar a Deus escreve que eu espero escreve também a frase de poder de hoje escreve assim olha o poder dessa palavra o seu primeiro nome e essa frase eu estou saindo desse vale não é eu vou sair é eu estou saindo glória a Deus já quero que você se ainda não deixou o seu like o seu gostei o seu curtir nesse vídeo faça isso deixa agora o seu like se eu gostei o seu curtir porque esta é a senha que o facebook e o youtube precisam para que a nossa oração possa ser liberada e assim abençoe mais pessoas ainda né quando você terminar hoje de acompanhar essa oração eu quero que você tire alguns minutinhos do seu tempo para compartilhar essa oração com no mínimo hoje 23 pessoas essas pessoas serão abençoadas através de você e a benção de Deus ela fala sobre a lei da semeadura o que o homem planta o homem colhe eu tenho certeza que cada compartilhamento que você fizer vai ser uma benção para cada pessoa que você compartilhar e Deus também irá trazer uma vitória para você amém já prepara também o copo com água para que ela seja consagrada no finalzinho da nossa oração de hoje se você não me conhece está recebendo essa mensagem essa oração pela primeira vez eu sou evangelizador Fábio Teruel não eu não acredito em coincidências eu acredito em Deus e se Deus está fazendo você receber essa mensagem é porque ele quer que eu cuide de você em oração e todos os dias eu vou orar pela tua vida é só você se inscrever aqui em nosso canal do Youtube não vai pagar absolutamente nada por isso está vendo uma palavrinha aqui inscrever sem letras vermelhas clica isso clica nessa palavra vê se agora apareceu o sinal de um sininho clica isso agora a palavra todas clica também pronto dessa forma todas as vezes que eu estiver aqui orando você vai receber um aviso no seu celular sem custo algum para receber a benção do dia já se inscreveu? aqui para frente é só betona na sua vida você já está debaixo uma poderosa cobertura espiritual vamos orar essa oração do Salmo 23 vai trazer muitas bençãos para você viu? prepare então o seu coração eu estou aqui neste momento acreditando de fato que hoje quando eu orar quando eu clamar quando eu buscar a Deus pela sua vida o seu milagre estará batendo a sua porta amém? antes de orar eu quero apenas te dar uma direção você sabia que existe um mistério um segredo em nossas mãos? a mão direita ela representa a vida longa a benção que Deus coloca na mão direita é a benção da vida longa e na mão esquerda é a benção das riquezas da honra quando terminar a nossa oração de hoje você que a compartilhar com 23 pessoas no finalzinho da oração eu quero te abençoar com vida longa e prosperidade amém? o poderoso salmo 23 você pode de repente hoje ter que pedir emprestado mas já está próximo dia em que você terá até para emprestar Deus hoje manda dizer que você chegará a lugares com os quais nem sequer sonhou seu cálice irá transbordar e você irá experimentar a fartura a abundância de Deus em todas as áreas da sua vida a seca vai terminar na sua vida financeira vai terminar na sua vida sentimental a seca vai terminar na sua vida profissional começa hoje um tempo de fartura de prosperidade de portas abertas e de dupla honra o senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar em passo verdejantes leva-me para junto das águas de descanso refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte eu não temerei mal nenhum porque tu estás comigo o teu bordão e o teu cajado me consola prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice faz transbordar bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor para tudo sempre agora estender a mão em sua direção e olhar pela tua vida senhor tudo poderoso eu entro hoje em tua presença meu pai para pedir por essa pessoa que parou tudo só para receber essa oração Deus nós sabemos que tu é o Deus o mais do que o suficiente então eu peço pai traga agora para a vida dessa pessoa as oportunidades certas coloque a tua destra senhor sobre ela e a leve além acima dos sonhos que ela possui pai abra a frente dela portas de crescimento portas de avanço para que essa pessoa Deus possa até o final deste mês viver um tempo de mudanças viver Deus um tempo pai de prosperidade viver Deus um tempo da tua providência eu te peço Deus em nome de Jesus atinge essa pessoa nos próximos dias por uma inundação da tua bondade e dos teus favores levante você uma de suas mãos e repita comigo assim eu levanto a minha mão para o senhor meu Deus para que possa ser preenchida com todos os tipos de bênçãos Deus eu tomo posse da sua promessa que está em 2 Coríntios 2,9 que diz que me dará bênçãos que ultrapassarão o meu entendimento Deus eu tomo posse da sua promessa que está lá em Gênesis 12,2 que diz que me abençoará tanto mas tanto a ponto pai de me tornar uma bênção então abençoe Deus nesse momento os meus projetos os meus caminhos meus planos meus sonhos abençoa minha mente e eu também senhor pela fé tomo posse da promessa que está em Deuteronômio 28,6 que diz que se eu te colocar em primeiro lugar serei abençoado em tudo que eu fizer e eu creio que tu és fiel em tuas promessas e já lhe agradeço porque sei que mais rápido do que penso e imagino verei de fato e verdade todas elas se cumprindo em minha vida em nome de Jesus Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todos sempre você diz amém e você diz graças a Deus isso pegue agora o seu copo com água Deus consagre agora esta água com teu poder com a tua unção com teu espírito que quando teu filho e tua filha beber dessa água Pai que essa água Senhor venha a ter a unção do teu espírito para curar livrar libertar de todos os males que em cada gota desta água meu Deus venha a ter a tua bênção quando teu filho e tua filha beber que sejam renovados e fortalecidos no Senhor em nome de Jesus amém glória a Deus beba agora desta água isso ela será de fato uma bênção para você você será muito abençoado amém agora que você está debaixo da bênção da unção compartilhe a sua relação com 23 pessoas no Facebook copia o link do vídeo envie para 23 dos seus contatos no Whatsapp coloque no status do Whatsapp isso faz isso agora que eu espero não quebre esse propósito viu 23 pessoas eu estendo agora em sua direção as minhas duas mãos a mão direita e a mão esquerda abra o coração e receba essa bênção Senhor meu Deus essa pessoa meu Pai é alguém que espalha a tua palavra alguém que espalha a bênção ela quer trazer cada vez mais ovelhas para o teu reino por isso é que neste momento ela está compartilhando essa oração então Deus a abençoe agora com a vida longa e com prosperidade em nome de Jesus glória a Deus amanhã você não pode perder mais um dia da nossa corrente de orações viu Deus Ele já ordenou e os seus anjos estão a caminho nas mãos deles aquilo pelo qual você tanto tem orado aquela resposta aquela promoção aquela cura aquela oportunidade prepare-se porque essa será a época da supremacia divina em sua vida Deus te abençoe eu já vou orar com você e por você nós estamos na campanha de orações do poderoso Salmo 23 é o Salmo da providência de Deus da mudança de cenário é o Salmo em que Deus nos promete nos levar de um vale de lutas de dificuldades e pelejas até um campo de bênçãos o Salmo 23 é o Salmo mais poderoso que tem de providência de resposta todas as vezes que você estiver precisando de uma resposta de uma mudança de cenário eu te dou essa direção viu de recorrer a poderosa oração do Salmo 23 eu já quero inclusive que você escreva nos comentários desse vídeo em que era da sua vida você precisa de providência divina de mudança de cenário profissional financeira sentimental na sua saúde na saúde da alguém que você ama escreve sabe antes de começar essa live eu estava orando conversando com Deus e Deus colocou no meu coração algo que eu preciso te entregar ele fez hoje você dar o play nesse vídeo porque ele sabe que você está precisando dessa confirmação então preste atenção e receba isso em seu espírito Deus ele manda te dizer que a sua resposta ela já está a caminho o seu milagre já está em movimento ele diz assim eu já liberei a sua vitória e ela está prestes a chegar em suas mãos é isso o que Deus manda eu te dizer nesse exato momento escute isso é pra você Deus ele não se engana pra ele não existe obra do acaso Deus escolheu esse dia e decidiu este momento pra falar com você através dessa mensagem Deus sabe o que fala com quem fala na hora que fala e sabe até quem usa pra falar e Deus manda te dizer assim a sua resposta ela já está a caminho o seu milagre já está em movimento eu já liberei a sua vitória e ela está prestes a chegar em suas mãos você crê toma posse aleluia o salmista disse assim no momento em que você ora a maré da batalha já começa a mudar você possui uma rotina espiritual você se apega a Deus todos os dias no meio das nossas orações né por isso tranquiliza o seu coração tranquiliza o seu coração pois a providência de Deus já está chegando na sua vida amém essa não é hora de você abaixar a cabeça desanimar não é hora de você perseverar viu faça comigo essa campanha de orações até o finalzinho deste mês pois você verá o rebuliço que Deus fará em sua vida olha eu estou falando com você sentindo a presença do Todo-Poderoso nesse ambiente aqui é Deus mostrando no meu coração que hoje eu estou ministrando para alguém que está prestes a ver de fato tudo mudar em sua vida alguém que está perto de ver uma grande promessa a se cumprir Deus mostra no meu coração que hoje eu estou orando por alguém que está prestes a ver uma porta abençoada abrindo a sua frente escute Apocalipse 3 nos diz que quando seguimos a palavra de Deus e o colocamos em primeiro lugar ele abre portas para nós que nenhum homem pode fechar então não duvide não questione apenas toma posse Deus vai abrir acessos na sua vida viu eu vejo que o inimigo estava tentando travar tentando manter essa porta fechada mas hoje o Senhor quebra as correntes vai desfazer os nós e vai entrar com providência na tua vida a oração que faremos hoje será um divisor de águas eu acredito que quando nós começarmos a orar hoje aqui Deus estará abrindo portas Deus estará mexendo em papéis mexendo em processos causas na justiça o Senhor estará entrando com providência naquelas dívidas que aos olhos humanos você não tem como pagar mas o Deus da provisão o Deus do Salmo 23 ele vai entrar com providência essa oração vai trazer muitos testemunhos para quem é receber de coração aberto e com muita fé quem busca a Deus escute o que eu vou te falar você pode estar em um momento difícil e complicado agora espiritualmente falando num vale mas quem busca a Deus não morre no vale viu quem tem rotina espiritual não fica no vale pode até passar mas não fica não permanece não morre no vale eu venho hoje aqui como boca de Deus dizer que você já está saindo desse vale seja ele na área financeira profissional na sua saúde na vida sentimental enfim Deus diz que você já está saindo desse vale porque o seu milagre já foi colocado em movimento tem providência dele chegando em sua vida você crê toma posse você não vai ficar e nem permanecer nesse vale aí não é morada de quem confia em Deus vale não é morada de quem ora nós vamos orar e Deus vai te levar desse vale de lutas de dificuldades de pelejas de escassez de falta até um campo de bênçãos de fartura e abundância viu eu quero que você aqui nos comentários desse vídeo escreva já o seu nome só o primeiro nome para que eu possa apresentar a Deus escreve o que eu espero escreve também a frase de poder de hoje escreve assim olha o poder dessa palavra o seu primeiro nome e essa frase eu estou saindo desse vale não é eu vou sair é eu estou saindo glória a Deus já quero que você se ainda não deixou o seu like o seu gostei o seu curtir nesse vídeo faça isso deixa agora o seu like se eu gostei o seu curtir porque esta é a senha que o facebook e o youtube precisam para que a nossa oração possa ser liberada e assim abençoe mais pessoas ainda né quando você terminar hoje de acompanhar essa oração eu quero que você tire alguns minutinhos do seu tempo para compartilhar esta oração com no mínimo hoje 23 pessoas essas pessoas serão abençoadas através de você e a benção de Deus ela fala sobre a lei da semeadura o que o homem planta o homem colhe eu tenho certeza que cada compartilhamento que você fizer vai ser uma benção para cada pessoa que você compartilhar e Deus também irá trazer uma vitória para você amém já prepara também o copo com água para que ela seja consagrada no finalzinho da nossa oração de hoje se você não me conhece e está recebendo essa mensagem essa oração pela primeira vez eu sou evangelizador Fábio Teruel não eu não acredito em coincidências eu acredito em Deus e se Deus está fazendo você receber essa mensagem é porque ele quer que eu cuide de você em oração e todos os dias eu vou orar pela tua vida é só você se inscrever aqui ó em nosso canal do youtube não vai pagar absolutamente nada por isso está vendo uma palavrinha aqui ó inscrever sem letras vermelhas clica isso clica nessa palavra vê se agora apareceu o sinal de um sininho clica isso agora a palavra todas clica também pronto dessa forma todas as vezes que eu estiver aqui orando por você você vai receber um aviso no teu celular sem custo algum para receber a benção do dia já se inscreveu aqui para frente é só betona em sua vida você já está debaixo uma poderosa cobertura espiritual vamos orar essa oração do salmo 23 vai trazer muitas bênçãos para você viu prepare então o seu coração eu estou aqui neste momento acreditando de fato que hoje quando eu orar quando eu clamar quando eu buscar a Deus pela sua vida o seu milagre estará batendo a sua porta amém antes de orar eu quero apenas te dar uma direção você sabia que existe um mistério um segredo em nossas mãos a mão direita ela representa a vida longa a bênção que Deus coloca na mão direita é a bênção da vida longa e na mão esquerda é a bênção das riquezas da honra quando terminar a nossa oração de hoje você que a compartilhar com 23 pessoas no finalzinho da oração eu quero te abençoar viu com vida longa e prosperidade amém o poderoso salmo 23 você pode de repente hoje ter que pedir emprestado mas já está próximo dia em que você terá até para emprestar Deus hoje manda dizer que você chegará a lugares com os quais nem sequer sonhou seu cálice irá transbordar e você irá experimentar a fartura a abundância de Deus em todas as áreas da sua vida a seca vai terminar na sua vida financeira vai terminar na sua vida sentimental a seca vai terminar na sua vida profissional começa hoje um tempo de fartura de prosperidade de portas abertas e de dupla honra o senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar em passos verdejantes leva-me para junto das águas descanso refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte eu não temerei mal nenhum porque tu estás comigo o teu bordão e o teu cajado me consolam prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice faz transbordar bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para tudo sempre agora estender a mão em sua direção e orar pela tua vida Senhor tudo poderoso eu entro hoje em tua presença meu Pai para pedir por essa pessoa que parou tudo só para receber essa oração Deus nós sabemos que tu é o Deus do mais do que o suficiente então eu peço Pai traga agora para a vida dessa pessoa as oportunidades certas coloque a tua destra Senhor sobre ela e a leve além acima dos sonhos que ela possui Pai abra a frente dela portas de crescimento portas de avanço para que essa pessoa Deus possa até o final deste mês viver um tempo de mudanças viver Deus um tempo Pai de prosperidade viver Deus um tempo da tua providência eu te peço Deus em nome de Jesus atinge essa pessoa nos próximos dias por uma inundação da tua bondade e dos teus favores levante você uma de suas mãos e repita comigo assim eu levanto a minha mão para o Senhor meu Deus para que possa ser preenchida com todos os tipos de bênçãos Deus eu tomo posse da sua promessa que está em 2 Coríntios 2,9 que diz que me dará bênçãos que ultrapassarão o meu entendimento Deus eu tomo posse da sua promessa que está em Gênesis 12,2 que diz que me abençoará tanto mas tanto a ponto Pai de me tornar uma bênção então abençoe Deus nesse momento os meus projetos os meus caminhos meus planos meus sonhos abençoe a minha mente e eu também Senhor pela fé tomo posse da promessa que está em Deuteronômio 28,6 que diz que se eu te colocar em primeiro lugar serei abençoado em tudo que eu fizer e eu creio que Tu és fiel em Tuas promessas e já lhe agradeço porque sei que mais rápido do que penso e imagino verei de fato e verdade todas elas se cumprindo em minha vida em nome de Jesus Pai nosso que estás nos céus santificado seja o Vosso nome venha a nós o Vosso reino seja feita a Vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal pois Teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todos sempre você diz amém e você diz graças a Deus é isso pegue agora seu copo com água Deus consagre agora esta água com Teu poder com a Tua unção com o Teu Espírito que quando o Teu filho e a Tua filha beber dessa água Pai que essa água Senhor venha a ter a unção do Teu Espírito para curar livrar libertar de todos os males que em cada gota desta água meu Deus venha a ter a Tua bênção quando o Teu filho e a Tua filha beber que sejam renovados e fortalecidos no Senhor em nome de Jesus amém Glória a Deus beba agora dessa água isso ela será de fato uma bênção para você você será muito abençoado amém agora que você está debaixo da bênção da unção compartilhe a sua oração com 23 pessoas no Facebook copie o link do vídeo envie para 23 dos seus contatos no WhatsApp coloque no status do WhatsApp isso faz isso agora que eu espero não quebre esse propósito viu 23 pessoas eu estendo agora em sua direção as minhas duas mãos a mão direita e a mão esquerda abra o coração e receba essa bênção Senhor meu Deus essa pessoa meu Pai é alguém que espalha a Tua palavra alguém que espalha a bênção ela quer trazer cada vez mais ovelhas para o Teu reino por isso é que neste momento ela está compartilhando essa oração então Deus a abençoe agora com a vida longa e com prosperidade em nome de Jesus Glória a Deus amanhã você não pode perder mais um dia da nossa corrente de orações viu Deus Ele já ordenou e os seus anjos estão em caminho nas mãos deles aquilo pelo qual você tanto tem orado aquela resposta aquela promoção aquela cura aquela oportunidade prepare-se porque essa será a época da supremacia divina em sua vida Deus te abençoe eu já vou orar com você e por você nós estamos na campanha de orações do poderoso Salmo 23 é o Salmo da providência de Deus da mudança de cenário é o Salmo em que Deus nos promete nos levar de um vale de lutas de dificuldades e pelejas até um campo de bênçãos o Salmo 23 é o Salmo mais poderoso que tem de providência de resposta todas as vezes que você estiver precisando de uma resposta de uma mudança de cenário eu te dou essa direção viu de recorrer a poderosa oração do Salmo 23 eu já quero inclusive que você escreva nos comentários desse vídeo em que era da sua vida você precisa de providência divina de mudança de cenário profissional financeira sentimental na sua saúde na saúde da alguém que você ama escreve sabe antes de começar essa live eu estava orando conversando com Deus e Deus colocou no meu coração algo que eu preciso te entregar ele fez hoje você dar o play nesse vídeo porque ele sabe que você está precisando dessa confirmação então preste atenção e receba isso em seu espírito Deus ele manda te dizer que a sua resposta ela já está a caminho o seu milagre já está em movimento ele diz assim eu já liberei a sua vitória e ela está prestes a chegar em suas mãos é isso o que Deus manda eu te dizer nesse exato momento escute isso é pra você Deus ele não se engana pra ele não existe obra do acaso Deus escolheu esse dia e decidiu este momento pra falar com você através dessa mensagem Deus sabe o que fala com quem fala na hora que fala e sabe até quem usa pra falar e Deus manda te dizer assim a sua resposta ela já está a caminho o seu milagre já está em movimento eu já liberei a sua vitória e ela está prestes a chegar em suas mãos você crê toma posse aleluia o salmista disse assim no momento em que você ora a maré da batalha já começa a mudar você possui uma rotina espiritual você se apega a Deus todos os dias no meio das nossas orações né por isso tranquiliza o seu coração tranquiliza o seu coração pois a providência de Deus já está chegando na sua vida amém essa não é hora de você abaixar a cabeça desanimar não é hora de você perseverar viu faça comigo essa campanha de orações até o finalzinho deste mês pois você verá o rebuliço que Deus fará em sua vida olha eu estou falando com você sentindo a presença do Todo Poderoso nesse ambiente aqui é Deus mostrando no meu coração que hoje eu estou ministrando para alguém que está prestes a ver de fato tudo mudar em sua vida alguém que está perto de ver uma grande promessa a se cumprir Deus mostra no meu coração que hoje eu estou orando por alguém que está prestes a ver uma porta abençoada abrindo a sua frente escute Apocalipse 3 nos diz que quando seguimos a palavra de Deus e o colocamos em primeiro lugar ele abre portas para nós que nenhum homem pode fechar então não duvide não questione apenas toma posse Deus vai abrir acessos na sua vida viu eu vejo que o inimigo estava tentando travar tentando manter essa porta fechada mas hoje o Senhor quebra as correntes vai desfazer os nós e vai entrar com providência na tua vida a oração que faremos hoje será um divisor de águas eu acredito que quando nós começarmos a orar hoje aqui Deus estará abrindo portas Deus estará mexendo em papéis mexendo em processos causas na justiça o Senhor estará entrando com providência naquelas dívidas que aos olhos humanos você não tem como pagar mas o Deus da provisão o Deus do Salmo 23 ele vai entrar com providência essa oração vai trazer muitos testemunhos para quem receber de coração aberto e com muita fé quem busca Deus escute o que eu vou te falar você pode estar em um momento difícil e complicado agora espiritualmente falando num vale mas quem busca Deus não morre no vale viu quem tem rotina espiritual não fica no vale pode até passar mas não fica não permanece não morre no vale eu venho hoje aqui como boca de Deus dizer que você já está saindo desse vale seja ele na área financeira profissional na sua saúde na vida sentimental enfim Deus diz que você já está saindo desse vale porque o seu milagre já foi colocado em movimento tem providência dele chegando em sua vida você crê toma posse você não vai ficar e nem permanecer nesse vale aí não é morada de quem confia em Deus vale não é morada de quem ora nós vamos orar e Deus vai te levar desse vale de lutas de dificuldades de pelejas de escassez de falta até um campo de bênçãos de fartura e abundância viu eu quero que você aqui nos comentários desse vídeo escreva já o seu nome só o primeiro nome para que eu possa apresentar a Deus escreve que eu espero escreve também a frase de poder de hoje escreve assim olha o poder dessa palavra o seu primeiro nome e essa frase eu estou saindo desse vale não é eu vou sair é eu estou saindo glória a Deus já quero que você se ainda não deixou o seu like o seu gostei o seu curtir nesse vídeo faça isso deixa agora o seu like se eu gostei o seu curtir porque esta é a senha que o facebook e o youtube precisam para que a nossa oração possa ser liberada e assim abençoe mais pessoas ainda quando você terminar hoje de acompanhar essa oração eu quero que você tire alguns minutinhos do seu tempo para compartilhar essa oração com no mínimo hoje 23 pessoas essas pessoas serão abençoadas através de você e a benção de Deus ela fala sobre a lei da semeadura o que homem planta o homem colhe eu tenho certeza que cada compartilhamento que você fizer vai ser uma benção para cada pessoa que você compartilhar e Deus também irá trazer uma vitória para você amém já prepara também o copo com água para que ela seja consagrada no finalzinho da nossa oração de hoje se você não me conhece e está recebendo essa mensagem essa oração pela primeira vez eu sou evangelizador Fábio Teruel não eu não acredito em coincidências eu acredito em Deus e se Deus está fazendo você receber essa mensagem é porque ele quer que eu cuide de você em oração e todos os dias eu vou orar pela tua vida é só você se inscrever aqui ó em nosso canal do Youtube não vai pagar absolutamente nada por isso está vendo uma palavrinha aqui ó inscrever sem letras vermelhas clica isso clica nessa palavra esse agora apareceu o sinal de um sininho clica isso agora a palavra todas clica também pronto dessa forma todas as vezes que eu estiver aqui orando você vai receber um aviso no teu celular sem custo algum para receber a benção do dia já se inscreveu? daqui pra frente é só abertura na sua vida você já está debaixo uma poderosa cobertura espiritual vamos orar essa oração do Salmo 23 vai trazer muitas bençãos pra você viu? prepare então o seu coração eu estou aqui neste momento acreditando de fato que hoje quando eu orar quando eu clamar quando eu buscar a Deus pela sua vida o seu milagre estará batendo a sua porta amém? antes de orar eu quero apenas te dar uma direção você sabia que existe um mistério um segredo em nossas mãos? a mão direita ela representa a vida longa a benção que Deus coloca na mão direita é a benção da vida longa e na mão esquerda é a benção das riquezas da honra quando terminar a nossa oração de hoje você que a compartilhar com 23 pessoas no finalzinho da oração eu quero te abençoar com vida longa e prosperidade amém? o poderoso salmo 23 você pode de repente hoje ter que pedir emprestado mas já está próximo dia em que você terá até para emprestar Deus hoje manda dizer que você chegará a lugares com os quais nem sequer sonhou seu cálice irá transbordar e você irá experimentar a fartura a abundância de Deus em todas as áreas da sua vida a seca vai terminar na sua vida financeira vai terminar na sua vida sentimental a seca vai terminar na sua vida profissional começa hoje um tempo de fartura de prosperidade de portas abertas e de dupla honra o senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar em paz sobre antejantes leva-me para junto das águas de descanso refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte eu não temerei mal nenhum porque tu estás comigo o teu bordão e o teu cajado me consolam prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice faz transbordar bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para tudo sempre agora estender a mão em sua direção e orar pela tua vida Senhor tudo poderoso eu entro hoje em tua presença meu Pai para pedir por essa pessoa que parou tudo só para receber essa oração Deus nós sabemos que tu é o Deus o mais do que o suficiente então eu peço Pai traga agora para a vida dessa pessoa as oportunidades certas coloque a tua destra Senhor sobre ela e a leve além acima dos sonhos que ela possui Pai abra a frente dela portas de crescimento portas de avanço para que essa pessoa Deus possa até o final deste mês viver um tempo de mudanças viver Deus um tempo Pai de prosperidade viver Deus um tempo da tua providência eu te peço Deus em nome de Jesus atinge essa pessoa nos próximos dias por uma inundação da tua bondade e dos teus favores levante você uma de suas mãos e repita comigo assim eu levanto a minha mão para o Senhor meu Deus para que possa ser preenchida com todos os tipos de bênçãos Deus eu tomo posse da sua promessa que está em 2 Coríntios 2.9 que diz que me dará bênçãos que ultrapassarão o meu entendimento Deus eu tomo posse da sua promessa que está em Gênesis 12.2 que diz que me abençoará tanto mas tanto a ponto Pai de me tornar uma bênção então abençoe Deus nesse momento os meus projetos os meus caminhos meus planos meus sonhos abençoa minha mente e eu também Senhor pela fé tomo posse da promessa que está em Deuteronômio 28.6 que diz que se eu te colocar em primeiro lugar serei abençoado em tudo que eu fizer e eu creio que tu és fiel em tuas promessas e já lhe agradeço porque sei que mais rápido do que penso e imagino verei de fato e verdade todas elas se cumprindo em minha vida em nome de Jesus Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todos sempre você diz amém e você diz graças a Deus isso pegue agora seu copo com água Deus consagre agora esta água com teu poder com a tua unção com teu espírito que quando teu filho e tua filha beber dessa água Pai que essa água Senhor venha ter a unção do teu espírito para curar livrar libertar de todos os males que em cada gota desta água meu Deus venha ter a tua bênção quando teu filho e tua filha beber que sejam renovados e fortalecidos no Senhor em nome de Jesus amém glória a Deus beba agora desta água isso ela será de fato uma bênção para você você será muito abençoado amém agora que você está debaixo da bênção da unção compartilhe a sua oração com 23 pessoas no Facebook copie o link do vídeo envia para 23 dos seus contatos no WhatsApp coloque no status do WhatsApp isso faz isso agora que eu espero não quebre esse propósito viu 23 pessoas eu estendo agora em sua direção as minhas duas mãos a mão direita e a mão esquerda abra o coração e receba essa bênção Senhor meu Deus essa pessoa meu Pai é alguém que espalhe a tua palavra alguém que espalhe a bênção ela quer trazer cada vez mais ovelhas para o teu reino por isso é que neste momento ela está compartilhando essa oração então Deus a abençoe agora com a vida longa e com prosperidade em nome de Jesus glória a Deus amanhã você não pode perder mais um dia da nossa corrente de orações viu Deus ele já ordenou e os seus anjos estão em caminho nas mãos deles aquilo pelo qual você tanto tem orado aquela resposta aquela promoção aquela cura aquela oportunidade prepare-se porque essa será a época da supremacia divina em sua vida Deus te abençoe eu já vou orar com você e por você nós estamos na campanha de orações do poderoso salmo 23 é o salmo da providência de Deus da mudança de cenário é o salmo em que Deus nos promete nos levar de um vale de lutas de dificuldades e pelejas até um campo de bênçãos o salmo 23 é o salmo mais poderoso que tem de providência de resposta todas as vezes que você estiver precisando de uma resposta de uma mudança de cenário eu te dou essa direção viu de recorrer a poderosa oração do salmo 23 eu já quero inclusive que você escreva nos comentários desse vídeo em que era da sua vida você precisa de providência divina de mudança de cenário profissional financeira sentimental na sua saúde na saúde de alguém que você ama escreve sabe antes de começar essa live eu estava orando conversando com Deus e Deus colocou no meu coração algo que eu preciso te entregar ele fez hoje você dar o play nesse vídeo porque ele sabe que você está precisando dessa confirmação então preste atenção e receba isso em seu espírito Deus ele manda te dizer que a sua resposta ela já está a caminho o seu milagre já está em movimento ele diz assim eu já liberei a sua vitória e ela está prestes a chegar em suas mãos é isso o que Deus manda eu te dizer nesse exato momento escute isso é pra você Deus ele não se engana pra ele não existe obra do acaso Deus escolheu Deus escolheu esse dia e decidiu este momento pra falar com você através dessa mensagem Deus sabe o que fala com quem fala na hora que fala e sabe até quem usa pra falar e Deus manda te dizer assim ó a sua resposta ela já está a caminho o seu milagre já está em movimento eu já liberei a sua vitória e ela está prestes a chegarem em suas mãos você crê toma posse aleluia o salmista disse assim ó no momento em que você ora a maré da batalha já começa a mudar você possui uma rotina espiritual você se apega a Deus todos os dias no meio das nossas orações né por isso tranquiliza o seu coração tranquiliza o seu coração pois a providência de Deus já está chegando na sua vida amém essa não é hora de você abaixar a cabeça desanimar não é hora de você perseverar viu faça comigo essa campanha de orações até o finalzinho deste mês pois você verá o rebuliço que Deus fará em sua vida olha eu estou falando com você sentindo a presença do Todo Poderoso nesse ambiente aqui é Deus mostrando no meu coração que hoje eu estou ministrando para alguém que está prestes a ver de fato tudo mudar em sua vida alguém que está perto de ver uma grande promessa a se cumprir Deus mostra no meu coração que hoje eu estou orando por alguém que está prestes a ver uma porta abençoada abrindo a sua frente escute Apocalipse 3 nos diz que quando seguimos a palavra de Deus e o colocamos em primeiro lugar ele abre portas para nós que nenhum homem pode fechar então não duvide não questione apenas toma posse Deus vai abrir acessos na sua vida viu eu vejo que inimigo estava tentando travar tentando manter essa porta fechada mas hoje o Senhor quebra as correntes vai desfazer os nós e vai entrar com providência na tua vida a oração que faremos hoje será um divisor de águas eu acredito que quando nós começarmos a orar hoje aqui Deus estará abrindo portas Deus estará mexendo em papéis mexendo em processos causas na justiça o Senhor estará entrando com providência naquelas dívidas que aos olhos humanos você não tem como pagar mas o Deus da provisão o Deus do Salmo 23 ele vai entrar com providência essa oração vai trazer muitos testemunhos para quem é receber de coração aberto e com muita fé quem busca a Deus escute o que eu vou te falar você pode estar em um momento difícil e complicado agora espiritualmente falando num vale mas quem busca a Deus não morre no vale viu quem tem rotina espiritual não fica no vale pode até passar mas não fica não permanece não morre no vale eu venho hoje aqui como boca de Deus dizer que você já está saindo desse vale seja ele na área financeira profissional na sua saúde na vida sentimental enfim Deus diz que você já está saindo desse vale porque o seu milagre já foi colocado em movimento tem providência dele chegando em sua vida você crê toma posse você não vai ficar e nem permanecer nesse vale aí não é morada de quem confia em Deus vale não é morada de quem ora nós vamos orar e Deus vai te levar desse vale de lutas de dificuldades de pelejas de escassez de falta até um campo de bênçãos de fartura e abundância viu eu quero que você aqui nos comentários desse vídeo escreva já o seu nome só o primeiro nome para que eu possa apresentar a Deus escreve o que eu espero escreve também a frase de poder de hoje escreve assim olha o poder dessa palavra o seu primeiro nome e essa frase eu estou saindo desse vale não é eu vou sair é eu estou saindo glória a Deus já quero que você se ainda não deixou o seu like o seu gostei o seu curtir nesse vídeo faça isso deixa agora o seu like se eu gostei o seu curtir porque esta é a senha que o facebook e o youtube precisam para que a nossa oração possa ser liberada e assim abençoe mais pessoas ainda né quando você terminar hoje de acompanhar essa oração eu quero que você tire alguns minutinhos do seu tempo para compartilhar esta oração com no mínimo hoje 23 pessoas essas pessoas serão abençoadas através de você e a benção de Deus ela fala sobre a lei da semeadura o que o homem planta o homem colhe eu tenho certeza que cada compartilhamento que você fizer vai ser uma benção para cada pessoa que você compartilhar e Deus também irá trazer uma vitória para você amém já prepara também o copo com água para que ela seja consagrada no finalzinho do nosso oração de hoje se você não me conhece e está recebendo essa mensagem essa oração pela primeira vez eu sou evangelizador Fábio Teruel não eu não acredito em coincidências eu acredito em Deus e se Deus está fazendo você receber essa mensagem é porque ele quer que eu cuide de você em oração e todos os dias eu vou orar pela tua vida é só você se inscrever aqui ó em nosso canal do youtube não vai pagar absolutamente nada por isso está vendo uma palavrinha aqui ó inscrever sem letras vermelhas clica isso clica nessa palavra vê se agora apareceu o sinal de um sininho clica isso agora a palavra todas clica também pronto dessa forma todas as vezes que eu estiver aqui orando por você você vai receber um aviso no teu celular sem custo algum para receber a benção do dia já se inscreveu? aqui para frente é só abertura na sua vida você já está de baixo uma poderosa cobertura espiritual vamos orar essa oração do salmo 23 vai trazer muitas bênçãos para você viu? prepare então o seu coração eu estou aqui neste momento acreditando de fato que hoje quando eu orar quando eu clamar quando eu buscar a Deus pela sua vida o seu milagre estará batendo a sua porta amém? antes de orar eu quero apenas te dar uma direção você sabia que existe um mistério um segredo em nossas mãos? a mão direita ela representa a vida longa a bênção que Deus coloca na mão direita é a bênção da vida longa e na mão esquerda é a bênção das riquezas da honra quando terminar a nossa oração de hoje você que a compartilhar com 23 pessoas no finalzinho da oração eu quero te abençoar viu? com vida longa e prosperidade amém? o poderoso salmo 23 você pode de repente hoje ter que pedir emprestado mas já está próximo dia em que você terá até para emprestar Deus hoje manda dizer que você chegará a lugares com os quais nem sequer sonhou seu cálice irá transbordar e você irá experimentar a fartura a abundância de Deus em todas as áreas da sua vida a seca vai terminar na sua vida financeira vai terminar na sua vida sentimental a seca vai terminar na sua vida profissional começa hoje um tempo de fartura de prosperidade de portas abertas e de dupla honra o senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar em paz subverdejantes leva-me para junto das águas descanso refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte eu não temerei mal nenhum porque tu estás comigo o teu bordão e o teu cajado me consolam prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice faz transbordar bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para tudo sempre agora estender a mão em sua direção e orar pela tua vida Senhor tudo poderoso eu entro hoje em tua presença meu Pai para pedir por essa pessoa que parou tudo só para receber essa oração Deus nós sabemos que tu é o Deus o mais do que o suficiente então eu peço Pai traga agora para a vida dessa pessoa as oportunidades certas coloque a tua destra Senhor sobre ela e a leve além acima dos sonhos que ela possui Pai abra a frente dela portas de crescimento portas de avanço para que essa pessoa Deus possa até o final deste mês viver um tempo de mudanças viver Deus um tempo Pai de prosperidade viver Deus um tempo da tua providência eu te peço Deus em nome de Jesus atinge essa pessoa nos próximos dias por uma inundação da tua bondade e dos teus favores levante você uma das suas mãos e repita comigo assim eu levanto a minha mão para o Senhor meu Deus para que possa ser preenchida com todos os tipos de bênçãos Deus Deus eu tomo posse da sua promessa que está em 2 Coríntios 2.9 que diz que me dará bênçãos que ultrapassarão o meu entendimento Deus eu tomo posse da sua promessa que está em Gênesis 12.2 que diz que me abençoará tanto mas tanto a ponto Pai de me tornar uma bênção então abençoe Deus nesse momento os meus projetos os meus caminhos meus planos meus sonhos abençoa a minha mente e eu também Senhor pela fé tomo posse da promessa que está em Deuteronômio 28.6 que diz que se eu te colocar em primeiro lugar serei abençoado em tudo que eu fizer e eu creio que tu és fiel em tuas promessas e já lhe agradeço porque sei que mais rápido do que penso e imagino verei de fato e verdade todas elas se cumprindo em minha vida em nome de Jesus Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas levrai-nos do mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todos sempre você diz amém e você diz graças a Deus isso pega agora seu copo com água Deus consagre agora esta água com teu poder com a tua unção com teu espírito que quando teu filho e tua filha beber dessa água Pai que essa água Senhor venha ter a unção do teu espírito para curar livrar libertar de todos os males que em cada gota desta água meu Deus venha ter a tua bênção quando teu filho e tua filha beber que sejam renovados e fortalecidos no Senhor em nome de Jesus amém glória a Deus beba agora dessa água isso ela será de fato uma bênção para você você será muito abençoado amém agora que você está debaixo da bênção da unção compartilhe a sua oração com 23 pessoas no Facebook copie o link do vídeo envie para 23 dos seus contatos no WhatsApp coloque no status do WhatsApp isso faz isso agora que eu espero não quebre esse propósito viu 23 pessoas eu estendo agora em sua direção as minhas duas mãos a mão direita e a mão esquerda abra o coração e receba essa bênção Senhor meu Deus essa pessoa meu Pai é alguém que espalha a tua palavra alguém que espalha a bênção ela quer trazer cada vez mais ovelhas para o teu reino por isso é que neste momento ela está compartilhando essa oração então Deus a abençoe agora com a vida longa e com prosperidade em nome de Jesus glória a Deus amanhã você não pode perder mais um dia da nossa corrente de orações viu Deus ele já ordenou e os seus anjos estão em caminho nas mãos deles aquilo pelo qual você tanto tem orado aquela resposta aquela promoção aquela cura aquela oportunidade prepare-se porque essa será a época da supremacia divina em sua vida Deus te abençoe eu já vou orar com você e por você nós estamos na campanha de orações do poderoso salmo 23 é o salmo da providência de Deus da mudança de cenário é o salmo em que Deus nos promete nos levar de um vale de lutas de dificuldades e pelejas até um campo de bênçãos o salmo 23 é o salmo mais poderoso que tem de providência de resposta todas as vezes que você estiver precisando de uma resposta de uma mudança de cenário eu te dou essa direção viu de recorrer a poderosa oração do salmo 23 eu já quero inclusive que você escreva nos comentários desse vídeo em que era da sua vida você precisa de providência divina de mudança de cenário profissional financeira sentimental na sua saúde na saúde da alguém que você ama escreve sabe antes de começar essa live eu estava orando conversando com Deus e Deus colocou no meu coração algo que eu preciso te entregar ele fez hoje você dar o play nesse vídeo porque ele sabe que você está precisando dessa confirmação então preste atenção e receba isso em seu espírito Deus ele manda te dizer que a sua resposta ela já está a caminho o seu milagre já está em movimento ele diz assim eu já liberei a sua vitória e ela está prestes a chegar em suas mãos é isso o que Deus manda eu te dizer nesse exato momento escute isso é pra você Deus ele não se engana pra ele não existe obra do acaso Deus escolheu esse dia e decidiu este momento pra falar com você através dessa mensagem Deus sabe o que fala com quem fala na hora que fala e sabe até quem usa pra falar e Deus manda te dizer assim a sua resposta ela já está a caminho o seu milagre já está em movimento eu já liberei a sua vitória e ela está prestes a chegar em suas mãos você crê toma posse aleluia o salmista disse assim no momento em que você ora a maré da batalha já começa a mudar você possui uma rotina espiritual você se apega a Deus todos os dias no meio das nossas orações né por isso tranquiliza o seu coração tranquiliza o seu coração pois a providência de Deus já está chegando na sua vida amém essa não é hora de você abaixar a cabeça desanimar não é hora de você perseverar viu faça comigo essa campanha de orações até o finalzinho deste mês pois você verá o rebuliço que Deus fará em sua vida olha eu estou falando com você sentindo a presença do Todo Poderoso nesse ambiente aqui é Deus mostrando no meu coração que hoje eu estou ministrando para alguém que está prestes a ver de fato tudo mudar em sua vida alguém que está perto de ver uma grande promessa se cumprir Deus mostra no meu coração que hoje eu estou orando por alguém que está prestes a ver uma porta abençoada abrindo a sua frente escute Apocalipse 3 nos diz que quando seguimos a palavra de Deus e o colocamos em primeiro lugar ele abre portas para nós que nenhum homem pode fechar então não duvide não questione apenas toma posse Deus vai abrir acessos na sua vida viu eu vejo que o inimigo estava tentando travar tentando manter essa porta fechada mas hoje o Senhor quebra as correntes vai desfazer os nós e vai entrar com providência na tua vida a oração que faremos hoje será um divisor de águas eu acredito que quando nós começarmos a orar hoje aqui Deus estará abrindo portas Deus estará mexendo em papéis mexendo em processos causas na justiça o Senhor estará entrando com providência naquelas dívidas que aos olhos humanos você não tem como pagar mas o Deus da provisão o Deus do Salmo 23 ele vai entrar com providência essa oração vai trazer muitos testemunhos para quem é receber de coração aberto e com muita fé quem busca a Deus escute o que eu vou te falar você pode estar em um momento difícil e complicado agora espiritualmente falando num vale mas quem busca a Deus não morre no vale viu quem tem rotina espiritual não fica no vale pode até passar mas não fica não permanece não morre no vale eu venho hoje aqui como boca de Deus dizer que você já está saindo desse vale seja ele na área financeira profissional na sua saúde na vida sentimental enfim Deus diz que você já está saindo desse vale porque o seu milagre já foi colocado em movimento tem providência dele chegando em sua vida você crê toma posse você não vai ficar e nem permanecer nesse vale aí não é morada de quem confia em Deus vale não é morada de quem ora nós vamos orar e Deus vai te levar desse vale de lutas de dificuldades de pelejas de escassez de falta até um campo de bênçãos de fartura e abundância viu eu quero que você aqui nos comentários desse vídeo escreva já o seu nome só o primeiro nome para que eu possa apresentar a Deus escreve que eu espero escreve também a frase de poder de hoje escreve assim olha o poder dessa palavra seu primeiro nome e essa frase eu estou saindo desse vale não é eu vou sair é eu estou saindo glória a Deus já quero que você se ainda não deixou o seu like o seu gostei o seu curtir nesse vídeo faça isso deixa agora o seu like se eu gostei o seu curtir porque esta é a senha que o facebook youtube precisam para que a nossa oração possa ser liberada e assim abençoe mais pessoas ainda né quando você terminar hoje de acompanhar essa oração eu quero que você tire alguns minutinhos do seu tempo para compartilhar essa oração com no mínimo hoje 23 pessoas essas pessoas serão abençoadas através de você e a benção de Deus ela fala sobre a lei da semeadura o que o homem planta o homem colhe eu tenho certeza que cada compartilhamento que você fizer vai ser uma benção para cada pessoa que você compartilhar e Deus também irá trazer uma vitória para você amém já prepara também o copo com água para que ela seja consagrada no finalzinho da nossa oração de hoje se você não me conhece está recebendo essa mensagem essa oração pela primeira vez eu sou evangelizador Fábio Teruel não eu não acredito em coincidências eu acredito em Deus e se Deus está fazendo você receber essa mensagem é porque ele quer que eu cuide de você em oração e todos os dias eu vou orar pela tua vida é só você se inscrever aqui ó em nosso canal do Youtube não vai pagar absolutamente nada por isso está vendo uma palavrinha aqui ó inscrever sem letras vermelhas clica isso clica nessa palavra vê se agora apareceu o sinal de um sininho clica isso agora a palavra todas clica também pronto dessa forma todas as vezes que eu estiver aqui orando você vai receber um aviso no seu celular sem custo algum para receber a benção do dia já se inscreveu? aqui para frente é só abertura na sua vida você já está debaixo uma poderosa cobertura espiritual vamos orar essa oração do Salmo 23 vai trazer muitas bençãos para você viu? prepare então o seu coração eu estou aqui neste momento acreditando de fato que hoje quando eu orar quando eu clamar quando eu buscar a Deus pela sua vida o seu milagre estará batendo a sua porta amém? antes de orar eu quero apenas te dar uma direção você sabia que existe um mistério um segredo em nossas mãos? a mão direita ela representa a vida longa a benção que Deus coloca na mão direita é a benção da vida longa e na mão esquerda é a benção das riquezas da honra quando terminar a nossa oração de hoje você que a compartilhar com 23 pessoas no finalzinho da oração eu quero te abençoar viu? com vida longa e prosperidade amém? o poderoso salmo 23 você pode de repente hoje ter que pedir emprestado mas já está próximo dia em que você terá até para emprestar Deus hoje manda dizer que você chegará a lugares com os quais nem sequer sonhou seu cálice irá transbordar e você irá experimentar a fartura a abundância de Deus em todas as áreas da sua vida a seca vai terminar na sua vida financeira vai terminar na sua vida sentimental a seca vai terminar na sua vida profissional começa hoje um tempo de fartura de prosperidade de portas abertas e de dupla honra o senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar em passo de antejantes leva-me para junto das águas de descanso refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte eu não temerei mal nenhum porque tu estás comigo o teu bordão e o teu cajado me consolam prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice faz transbordar bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor para tudo sempre agora estender a mão em sua direção e orar pela tua vida senhor tudo poderoso eu entro hoje em tua presença meu pai para pedir por essa pessoa que parou tudo só para receber essa oração Deus nós sabemos que tu é o Deus do mais do que o suficiente então eu peço pai traga agora para a vida dessa pessoa as oportunidades certas coloque a tua destra senhor sobre ela e a leve além acima dos sonhos que ela possui pai abra a frente dela portas de crescimento portas de avanço para que essa pessoa Deus possa até o final deste mês viver um tempo de mudanças viver Deus um tempo pai de prosperidade viver Deus um tempo da tua providência eu te peço Deus em nome de Jesus atinge essa pessoa nos próximos dias por uma inundação da tua bondade e dos teus favores levante você uma de suas mãos e repita comigo assim eu levanto a minha mão para o senhor meu Deus para que possa ser preenchida com todos os tipos de bênçãos Deus eu tomo posse da sua promessa que está em 2 Coríntios 2.9 que diz que me dará bênçãos que ultrapassarão o meu entendimento Deus eu tomo posse da sua promessa que está em Gênesis 12.2 que diz que me abençoará tanto mas tanto a ponto pai de me tornar uma bênção então abençoe Deus nesse momento os meus projetos os meus caminhos meus planos meus sonhos abençoa minha mente e eu também senhor pela fé tomo posse da promessa que está em Deuteronômio 28.6 que diz que se eu te colocar em primeiro lugar serei abençoado em tudo que eu fizer e eu creio que tu és fiel em tuas promessas e já lhe agradeço porque sei que mais rápido do que penso e imagino verei de fato e verdade todas elas se cumprindo em minha vida em nome de Jesus Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas levrai-nos do mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todos sempre você diz amém e você diz graças a Deus isso pegue agora seu copo com água Deus consagre agora esta água com teu poder com a tua unção com teu espírito que quando teu filho e tua filha beber dessa água Pai que essa água Senhor venha ter a unção do teu espírito para curar livrar libertar de todos os males que em cada gota desta água meu Deus venha ter a tua bênção quando teu filho e tua filha beber que sejam renovados e fortalecidos no Senhor em nome de Jesus amém glória a Deus beba agora dessa água isso ela será de fato uma bênção para você você será muito abençoado amém agora que você está debaixo da bênção da unção compartilhe a sua relação com 23 pessoas no Facebook copie o link do vídeo envia para 23 dos seus contatos no WhatsApp coloque no status do WhatsApp isso faz isso agora que eu espero não quebre esse propósito viu 23 pessoas eu estendo agora em sua direção as minhas duas mãos a mão direita e a mão esquerda abra o coração e receba essa bênção Senhor meu Deus essa pessoa meu Pai é alguém que espalhe a tua palavra alguém que espalhe a bênção ela quer trazer cada vez mais ovelhas para o teu reino por isso é que neste momento ela está compartilhando essa oração então Deus a abençoe agora com a vida longa e com prosperidade em nome de Jesus glória a Deus amanhã você não pode perder mais um dia da nossa corrente de orações viu Deus ele já ordenou e os seus anjos estão em caminho nas mãos deles aquilo pelo qual você tanto tem orado aquela resposta aquela promoção aquela cura aquela oportunidade prepare-se porque essa será a época da supremacia divina em sua vida Deus te abençoe eu já vou orar com você e por você nós estamos na campanha de orações do poderoso salmo 23 é o salmo da providência de Deus da mudança de cenário é o salmo em que Deus nos promete nos levar de um vale de lutas de dificuldades e pelejas até um campo de bênçãos o salmo 23 é o salmo mais poderoso que tem de providência de resposta todas as vezes que você estiver precisando de uma resposta de uma mudança de cenário eu te dou essa direção viu de recorrer a poderosa oração do salmo 23 eu já quero inclusive que você escreva nos comentários desse vídeo em que era da sua vida você precisa de providência divina de mudança de cenário profissional financeira sentimental na sua saúde na saúde da alguém que você ama escreve sabe antes de começar essa live eu estava orando conversando com Deus e Deus colocou no meu coração algo que eu preciso te entregar ele fez hoje você dar o play nesse vídeo porque ele sabe que você está precisando dessa confirmação então preste atenção e receba isso em seu espírito Deus ele manda te dizer que a sua resposta ela já está a caminho o seu milagre já está em movimento ele diz assim eu já liberei a sua vitória e ela está prestes a chegar em suas mãos é isso o que Deus manda eu te dizer nesse exato momento escute isso é pra você Deus ele não se engana pra ele não existe obra do acaso Deus escolheu esse dia e decidiu este momento pra falar com você através dessa mensagem Deus sabe o que fala com quem fala na hora que fala e sabe até quem usa pra falar e Deus manda te dizer assim ó a sua resposta ela já está a caminho o seu milagre já está em movimento eu já liberei a sua vitória e ela está prestes a chegar em suas mãos você crê toma posse aleluia o salmista disse assim ó no momento em que você ora a maré da batalha já começa a mudar você possui uma rotina espiritual você se apega a Deus todos os dias no meio das nossas orações né por isso tranquiliza o seu coração tranquiliza o seu coração pois a providência de Deus já está chegando na sua vida amém essa não é hora de você abaixar a cabeça desanimar não é hora de você perseverar viu faça comigo essa campanha de orações até o finalzinho deste mês pois você verá o rebuliço que Deus fará em sua vida olha eu estou falando com você sentindo a presença do Todo Poderoso nesse ambiente aqui é Deus mostrando no meu coração que hoje eu estou ministrando para alguém que está prestes a ver de fato tudo mudar em sua vida alguém que está perto de ver uma grande promessa a se cumprir Deus mostra no meu coração que hoje eu estou orando por alguém que está prestes a ver uma porta abençoada abrindo a sua frente escute Apocalipse 3 nos diz que quando seguimos a palavra de Deus e o colocamos em primeiro lugar ele abre portas para nós que nenhum homem pode fechar então não duvide não questione apenas toma posse Deus vai abrir acessos na sua vida viu eu vejo que o inimigo estava tentando travar tentando manter essa porta fechada mas hoje o Senhor quebra as correntes vai desfazer os nós e vai entrar com providência na tua vida a oração que faremos hoje será um divisor de águas eu acredito que quando nós começarmos a orar hoje aqui Deus estará abrindo portas Deus estará mexendo em papéis mexendo em processos causas na justiça o Senhor estará entrando com providência naquelas dívidas que aos olhos humanos você não tem como pagar mas o Deus da provisão o Deus do Salmo 23 ele vai entrar com providência essa oração vai trazer muitos testemunhos para quem a receber de coração aberto e com muita fé quem busca a Deus escute o que eu vou te falar você pode estar em um momento difícil e complicado agora espiritualmente falando num vale mas quem busca a Deus não morre no vale viu quem tem rotina espiritual não fica no vale pode até passar mas não fica não permanece não morre no vale eu venho hoje aqui como boca de Deus dizer que você já está saindo desse vale seja ele na área financeira profissional na sua saúde na vida sentimental enfim Deus diz que você já está saindo desse vale porque o seu milagre já foi colocado em movimento tem providência dele chegando em sua vida você crê toma posse você não vai ficar e nem permanecer nesse vale aí não é morada de quem confia em Deus vale não é morada de quem ora nós vamos orar e Deus vai te levar desse vale de lutas de dificuldades de pelejas de escassez de falta até um campo de bênçãos de fartura e abundância viu eu quero que você aqui nos comentários esse vídeo escreva já o seu nome só o primeiro nome para que eu possa apresentar a Deus escreve que eu espero escreve também a frase de poder de hoje escreve assim olha o poder dessa palavra o seu primeiro nome e essa frase eu estou saindo desse vale não é eu vou sair é eu estou saindo glória a Deus já quero que você se ainda não deixou o seu like o seu gostei o seu curtir nesse vídeo faça isso deixa agora o seu like se eu gostei o seu curtir porque esta é a senha que o facebook e o youtube precisam para que a nossa oração possa ser liberada e assim abençoe mais pessoas ainda né quando você terminar hoje de acompanhar essa oração eu quero que você tire alguns minutinhos do seu tempo para compartilhar essa oração com no mínimo hoje 23 pessoas essas pessoas serão abençoadas através de você e a benção de Deus ela fala sobre a lei da semeadura o que homem planta o homem colhe eu tenho certeza que cada compartilhamento que você fizer vai ser uma benção para cada pessoa que você compartilhar e Deus também irá trazer uma vitória para você amém já prepara também o copo com água para que ela seja consagrada no finalzinho da nossa oração de hoje se você não me conhece está recebendo essa mensagem essa oração pela primeira vez eu sou evangelizador Fábio Teruel não eu não acredito em coincidências eu acredito em Deus e se Deus está fazendo você receber essa mensagem é porque ele quer que eu cuide de você em oração e todos os dias eu vou orar pela tua vida é só você se inscrever aqui em nosso canal do Youtube não vai pagar absolutamente nada por isso está vendo uma palavrinha aqui inscrever sem letras vermelhas clica isso clica nessa palavra vê se agora apareceu o sinal de um sininho clica isso agora a palavra todas clica também pronto dessa forma todas as vezes que eu estiver aqui orando por você você vai receber um aviso no teu celular sem custo algum para receber a benção do dia já se inscreveu? aqui para frente é só abertura na sua vida você já sai de baixo uma poderosa cobertura espiritual vamos orar essa oração do Salmo 23 vai trazer muitas bençãos para você viu? prepare então o seu coração eu estou aqui neste momento acreditando de fato que hoje quando eu orar quando eu clamar quando eu buscar a Deus pela sua vida o seu milagre estará batendo a sua porta amém? antes de orar eu quero apenas te dar uma direção você sabia que existe um mistério um segredo em nossas mãos? a mão direita ela representa a vida longa a benção que Deus coloca na mão direita é a benção da vida longa e na mão esquerda é a benção das riquezas da honra quando terminar a nossa oração de hoje você que a compartilhar com 23 pessoas no finalzinho da oração eu quero te abençoar viu? com vida longa e prosperidade amém? o poderoso Salmo 23 você pode de repente hoje ter que pedir emprestado mas já está próximo dia em que você terá até para emprestar Deus hoje manda dizer que você chegará a lugares com os quais nem sequer sonhou seu cálice irá transbordar e você irá experimentar a fartura a abundância de Deus em todas as áreas da sua vida a seca vai terminar na sua vida financeira vai terminar na sua vida sentimental a seca vai terminar na sua vida profissional começa hoje um tempo de fartura de prosperidade de portas abertas e de dupla honra o senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar em passo verdejantes leva-me para junto das águas de descanso refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte eu não temerei mal nenhum porque tu estás comigo o teu bordão e o teu cajado me consola prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice faz transbordar bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor para tudo sempre agora estender a mão em sua direção e olhar pela tua vida senhor tudo poderoso eu entro hoje em tua presença meu pai para pedir por essa pessoa que parou tudo só para receber essa oração Deus nós sabemos que tu é o Deus do mais do que o suficiente então eu peço pai traga agora para a vida dessa pessoa as oportunidades certas coloque a tua destra senhor sobre ela e a leve além acima dos sonhos que ela possui pai abra a frente dela portas de crescimento portas de avanço para que essa pessoa Deus possa até o final deste mês viver um tempo de mudanças viver Deus um tempo pai de prosperidade viver Deus um tempo da tua providência eu te peço Deus em nome de Jesus atinge essa pessoa nos próximos dias por uma inundação da tua bondade e dos teus favores levante você uma de suas mãos e repita comigo assim eu levanto a minha mão para o senhor meu Deus para que possa ser preenchida com todos os tipos de bênçãos Deus eu tomo posse da sua promessa que está em 2 Coríntios 2.9 que diz que me dará bênçãos que ultrapassarão o meu entendimento Deus eu tomo posse da sua promessa que está em Gênesis 12.2 que diz que me abençoará tanto mais tanto a ponto pai de me tornar uma bênção então abençoe Deus nesse momento os meus projetos os meus caminhos meus planos meus sonhos abençoa minha mente e eu também senhor pela fé tomo posse da promessa que está em Deuteronômio 28.6 que diz que se eu te colocar em primeiro lugar serei abençoado em tudo que eu fizer e eu creio que tu és fiel em tuas promessas e já lhe agradeço porque sei que mais rápido do que penso e imagino verei de fato e verdade todas elas se cumprindo em minha vida em nome de Jesus Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas levrai-nos o mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todos sempre você diz amém e você diz graças a Deus isso pegue agora seu copo com água Deus consagre agora esta água com teu poder com a tua unção com teu espírito que quando teu filho e tua filha beber dessa água Pai que essa água Senhor venha ter a unção do teu espírito para curar livrar libertar de todos os males que em cada gota desta água meu Deus venha ter a tua bênção quando teu filho e tua filha beber que sejam renovados e fortalecidos no Senhor em nome de Jesus amém glória a Deus beba agora dessa água isso ela será de fato uma bênção para você você será muito abençoado amém agora que você está debaixo da bênção da unção compartilhe a sua relação com 23 pessoas no Facebook copie o link do vídeo envie para 23 dos seus contatos no WhatsApp coloque no status do WhatsApp isso faz isso agora que eu espero não quebre esse propósito viu 23 pessoas eu estendo agora em sua direção as minhas duas mãos a mão direita e a mão esquerda abra o coração e receba essa bênção Senhor meu Deus essa pessoa meu Pai é alguém que espalha a tua palavra alguém que espalha a bênção ela quer trazer cada vez mais ovelhas para o teu reino por isso é que neste momento ela está compartilhando essa oração então Deus a abençoe agora com a vida longa e com prosperidade em nome de Jesus Glória a Deus amanhã você não pode perder mais um dia da nossa corrente de orações viu Deus Ele já ordenou e os seus anjos estão em caminho nas mãos deles aquilo pelo qual você tanto tem orado aquela resposta aquela promoção aquela cura aquela oportunidade prepare-se porque essa será a época da supremacia divina em sua vida Deus te abençoe eu já vou orar com você e por você nós estamos na campanha de orações do poderoso Salmo 23 é o Salmo da providência de Deus da mudança de cenário é o Salmo em que Deus nos promete nos levar de um vale de lutas de dificuldades e pelejas até um campo de bênçãos o Salmo 23 é o Salmo mais poderoso que tem de providência de resposta todas as vezes que você estiver precisando de uma resposta de uma mudança de cenário eu te dou essa direção viu de recorrer a poderosa oração do Salmo 23 eu já quero inclusive que você escreva nos comentários desse vídeo em que era da sua vida você precisa de providência divina de mudança de cenário profissional financeira sentimental na sua saúde na saúde da alguém que você ama escreve sabe antes de começar essa live eu estava orando conversando com Deus e Deus colocou no meu coração algo que eu preciso te entregar ele fez hoje você dar o play nesse vídeo porque ele sabe que você está precisando dessa confirmação então preste atenção e receba isso em seu espírito Deus ele manda te dizer que a sua resposta ela já está a caminho o seu milagre já está em movimento ele diz assim eu já liberei a sua vitória e ela está prestes a chegar em suas mãos é isso o que Deus manda eu te dizer nesse exato momento escute isso é pra você Deus ele não se engana pra ele não existe obra do acaso Deus escolheu esse dia e decidiu este momento pra falar com você através dessa mensagem Deus sabe o que fala com quem fala na hora que fala e sabe até quem usa pra falar e Deus manda te dizer assim ó a sua resposta ela já está a caminho o seu milagre já está em movimento eu já liberei a sua vitória e ela está prestes a chegar em suas mãos você crê toma posse aleluia o salmista disse assim ó no momento em que você ora a maré da batalha já começa a mudar você possui uma rotina espiritual você se apega a Deus todos os dias no meio das nossas orações né por isso tranquiliza o seu coração tranquiliza o seu coração pois a providência de Deus já está chegando na sua vida amém essa não é hora de você abaixar a cabeça desanimar não é hora de você perseverar viu faça comigo essa campanha de orações até o finalzinho deste mês pois você verá o rebuliço que Deus fará em sua vida olha eu estou falando com você sentindo a presença do Todo Poderoso nesse ambiente aqui é Deus mostrando no meu coração que hoje eu estou ministrando para alguém que está prestes a ver de fato tudo mudar em sua vida alguém que está perto de ver uma grande promessa a se cumprir Deus mostra no meu coração que hoje eu estou orando por alguém que está prestes a ver uma porta abençoada abrindo a sua frente escute Apocalipse 3 nos diz que quando seguimos a palavra de Deus e o colocamos em primeiro lugar ele abre portas para nós que nenhum homem pode fechar então não duvide não questione apenas toma posse Deus vai abrir acessos na sua vida viu eu vejo que inimigo estava tentando travar tentando manter essa porta fechada mas hoje o Senhor quebra as correntes vai desfazer os nós e vai entrar com providência na tua vida a oração que faremos hoje será um divisor de águas eu acredito que quando nós começarmos a orar hoje aqui Deus estará abrindo portas Deus estará mexendo em papéis mexendo em processos causas na justiça o Senhor estará entrando com providência naquelas dívidas que aos olhos humanos você não tem como pagar mas o Deus da provisão o Deus do Salmo 23 ele vai entrar com providência essa oração vai trazer muitos testemunhos para quem é receber de coração aberto e com muita fé quem busca a Deus escute o que eu vou te falar você pode estar em um momento difícil e complicado agora espiritualmente falando num vale mas quem busca a Deus não morre no vale viu quem tem rotina espiritual não fica no vale pode até passar mas não fica não permanece não morre no vale eu venho hoje aqui como boca de Deus dizer que você já está saindo desse vale seja ele na área financeira profissional na sua saúde na vida sentimental enfim Deus diz que você já está saindo desse vale porque o seu milagre já foi colocado em movimento tem providência dele chegando em sua vida você crê? toma posse você não vai ficar e nem permanecer nesse vale aí não é morada de quem confia em Deus vale não é morada de quem ora nós vamos orar e Deus vai te levar desse vale de lutas de dificuldades de pelejas de escassez de falta até um campo de bênçãos de fartura e abundância viu eu quero que você aqui nos comentários desse vídeo escreva já o seu nome só o primeiro nome para que eu possa apresentar a Deus escreve o que eu espero escreve também a frase de poder de hoje escreve assim olha o poder dessa palavra o seu primeiro nome e essa frase eu estou saindo desse vale não é eu vou sair é eu estou saindo glória a Deus já quero que você se ainda não deixou o seu like o seu gostei o seu curtir nesse vídeo faça isso deixa agora o seu like se eu gostei o seu curtir porque esta é a senha que o facebook e o youtube precisam para que a nossa oração possa ser liberada e assim abençoe mais pessoas ainda quando você terminar hoje de acompanhar essa oração eu quero que você tire alguns minutinhos do seu tempo para compartilhar essa oração com no mínimo hoje 23 pessoas essas pessoas serão abençoadas através de você e a benção de Deus ela fala sobre a lei da semeadura o que o homem planta o homem colhe eu tenho certeza que cada compartilhamento que você fizer vai ser uma benção para cada pessoa que você compartilhar e Deus também irá trazer uma vitória para você amém já prepara também um copo com água para que ela seja consagrada no finalzinho da nossa oração de hoje se você não me conhece e está recebendo essa mensagem essa oração pela primeira vez eu sou evangelizador Fábio Teruel não eu não acredito em coincidências eu acredito em Deus e se Deus está fazendo você receber essa mensagem é porque ele quer que eu cuide de você em oração e todos os dias eu vou orar pela tua vida é só você se inscrever aqui em nosso canal do Youtube não vai pagar absolutamente nada por isso está vendo uma palavrinha aqui inscrever sem letras vermelhas clica isso clica nessa palavra vê se agora apareceu o sinal de um sininho clica isso agora a palavra todas clica também pronto dessa forma todas as vezes que eu estiver aqui orando possível você vai receber um aviso no teu celular sem custo algum para receber a benção do dia já se inscreveu? daqui para frente é só abertura na sua vida você já sai de baixo uma poderosa cobertura espiritual vamos orar essa oração do Salmo 23 vai trazer muitas bençãos para você viu? prepara então o seu coração eu estou aqui neste momento acreditando de fato que hoje quando eu orar quando eu clamar quando eu buscar a Deus pela sua vida o seu milagre estará batendo a sua porta amém? antes de orar eu quero apenas te dar uma direção você sabia que existe um mistério um segredo em nossas mãos? a mão direita ela representa a vida longa a benção que Deus coloca na mão direita é a benção da vida longa e na mão esquerda é a benção das riquezas da honra quando terminar a nossa oração de hoje você que a compartilhar com 23 pessoas no finalzinho da oração eu quero te abençoar viu? com vida longa e prosperidade amém? o poderoso Salmo 23 você pode de repente hoje ter que pedir emprestado mas já está próximo dia em que você terá até para emprestar Deus hoje manda dizer que você chegará a lugares com os quais nem sequer sonhou seu cálice irá transbordar e você irá experimentar a fartura a abundância de Deus em todas as áreas da sua vida a seca vai terminar na sua vida financeira vai terminar na sua vida sentimental a seca vai terminar na sua vida profissional começa hoje um tempo de fartura de prosperidade de portas abertas e de dupla honra o senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar em passo de emergentes leva-me para junto das águas de descanso refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte eu não temerei mal nenhum porque tu estás comigo o teu bordão e o teu cajado me consolam prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice faz transbordar bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor para tudo sempre agora estender a mão em sua direção e olhar pela tua vida senhor tudo poderoso eu entro hoje em tua presença meu pai para pedir por essa pessoa que parou tudo só para receber essa oração Deus nós sabemos que tu é o Deus do mais do que o suficiente então eu peço pai traga agora para a vida dessa pessoa as oportunidades certas coloque a tua destra senhor sobre ela e a leve além acima dos sonhos que ela possui pai abra a frente dela portas de crescimento portas de avanço para que essa pessoa Deus possa até o final deste mês viver um tempo de mudanças viver Deus um tempo pai de prosperidade viver Deus um tempo da tua providência eu te peço Deus em nome de Jesus atinge essa pessoa nos próximos dias por uma inundação da tua bondade e dos teus favores levante você uma de suas mãos e repita comigo assim eu levanto a minha mão para o senhor meu Deus para que possa ser preenchida com todos os tipos de bênçãos Deus eu tomo posse da sua promessa que está em 2 Coríntios 2.9 que diz que me dará bênçãos que ultrapassarão o meu entendimento Deus eu tomo posse da sua promessa que está em Gênesis 12.2 que diz que me abençoará tanto mas tanto a ponto pai de me tornar uma bênção então abençoe Deus nesse momento os meus projetos os meus caminhos meus planos meus sonhos abençoe a minha mente e eu também senhor pela fé tomo posse da promessa que está em Deuteronômio 28.6 que diz que se eu te colocar em primeiro lugar serei abençoado em tudo que eu fizer e eu creio que tu és fiel em tuas promessas e já lhe agradeço porque sei que mais rápido do que penso e imagino verei de fato e verdade todas elas se cumprindo em minha vida em nome de Jesus Pai nosso que estás nos céus santificado seja vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todos sempre você diz amém e você diz graças a Deus isso pegue agora seu copo com água Deus consagre agora esta água com teu poder com a tua unção com teu espírito que quando teu filho e tua filha beber dessa água Pai que essa água Senhor venha a ter a unção do teu espírito para curar livrar libertar de todos os males que em cada gota desta água meu Deus venha a ter a tua bênção quando teu filho e tua filha beber que sejam renovados e fortalecidos no Senhor em nome de Jesus amém glória a Deus beba agora desta água isso ela será de fato uma bênção para você você será muito abençoado amém agora que você está debaixo da bênção da unção compartilhe a sua oração com 23 pessoas no Facebook copia o link do vídeo envie para 23 dos seus contatos no WhatsApp coloque no status do WhatsApp isso faz isso agora que eu espero não quebre esse propósito viu 23 pessoas eu estendo agora em sua direção as minhas duas mãos a mão direita e a mão esquerda abra o coração e receba essa bênção Senhor Senhor meu Deus essa pessoa meu Pai é alguém que espalha a tua palavra alguém que espalha a bênção ela quer trazer cada vez mais ovelhas para o teu reino por isso é que neste momento ela está compartilhando essa oração então Deus a abençoe agora com a vida longa e com prosperidade em nome de Jesus glória a Deus amanhã você não pode perder mais um dia da nossa corrente de orações viu Deus Ele já ordenou e os seus anjos estão em caminho nas mãos deles aquilo pelo qual você tanto tem orado aquela resposta aquela promoção aquela cura aquela oportunidade prepare-se porque essa será a época da supremacia divina em sua vida Deus te abençoe eu já vou orar com você e por você nós estamos na campanha de orações do poderoso Salmo 23 é o Salmo da providência de Deus da mudança de cenário é o Salmo em que Deus nos promete nos levar de um vale de lutas de dificuldades e pelejas até um campo de bênçãos o Salmo 23 é o Salmo mais poderoso que tem de providência de resposta todas as vezes que você estiver precisando de uma resposta de uma mudança de cenário eu te dou essa direção viu de recorrer a poderosa oração do Salmo 23 eu já quero inclusive que você escreva nos comentários desse vídeo em que hora da sua vida você precisa de providência divina de mudança de cenário profissional financeira sentimental na sua saúde na saúde da alguém que você ama escreve sabe antes de começar essa live eu estava orando conversando com Deus e Deus colocou no meu coração algo que eu preciso te entregar ele fez hoje você dar o play nesse vídeo porque ele sabe que você está precisando dessa confirmação então preste atenção e receba isso em seu espírito Deus ele manda te dizer que a sua resposta ela já está a caminho o seu milagre já está em movimento ele diz assim ó eu já liberei a sua vitória e ela está prestes a chegar em suas mãos é isso o que Deus manda eu te dizer nesse exato momento escute isso é pra você Deus ele não se engana pra ele não existe obra do acaso Deus escolheu esse dia e decidiu este momento pra falar com você através dessa mensagem Deus sabe o que fala com quem fala na hora que fala e sabe até quem usa pra falar e Deus manda te dizer assim ó a sua resposta ela já está a caminho o seu milagre já está em movimento eu já liberei a sua vitória e ela está prestes a chegar em suas mãos você crê toma posse aleluia o salmista disse assim ó no momento em que você ora a maré da batalha já começa a mudar você possui uma rotina espiritual você se apega a Deus todos os dias no meio das nossas orações né por isso tranquiliza o seu coração tranquiliza o seu coração pois a providência de Deus já está chegando na sua vida amém esta não é hora de você abaixar a cabeça desanimar não é hora de você perseverar viu faça comigo essa campanha de orações até o finalzinho deste mês pois você verá o rebuliço que Deus fará em sua vida olha eu estou falando com você sentindo a presença do Todo Poderoso nesse ambiente aqui é Deus mostrando no meu coração que hoje eu estou ministrando para alguém que está prestes a ver de fato tudo mudar em sua vida alguém que está perto de ver uma grande promessa a se cumprir Deus mostra no meu coração que hoje eu estou orando por alguém que está prestes a ver uma porta abençoada abrindo a sua frente escute Apocalipse 3 nos diz que quando seguimos a palavra de Deus e o colocamos em primeiro lugar ele abre portas para nós que nenhum homem pode fechar então não duvide não questione apenas toma posse Deus vai abrir acessos na sua vida viu eu vejo que o inimigo estava tentando travar tentando manter essa porta fechada mas hoje o Senhor quebra as correntes vai desfazer os nós e vai entrar com providência na tua vida a oração que faremos hoje será um divisor de águas eu acredito que quando nós começarmos a orar hoje aqui Deus estará abrindo portas Deus estará mexendo em papéis mexendo em processos causas na justiça o Senhor estará entrando com providência naquelas dívidas que aos olhos humanos você não tem como pagar mas o Deus da provisão o Deus do Salmo 23 ele vai entrar com providência essa oração vai trazer muitos testemunhos para quem receber de coração aberto e com muita fé quem busca Deus escute o que eu vou te falar você pode estar em um momento difícil e complicado agora espiritualmente falando não vale mas quem busca Deus não morre no vale viu quem tem rotina espiritual não fica no vale pode até passar mas não fica não permanece não morre no vale eu venho hoje aqui como boca de Deus dizer que você já está saindo desse vale seja ele na área financeira profissional na sua saúde na vida sentimental enfim Deus diz que você já está saindo desse vale porque o seu milagre já foi colocado em movimento tem providência dele chegando em sua vida você crê toma posse você não vai ficar e nem permanecer nesse vale aí não é morada de quem confia em Deus vale não é morada de quem ora nós vamos orar e Deus vai te levar desse vale de lutas de dificuldades de pelejas de escassez de falta até um campo de bênçãos de fartura e abundância viu eu quero que você aqui nos comentários desse vídeo escreva já o seu nome só o primeiro nome para que eu possa apresentar a Deus escreve que eu espero escreve também a frase de poder de hoje escreve assim olha o poder dessa palavra o seu primeiro nome e essa frase eu estou estou saindo desse vale não é eu vou sair é eu estou saindo glória a Deus já quero que você se ainda não deixou o seu like o seu gostei o seu curtir nesse vídeo faça isso deixa agora o seu like se eu gostei o seu curtir porque esta é a senha que o facebook e o youtube precisam para que a nossa oração possa ser liberada e assim abençoe mais pessoas ainda né quando você terminar hoje de acompanhar essa oração eu quero que você tire alguns minutinhos do seu tempo para compartilhar essa oração com no mínimo hoje 23 pessoas essas pessoas serão abençoadas através de você e a benção de Deus ela fala sobre a lei da semeadura o que homem planta o homem colhe eu tenho certeza que cada compartilhamento que você fizer vai ser uma benção para cada pessoa que você compartilhar e Deus também irá trazer uma vitória para você amém já prepara também um copo com água para que ela seja consagrada no finalzinho da nossa oração de hoje se você não me conhece e está recebendo essa mensagem essa oração pela primeira vez eu sou evangelizador Fábio Teruel não eu não acredito em coincidências eu acredito em Deus e se Deus está fazendo você receber essa mensagem é porque ele quer que eu cuide de você em oração e todos os dias eu vou orar pela tua vida é só você se inscrever aqui em nosso canal do Youtube não vai pagar absolutamente nada por isso está vendo uma palavrinha aqui inscrever sem letras vermelhas clica isso clica nessa palavra esse agora apareceu o sinal de um sininho clica isso agora a palavra todas clica também pronto dessa forma todas as vezes que eu estiver aqui orando por você você vai receber um aviso no teu celular sem custo algum para receber a benção do dia já se inscreveu? daqui para frente é só betona na sua vida você já sai debaixo uma poderosa cobertura espiritual vamos orar essa oração do Salmo 23 vai trazer muitas bênçãos para você viu? prepare então o seu coração eu estou aqui neste momento acreditando de fato que hoje quando eu orar quando eu clamar quando eu buscar a Deus pela sua vida o seu milagre estará batendo a sua porta amém? antes de orar eu quero apenas te dar uma direção você sabia que existe um mistério um segredo em nossas mãos? a mão direita ela representa a vida longa a bênção que Deus coloca na mão direita é a bênção da vida longa e na mão esquerda é a bênção das riquezas da honra quando terminar a nossa oração de hoje você que a compartilhar com 23 pessoas no finalzinho da oração eu quero te abençoar viu? com vida longa e prosperidade amém? o poderoso salmo 23 você pode de repente hoje ter que pedir emprestado mas já está próximo dia em que você terá até para emprestar Deus hoje manda dizer que você chegará a lugares com os quais nem sequer sonhou seu cálice irá transbordar e você irá experimentar a fartura a abundância de Deus em todas as áreas da sua vida a seca vai terminar na sua vida financeira vai terminar na sua vida sentimental a seca vai terminar na sua vida profissional começa hoje um tempo de fartura de prosperidade de portas abertas e de dupla honra o senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar em passos verdejantes leva-me para junto das águas de descanso refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte eu não temerei mal nenhum porque tu estás comigo o teu bordão e o teu cajado me consolam prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice faz transbordar bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor para tudo sempre agora estender a mão em sua direção e olhar pela tua vida senhor tudo poderoso eu entro hoje em tua presença meu pai para pedir por essa pessoa que parou tudo só para receber essa oração Deus nós sabemos que tu é o Deus o mais do que o suficiente então eu peço pai traga agora para a vida dessa pessoa as oportunidades certas coloque a tua destra senhor sobre ela e a leve além acima dos sonhos que ela possui pai abra a frente dela portas de crescimento portas de avanço para que essa pessoa Deus possa até o final deste mês viver um tempo de mudanças viver Deus um tempo pai de prosperidade viver Deus um tempo da tua providência eu te peço Deus em nome de Jesus atinge essa pessoa nos próximos dias por uma inundação da tua bondade e dos teus favores levante você uma de suas mãos e repita comigo assim eu levanto a minha mão para o Senhor meu Deus para que possa ser preenchida com todos os tipos de bênçãos Deus eu tomo posse da sua promessa que está em 2 Coríntios 2,9 que diz que me dará bênçãos que ultrapassarão o meu entendimento Deus eu tomo posse da sua promessa que está em Gênesis 12,2 que diz que me abençoará tanto mas tanto aponto Pai de me tornar uma bênção então abençoe Deus nesse momento os meus projetos os meus caminhos meus planos meus sonhos abençoa minha mente e eu também Senhor pela fé tomo posse da promessa que está em Deuteronômio 28,6 que diz que se eu te colocar em primeiro lugar serei abençoado em tudo que eu fizer e eu creio que Tu és fiel em Tuas promessas e já lhe agradeço porque sei que mais rápido do que penso e imagino verei de fato e verdade todas elas se cumprindo em minha vida em nome de Jesus Pai nosso que estás nos céus santificado seja o Vosso nome venha a nós o Vosso reino seja feita a Vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas levrai-nos do mal pois Teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todos sempre você diz amém e você diz graças a Deus é isso pegue agora seu copo com água Deus consagre agora esta água com Teu poder com a Tua unção com o Teu Espírito que quando o Teu filho e a Tua filha beber dessa água Pai que essa água Senhor venha a ter a unção do Teu Espírito para curar livrar libertar de todos os males que em cada gota desta água meu Deus venha a ter a Tua bênção quando o Teu filho e a Tua filha beber que sejam renovados e fortalecidos no Senhor em nome de Jesus amém Glória a Deus beba agora dessa água isso ela será de fato uma bênção para você você será muito abençoado amém agora que você está debaixo da bênção da unção compartilhe a sua oração com 23 pessoas no Facebook copie o link do vídeo envia para 23 dos seus contatos no WhatsApp coloque no status do WhatsApp isso faz isso agora que eu espero não quebre esse propósito viu 23 pessoas eu estendo agora em sua direção as minhas duas mãos a mão direita e a mão esquerda abra o coração e receba essa bênção Senhor meu Deus essa pessoa meu Pai é alguém que espalha a Tua palavra alguém que espalha a bênção ela quer trazer cada vez mais ovelhas para o Teu reino por isso é que neste momento ela está compartilhando essa oração então Deus a abençoe agora com a vida longa e com prosperidade em nome de Jesus Glória a Deus amanhã você não pode perder mais um dia da nossa corrente de orações viu Deus Ele já ordenou e os seus anjos estão em caminho nas mãos deles aquilo pelo qual você tanto tem orado aquela resposta aquela promoção aquela cura aquela oportunidade prepare-se porque essa será a época da supremacia divina em sua vida Deus te abençoe eu já vou orar com você e por você nós estamos na campanha de orações do poderoso Salmo 23 é o Salmo da providência de Deus da mudança de cenário é o Salmo em que Deus nos promete nos levar de um vale de lutas de dificuldades e pelejas até um campo de bênçãos o Salmo 23 é o Salmo mais poderoso que tem de providência de resposta todas as vezes que você estiver precisando de uma resposta de uma mudança de cenário eu te dou essa direção viu de recorrer a poderosa oração do Salmo 23 eu já quero inclusive que você escreva nos comentários desse vídeo em que era da sua vida você precisa de providência divina de mudança de cenário profissional financeira sentimental na sua saúde na saúde da alguém que você ama escreve sabe antes de começar essa live eu estava orando conversando com Deus e Deus colocou no meu coração algo que eu preciso te entregar ele fez hoje você dar o play nesse vídeo porque ele sabe que você está precisando dessa confirmação então preste atenção e receba isso em seu espírito Deus ele manda te dizer que a sua resposta ela já está a caminho o seu milagre já está em movimento ele diz assim eu já liberei a sua vitória e ela está prestes a chegar em suas mãos é isso o que Deus manda eu te dizer nesse exato momento escute isso é pra você Deus ele não se engana pra ele não existe obra do acaso Deus escolheu esse dia e decidiu este momento pra falar com você através dessa mensagem Deus sabe o que fala com quem fala na hora que fala e sabe até quem usa pra falar e Deus manda te dizer assim a sua resposta ela já está a caminho o seu milagre já está em movimento eu já liberei a sua vitória e ela está prestes a chegar em suas mãos você crê toma posse aleluia o salmista disse assim no momento em que você ora a maré da batalha já começa a mudar você possui uma rotina espiritual você se apega a Deus todos os dias no meio das nossas orações né por isso tranquiliza o seu coração tranquiliza o seu coração pois a providência de Deus já está chegando na sua vida amém essa não é hora de você abaixar a cabeça desanimar não é hora de você perseverar viu faça comigo essa campanha de orações até o finalzinho deste mês pois você você verá o rebuliço que Deus fará em sua vida olha eu estou falando com você sentindo a presença do Todo-Poderoso nesse ambiente aqui é Deus mostrando no meu coração que hoje eu estou ministrando para alguém que está prestes a ver de fato tudo mudar em sua vida alguém que está perto de ver uma grande promessa se cumprir Deus mostra no meu coração que hoje eu estou orando por alguém que está prestes a ver uma porta abençoada abrindo a sua frente escute Apocalipse 3 nos diz que quando seguimos a palavra de Deus e o colocamos em primeiro lugar ele abre portas para nós que nenhum homem pode fechar então não duvide não questione apenas toma posse Deus vai abrir acessos na sua vida viu eu vejo que inimigo estava tentando travar tentando manter essa porta fechada mas hoje o Senhor quebra as correntes vai desfazer os nós e vai entrar com providência na tua vida a oração que faremos hoje será um divisor de águas eu acredito que quando nós começarmos a orar hoje aqui Deus estará abrindo portas Deus estará mexendo em papéis mexendo em processos causas na justiça o Senhor estará entrando com providência naquelas dívidas que aos olhos humanos você não tem como pagar mas o Deus da provisão o Deus do Salmo 23 ele vai entrar com providência essa oração vai trazer muitos testemunhos para quem receber de coração aberto e com muita fé quem busca Deus escute o que eu vou te falar você pode estar em um momento difícil e complicado agora espiritualmente falando num vale mas quem busca Deus não morre no vale viu quem tem rotina espiritual não fica no vale pode até passar mas não fica não permanece não morre no vale eu venho hoje aqui como boca de Deus dizer que você já está saindo desse vale seja ele na área financeira profissional na sua saúde na vida sentimental enfim Deus diz que você já está saindo desse vale porque o seu milagre já foi colocado em movimento tem providência dele chegando em sua vida você crê toma posse você não vai ficar e nem permanecer nesse vale aí não é morada de quem confia em Deus vale não é morada de quem ora nós vamos orar e Deus vai te levar desse vale de lutas de dificuldades de pelejas de escassez de falta até um campo de bênçãos de fartura e abundância viu eu quero que você aqui nos comentários desse vídeo escreva já o seu nome só o primeiro nome para que eu possa apresentar a Deus escreve que eu espero escreve também a frase de poder de hoje escreve assim olha o poder dessa palavra o seu primeiro nome e essa frase eu estou saindo desse vale não é eu vou sair é eu estou saindo glória a Deus já quero que você se ainda não deixou o seu like o seu gostei o seu curtir nesse vídeo faça isso deixa agora o seu like o seu gostei o seu curtir porque esta é a senha que o facebook e o youtube precisam para que a nossa oração possa ser liberada e assim abençoe mais pessoas ainda né quando você terminar hoje de acompanhar essa oração eu quero que você tire alguns minutinhos do seu tempo para compartilhar essa oração com no mínimo hoje 23 pessoas essas pessoas serão abençoadas através de você e a benção de Deus ela fala sobre a lei da semeadura o que o homem planta o homem colhe eu tenho certeza que cada compartilhamento que você fizer vai ser uma benção para cada pessoa que você compartilhar e Deus também irá trazer uma vitória para você amém já prepara também o copo com água para que ela seja consagrada no finalzinho da nossa oração de hoje se você não me conhece está recebendo essa mensagem essa oração pela primeira vez eu sou evangelizador Fábio Teruel não eu não acredito em coincidências eu acredito em Deus e se Deus está fazendo você receber essa mensagem é porque ele quer que eu cuide de você em oração e todos os dias eu vou orar pela tua vida é só você se inscrever aqui ó em nosso canal do Youtube não vai pagar absolutamente nada por isso está vendo uma palavrinha aqui ó inscrever sem letras vermelhas clica isso clica aqui nessa palavra vê se agora apareceu o sinal de um sininho clica isso agora a palavra todas clica também pronto dessa forma todas as vezes que eu estiver aqui orando por você você vai receber um aviso no teu celular sem custo algum para receber a benção do dia já se inscreveu? daqui para frente é só abertura na sua vida você já está de baixo uma poderosa cobertura espiritual vamos orar essa oração do Salmo 23 vai trazer muitas bençãos para você viu? prepare então o seu coração eu estou aqui neste momento acreditando de fato que hoje quando eu orar quando eu clamar quando eu buscar a Deus pela sua vida o seu milagre estará batendo a sua porta amém? antes de orar eu quero apenas te dar uma direção você sabia que existe um mistério um segredo em nossas mãos? a mão direita ela representa a vida longa a benção que Deus coloca na mão direita é a benção da vida longa e na mão esquerda é a benção das riquezas da honra quando terminar a nossa oração de hoje você que a compartilhar com 23 pessoas no finalzinho da oração eu quero te abençoar viu? com vida longa e prosperidade amém? o poderoso salmo 23 você pode de repente hoje ter que pedir emprestado mas já está próximo dia em que você terá até para emprestar Deus hoje manda dizer que você chegará a lugares com os quais nem sequer sonhou seu cálice irá transbordar e você irá experimentar a fartura a abundância de Deus em todas as áreas da sua vida a seca vai terminar na sua vida financeira vai terminar na sua vida sentimental a seca vai terminar na sua vida profissional começa hoje um tempo de fartura de prosperidade de portas abertas e de dupla honra o Senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar em paz sobre emergentes leva-me para junto das águas de descanso refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte eu não temerei mal nenhum porque tu estás comigo o teu bordão e o teu cajado me consolam prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice faz transbordar bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para tudo sempre agora estender a mão em sua direção e olhar pela tua vida Senhor tudo poderoso eu entro hoje em tua presença meu pai para pedir por essa pessoa que parou tudo só para receber essa oração Deus nós sabemos que tu é o Deus o mais do que o suficiente então eu peço pai traga agora para a vida dessa pessoa as oportunidades certas coloque a tua destra Senhor sobre ela e a leve além acima dos sonhos que ela possui pai abra a frente dela portas de crescimento portas de avanço para que essa pessoa Deus possa até o final deste mês viver um tempo de mudanças viver Deus um tempo pai de prosperidade viver Deus um tempo da tua providência eu te peço Deus em nome de Jesus atinge essa pessoa nos próximos dias por uma inundação da tua bondade e dos teus favores levante você uma de suas mãos e repita comigo assim eu levanto a minha mão para o Senhor meu Deus para que possa ser preenchida com todos os tipos de bênçãos Deus eu tomo posse da sua promessa que está em 2 Coríntios 2.9 que diz que me dará bênçãos que ultrapassarão o meu entendimento Deus eu tomo posse da sua promessa que está em Gênesis 12.2 que diz que me abençoará tanto mas tanto a ponto Pai de me tornar uma bênção então abençoe Deus nesse momento os meus projetos os meus caminhos meus planos meus sonhos abençoa minha mente e eu também Senhor pela fé tomo posse da promessa que está em Deuteronômio 28.6 que diz que se eu te colocar em primeiro lugar serei abençoado em tudo que eu fizer e eu creio que tu és fiel em tuas promessas e já lhe agradeço porque sei que mais rápido do que penso e imagino verei de fato e verdade todas elas se cumprindo em minha vida em nome de Jesus Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas levrai-nos do mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã para todos sempre você diz amém e você diz graças a Deus isso pegue agora seu copo com água Deus consagre agora esta água com teu poder com a tua unção com teu espírito que quando teu filho e tua filha beber dessa água pai que essa água Senhor venha ter a unção do teu espírito para curar livrar libertar de todos os males que em cada gota desta água meu Deus venha ter a tua bênção quando teu filho e tua filha beber que sejam renovados e fortalecidos no Senhor em nome de Jesus amém glória a Deus beba agora dessa água isso ela será de fato uma bênção para você você será muito abençoado amém agora que você está debaixo da bênção da unção compartilhe a sua relação com 23 pessoas no Facebook copie o link do vídeo envie para 23 dos seus contatos no WhatsApp coloque no status do WhatsApp isso faz isso agora que eu espero não quebre esse propósito viu 23 pessoas eu estendo agora em sua direção as minhas duas mãos a mão direita e a mão esquerda abra o coração e receba essa bênção Senhor meu Deus essa pessoa meu Pai é alguém que espalhe a tua palavra alguém que espalhe a bênção ela quer trazer cada vez mais ovelhas para o teu reino por isso é que neste momento ela está compartilhando essa oração então Deus a abençoe agora com a vida longa e com prosperidade em nome de Jesus glória a Deus amanhã você não pode perder mais um dia da nossa corrente de orações viu Deus ele já ordenou e os seus anjos estão no caminho nas mãos deles aquilo pelo qual você tanto tem orado aquela resposta aquela promoção aquela cura aquela oportunidade prepare-se porque essa será a época da supremacia divina em sua vida Deus te abençoe eu já vou orar com você e por você nós estamos na campanha de orações do poderoso Salmo 23 é o Salmo da providência de Deus da mudança de cenário é o Salmo em que Deus nos promete nos levar de um vale de lutas de dificuldades e pelejas até um campo de bênçãos o Salmo 23 é o Salmo mais poderoso que tem de providência de resposta todas as vezes que você estiver precisando de uma resposta de uma mudança de cenário eu te dou essa direção viu de recorrer a poderosa oração do Salmo 23 eu já quero inclusive que você escreva nos comentários desse vídeo em que era da sua vida você precisa de providência divina de mudança de cenário profissional financeira sentimental na sua saúde na saúde da alguém que você ama escreve sabe antes de começar essa live eu estava orando conversando com Deus e Deus colocou no meu coração algo que eu preciso te entregar ele fez hoje você dar o play nesse vídeo porque ele sabe que você está precisando dessa confirmação então preste atenção e receba isso em seu espírito Deus ele manda te dizer que a sua resposta ela já está a caminho o seu milagre já está em movimento ele diz assim ó eu já liberei a sua vitória e ela está prestes a chegar em suas mãos é isso o que Deus manda eu te dizer nesse exato momento escute isso é pra você Deus ele não se engana pra ele não existe obra do acaso Deus escolheu esse dia e decidiu este momento pra falar com você através dessa mensagem Deus sabe o que fala com quem fala na hora que fala e sabe até quem usa pra falar e Deus manda te dizer assim ó a sua resposta ela já está a caminho o seu milagre já está em movimento eu já liberei a sua vitória e ela está prestes a chegar em suas mãos você crê toma posse aleluia o salmista disse assim ó no momento em que você ora a maré da batalha já começa a mudar você possui uma rotina espiritual você se apega a Deus todos os dias no meio das nossas orações né por isso tranquiliza o seu coração tranquiliza o seu coração pois a providência de Deus já está chegando na sua vida amém essa não é hora de você abaixar a cabeça desanimar não é hora de você perseverar viu faça comigo essa campanha de orações até o finalzinho deste mês pois você verá o rebuliço que Deus fará em sua vida olha eu estou falando com você sentindo a presença do Todo Poderoso nesse ambiente aqui é Deus mostrando no meu coração que hoje eu estou ministrando orando para alguém que está prestes a ver de fato tudo mudar em sua vida alguém que está perto de ver uma grande promessa a se cumprir Deus mostra no meu coração que hoje eu estou orando por alguém que está prestes a ver uma porta abençoada abrindo a sua frente escute Apocalipse 3 nos diz que quando seguimos a palavra de Deus e o colocamos em primeiro lugar ele abre portas para nós que nenhum homem pode fechar então não duvide não questione apenas toma posse Deus vai abrir acessos na sua vida viu eu vejo que o inimigo estava tentando travar tentando manter essa porta fechada mas hoje o Senhor quebra as correntes vai desfazer os nós e vai entrar com providência na tua vida a oração que faremos hoje será um divisor de águas eu acredito que quando nós começarmos a orar hoje aqui Deus estará abrindo portas Deus estará mexendo em papéis mexendo em processos causas na justiça o Senhor estará entrando com providência naquelas dívidas que aos olhos humanos você não tem como pagar mas o Deus da provisão o Deus do Salmo 23 ele vai entrar com providência essa oração vai trazer muitos testemunhos para quem é receber de coração aberto e com muita fé quem busca Deus escute o que eu vou te falar você pode estar em um momento difícil e complicado agora espiritualmente falando num vale mas quem busca Deus não morre no vale viu quem tem rotina espiritual não fica no vale pode até passar mas não fica não permanece não morre no vale eu venho hoje aqui como boca de Deus dizer que você já está saindo desse vale seja ele na área financeira profissional na sua saúde na vida sentimental enfim Deus diz que você já está saindo desse vale porque o seu milagre já foi colocado em movimento tem providência dele chegando em sua vida você crê toma posse você não vai ficar e nem permanecer nesse vale aí não é morada de quem confia em Deus vale não é morada de quem ora nós vamos orar e Deus vai te levar desse vale de lutas de dificuldades de pelejas de escassez de falta até um campo de bênçãos de fartura e abundância viu eu quero que você aqui nos comentários desse vídeo escreva já o seu nome só o primeiro nome para que eu possa apresentar a Deus escreve o que eu espero escreve também a frase de poder de hoje escreve assim olha o poder dessa palavra o seu primeiro nome e essa frase eu estou saindo desse vale não é eu vou sair é eu estou saindo glória a Deus já quero que você se ainda não deixou o seu like o seu gostei o seu curtir nesse vídeo faça isso deixa agora o seu like se eu gostei o seu curtir porque esta é a senha que o facebook e o youtube precisam para que a nossa oração possa ser liberada e assim abençoe mais pessoas ainda quando você terminar hoje de acompanhar essa oração eu quero que você tire alguns minutinhos do seu tempo para compartilhar essa oração com no mínimo hoje 23 pessoas essas pessoas serão abençoadas através de você e a benção de Deus ela fala sobre a lei da semeadura o que o homem planta o homem colhe eu tenho certeza que cada compartilhamento que você fizer vai ser uma benção para cada pessoa que você compartilhar e Deus também irá trazer uma vitória para você amém já prepara também um copo com água para que ela seja consagrada no finalzinho da nossa oração de hoje se você não me conhece e está recebendo essa mensagem essa oração pela primeira vez eu sou evangelizador Fábio Teruel não, eu não acredito em coincidências eu acredito em Deus e se Deus está fazendo você receber essa mensagem é porque ele quer que eu cuide de você em oração e todos os dias eu vou orar pela tua vida é só você se inscrever aqui ó em nosso canal do Youtube não vai pagar absolutamente nada por isso está vendo uma palavrinha aqui ó inscrever sem letras vermelhas clica isso clica nessa palavra vê se agora apareceu o sinal de um sininho clica isso agora a palavra todas clica também pronto dessa forma todas as vezes que eu estiver aqui orando por você você vai receber um aviso no teu celular sem custo algum para receber a benção do dia já se inscreveu? aqui para frente é só abertura na sua vida você já está de baixo uma poderosa cobertura espiritual vamos orar essa oração do Salmo 23 vai trazer muitas bençãos para você viu? prepare então o seu coração eu estou aqui neste momento acreditando de fato que hoje quando eu orar quando eu clamar quando eu buscar a Deus pela sua vida o seu milagre estará batendo a sua porta amém? antes de orar eu quero apenas te dar uma direção você sabia que existe um mistério um segredo em nossas mãos? a mão direita ela representa a vida longa a benção que Deus coloca na mão direita é a benção da vida longa e na mão esquerda é a benção das riquezas da honra quando terminar a nossa oração de hoje você que a compartilhar com 23 pessoas no finalzinho da oração eu quero te abençoar viu? com vida longa e prosperidade amém? o poderoso Salmo 23 você pode de repente hoje ter que pedir emprestado mas já está próximo dia em que você terá até para emprestar Deus hoje manda dizer que você chegará a lugares com os quais nem sequer sonhou seu cálice irá transbordar e você irá experimentar a fartura a abundância de Deus em todas as áreas da sua vida a seca vai terminar na sua vida financeira vai terminar na sua vida sentimental a seca vai terminar na sua vida profissional começa hoje um tempo de fartura de prosperidade de portas abertas e de dupla honra o Senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar em passos verdejantes leva-me para junto das águas de descanso refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte eu não temerei mal nenhum porque tu estás comigo o teu bordão e o teu cajado me consolam prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice faz transbordá-la bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para tudo sempre agora estender a mão em sua direção e orar pela tua vida Senhor tudo poderoso eu entro hoje em tua presença meu Pai para pedir por essa pessoa que parou tudo só para receber essa oração Deus nós sabemos que tu é o Deus o mais do que o suficiente então eu peço Pai traga agora para a vida dessa pessoa as oportunidades certas coloque a tua destra Senhor sobre ela e a leve além acima dos sonhos que ela possui Pai abra a frente dela portas de crescimento portas de avanço para que essa pessoa Deus possa até o final deste mês viver um tempo de mudanças viver Deus um tempo Pai de prosperidade viver Deus um tempo da tua providência eu te peço Deus em nome de Jesus atinge essa pessoa nos próximos dias por uma inundação da tua bondade e dos teus favores levante você uma das suas mãos e repita comigo assim eu levanto a minha mão para o Senhor meu Deus para que possa ser preenchida com todos os tipos de bênçãos Deus eu tomo posse da sua promessa que está em 2 Coríntios 2.9 que diz que me dará bênçãos que ultrapassarão o meu entendimento Deus eu tomo posse da sua promessa que está em Gênesis 12.2 que diz que me abençoará tanto mas tanto a ponto Pai de me tornar uma bênção então abençoe Deus nesse momento os meus projetos os meus caminhos meus planos meus sonhos abençoa a minha mente e eu também Senhor pela fé tomo posse da promessa que está em Deuteronômio 28.6 que diz que se eu te colocar em primeiro lugar serei abençoado em tudo que eu fizer e eu creio que tu és fiel em tuas promessas e já lhe agradeço porque sei que mais rápido do que penso e imagino verei de fato e verdade todas elas se cumprindo em minha vida em nome de Jesus Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todos sempre você diz amém e você diz graças a Deus isso pegue agora seu copo com água Deus consagre agora esta água com teu poder com a tua unção com teu espírito que quando teu filho e tua filha beber dessa água Pai que essa água Senhor venha a ter a unção do teu espírito para curar livrar libertar de todos os males que em cada gota desta água meu Deus venha a ter a tua bênção quando teu filho e tua filha beber que sejam renovados e fortalecidos no Senhor em nome de Jesus amém glória a Deus beba agora dessa água isso ela será de fato uma bênção para você você será muito abençoado amém agora que você está debaixo da bênção da unção compartilhe a sua oração com 23 pessoas no Facebook copia o link do vídeo envie para 23 dos seus contatos no WhatsApp coloque no status do WhatsApp isso faz isso agora que eu espero não quebre esse propósito viu 23 pessoas eu estendo agora em sua direção as minhas duas mãos a mão direita e a mão esquerda abra o coração e receba essa bênção Senhor meu Deus essa pessoa meu Pai é alguém que espalha a tua palavra alguém que espalha a bênção ela quer trazer cada vez mais ovelhas para o teu reino por isso é que neste momento ela está compartilhando essa oração então Deus a abençoe agora com a vida longa e com prosperidade em nome de Jesus glória a Deus amanhã você não pode perder mais um dia da nossa corrente de orações viu Deus Ele já ordenou e os seus anjos estão no caminho nas mãos deles aquilo pelo qual você tanto tem orado aquela resposta aquela promoção aquela cura aquela oportunidade prepare-se porque essa será a época da supremacia divina em sua vida Deus te abençoe eu já vou orar com você e por você nós estamos na campanha de orações do poderoso Salmo 23 é o Salmo da providência de Deus na mudança de cenário é o Salmo em que Deus nos promete nos levar de um vale de lutas de dificuldades e pelejas até um campo de bênçãos o Salmo 23 é o Salmo mais poderoso que tem de providência de resposta todas as vezes que você estiver precisando de uma resposta de uma mudança de cenário eu te dou essa direção viu de recorrer a poderosa oração do Salmo 23 eu já quero inclusive que você escreva nos comentários desse vídeo em que era da sua vida você precisa de providência divina de mudança de cenário profissional financeira sentimental na sua saúde na saúde de alguém que você ama escreve sabe antes de começar essa live eu estava orando conversando com Deus e Deus colocou no meu coração algo que eu preciso te entregar ele fez ele fez hoje você dar o play nesse vídeo porque ele sabe que você está precisando dessa confirmação então preste atenção e receba isso em seu espírito Deus ele manda te dizer que a sua resposta ela já está a caminho o seu milagre já está em movimento ele diz assim ó eu já liberei a sua vitória e ela está prestes a chegar em suas mãos é isso o que Deus manda eu te dizer nesse exato momento escute isso é pra você Deus ele não se engana pra ele não existe obra do acaso Deus escolheu esse dia e decidiu este momento pra falar com você através dessa mensagem Deus sabe o que fala com quem fala na hora que fala e sabe até quem usa pra falar e Deus manda te dizer assim ó a sua resposta ela já está a caminho o seu milagre já está em movimento eu já liberei a sua vitória e ela está prestes a chegar em suas mãos você crê? toma posse aleluia o salmista disse assim ó no momento em que você ora a maré da batalha já começa a mudar você possui uma rotina espiritual você se apega a Deus todos os dias no meio das nossas orações né por isso tranquiliza o seu coração tranquiliza o seu coração pois a providência de Deus já está chegando na sua vida amém? essa não é hora de você abaixar a cabeça desanimar não é hora de você perseverar viu? faça comigo essa campanha de orações até o finalzinho deste mês pois você verá o rebuliço que Deus fará em sua vida olha eu estou falando com você sentindo a presença do Todo Poderoso nesse ambiente aqui é Deus mostrando no meu coração que hoje eu estou ministrando para alguém que está prestes a ver de fato tudo mudar em sua vida alguém que está perto de ver uma grande promessa se cumprir Deus mostra no meu coração que hoje eu estou orando por alguém que está prestes a ver uma porta abençoada abrindo a sua frente escute Apocalipse 3 nos diz que quando seguimos a palavra de Deus e o colocamos em primeiro lugar ele abre portas para nós que nenhum homem pode fechar então não duvide não questione apenas toma posse Deus vai abrir acessos na sua vida viu eu vejo que o inimigo estava tentando travar tentando manter essa porta fechada mas hoje o Senhor quebra as correntes vai desfazer os nós e vai entrar com providência na tua vida a oração que faremos hoje será um divisor de águas eu acredito que quando nós começarmos a orar hoje aqui Deus estará abrindo portas Deus estará mexendo em papéis mexendo em processos causas na justiça o Senhor estará entrando com providência naquelas dívidas que aos olhos humanos você não tem como pagar mas o Deus da provisão o Deus do Salmo 23 ele vai entrar com providência essa oração vai trazer muitos testemunhos para quem receber de coração aberto e com muita fé quem busca Deus escute que eu vou te falar você pode estar em um momento difícil e complicado agora espiritualmente falando num vale mas quem busca Deus não morre no vale viu quem tem rotina espiritual não fica no vale pode até passar mas não fica não permanece não morre no vale eu venho hoje aqui como boca de Deus dizer que você já está saindo desse vale seja ele na área financeira profissional na sua saúde na vida sentimental enfim Deus diz que você já está saindo desse vale porque o seu milagre já foi colocado em movimento tem providência dele chegando em sua vida você crê toma posse você não vai ficar e nem permanecer nesse vale aí não é morada de quem confia em Deus vale não é morada de quem ora nós vamos orar e Deus vai te levar desse vale de lutas de dificuldades de pelejas de escassez de falta até um campo de bênçãos de fartura e abundância viu eu quero que você aqui nos comentários desse vídeo escreva já o seu nome só o primeiro nome para que eu possa apresentar a Deus escreve que eu espero escreve também a frase de poder de hoje escreve assim olha olha o poder dessa palavra seu primeiro nome e essa frase eu estou saindo desse vale não é eu vou sair é eu estou saindo glória a Deus já quero que você se ainda não deixou o seu like o seu gostei o seu curtir nesse vídeo faça isso deixa agora o seu like se eu gostei o seu curtir porque esta é a senha que o facebook youtube precisam para que a nossa oração possa ser liberada e assim abençoe mais pessoas ainda né quando você terminar hoje de acompanhar essa oração eu quero que você tire alguns minutinhos do seu tempo para compartilhar essa oração com no mínimo hoje 23 pessoas essas pessoas serão abençoadas através de você e a benção de Deus ela fala sobre a lei da semeadura o que o homem planta o homem colhe eu tenho certeza que cada compartilhamento que você fizer vai ser uma benção para cada pessoa que você compartilhar e Deus também irá trazer uma vitória para você amém já prepara também o copo com água para que ela seja consagrada no finalzinho da nossa oração de hoje se você não me conhece está recebendo essa mensagem essa oração pela primeira vez eu sou evangelizador Fábio Teruel não eu não acredito em coincidências eu acredito em Deus esse Deus está fazendo você receber essa mensagem é porque ele quer que eu cuide de você em oração e todos os dias eu vou orar pela tua vida é só você se inscrever aqui em nosso canal do Youtube não vai pagar absolutamente nada por isso está vendo a palavrinha aqui inscrever sem letras vermelhas clica isso clica nessa palavra esse agora apareceu o sinal de um sininho clica isso agora a palavra todas clica também pronto dessa forma todas as vezes que eu estiver aqui orando por você você vai receber um aviso no seu celular sem custo algum para receber a bênção do dia já se inscreveu? aqui para frente é só abertura na sua vida você já está debaixo de uma poderosa cobertura espiritual vamos orar essa oração do Salmo 23 vai trazer muitas bênçãos para você viu? prepare então o seu coração eu estou aqui neste momento acreditando de fato que hoje quando eu orar quando eu clamar quando eu buscar a Deus pela sua vida o seu milagre estará batendo a sua porta amém? antes de orar eu quero apenas te dar uma direção você sabia que existe um mistério um segredo em nossas mãos? a mão direita ela representa a vida longa a bênção que Deus coloca na mão direita é a bênção da vida longa e na mão esquerda é a bênção das riquezas da honra quando terminar a nossa oração de hoje você que a compartilhar com 23 pessoas no finalzinho da oração eu quero te abençoar viu? com vida longa e prosperidade amém? o poderoso Salmo 23 você pode de repente hoje ter que pedir emprestado mas já está próximo dia em que você terá até para emprestar Deus hoje manda dizer que você chegará a lugares com os quais nem sequer sonhou seu cálice irá transbordar e você irá experimentar a fartura a abundância de Deus em todas as áreas da sua vida a seca vai terminar na sua vida financeira vai terminar na sua vida sentimental a seca vai terminar na sua vida profissional começa hoje um tempo de fartura de prosperidade de portas abertas e de dupla honra o Senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar em passos vendejantes leva-me para junto das águas de descanso refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte eu não temerei mal nenhum porque tu estás comigo o teu bordão e o teu cajado me consolam prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice faz transbordar bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para tudo sempre agora estender a mão em sua direção e orar pela tua vida Senhor tudo poderoso eu entro hoje em tua presença meu Pai para pedir por essa pessoa que parou tudo só para receber essa oração Deus nós sabemos que tu é o Deus o mais do que o suficiente então eu peço Pai traga agora para a vida dessa pessoa as oportunidades certas coloque a tua destra Senhor sobre ela e a leve além acima dos sonhos que ela possui Pai abra a frente dela portas de crescimento portas de avanço para que essa pessoa Deus possa até o final deste mês viver um tempo de mudanças viver Deus um tempo Pai de prosperidade viver Deus um tempo da tua providência eu te peço Deus em nome de Jesus atinge essa pessoa nos próximos dias por uma inundação da tua bondade e dos teus favores levante você uma das suas mãos e repita comigo assim eu levanto a minha mão para o Senhor meu Deus para que possa ser preenchida com todos os tipos de bênçãos Deus eu tomo posse da sua promessa que está em 2 Coríntios 2,9 que diz que me dará bênçãos que ultrapassarão o meu entendimento Deus eu tomo posse da sua promessa que está lá em Gênesis 12,2 que diz que me abençoará tanto mas tanto a ponto Pai de me tornar uma bênção então abençoe Deus nesse momento os meus projetos os meus caminhos meus planos meus sonhos abençoa a minha mente e eu também Senhor pela fé tomo posse da promessa que está em Deuteronômio 28,6 que diz que se eu te colocar em primeiro lugar serei abençoado em tudo que eu fizer e eu creio que tu és fiel em tuas promessas e já lhe agradeço porque sei que mais rápido do que penso e imagino verei de fato e verdade todas elas se cumprindo em minha vida em nome de Jesus Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todos sempre você diz amém e você diz graças a Deus é isso pegue agora o seu copo com água Deus consagre agora esta água com teu poder com a tua unção com teu espírito que quando teu filho a tua filha beber dessa água pai que essa água o Senhor venha ter a unção do teu espírito para curar livrar libertar de todos os males que em cada gota desta água meu Deus venha ter a tua bênção quando teu filho a tua filha beber que sejam renovados e fortalecidos no Senhor em nome de Jesus amém glória a Deus beba agora desta água isso ela será de fato uma bênção para você você será muito abençoado amém agora que você está debaixo da bênção da unção compartilhe a sua relação com 23 pessoas no Facebook copie o link do vídeo envie para 23 dos seus contatos no WhatsApp coloque no status do WhatsApp isso faz isso agora que eu espero não quebre esse propósito viu 23 pessoas eu estendo agora em sua direção as minhas duas mãos a mão direita e a mão esquerda abra o coração e receba essa bênção Senhor meu Deus essa pessoa meu Pai é alguém que espalha a tua palavra alguém que espalha a bênção ela quer trazer cada vez mais ovelhas para o teu reino por isso é que neste momento ela está compartilhando essa oração então Deus a abençoe agora com a vida longa e com prosperidade em nome de Jesus glória a Deus amanhã você não pode perder mais um dia da nossa corrente de orações viu Deus Ele já ordenou e os seus anjos estão no caminho nas mãos deles aquilo pelo qual você tanto tem orado aquela resposta aquela promoção aquela cura aquela oportunidade prepare-se porque essa será a época da supremacia divina em sua vida Deus te abençoe eu já vou orar com você e por você nós estamos na campanha de orações do poderoso Salmo 23 é o Salmo da providência de Deus na mudança de cenário é o Salmo em que Deus nos promete nos levar de um vale de lutas de dificuldades e pelejas até um campo de bênçãos o Salmo 23 é o Salmo mais poderoso que tem de providência de resposta todas as vezes que você estiver precisando de uma resposta de uma mudança de cenário eu te dou essa direção viu de recorrer a poderosa oração do Salmo 23 eu já quero inclusive que você escreva nos comentários desse vídeo em que era da sua vida você precisa de providência divina de mudança de cenário profissional financeira sentimental na sua saúde na saúde da alguém que você ama escreve sabe antes de começar essa live eu estava orando conversando com Deus e Deus colocou no meu coração algo que eu preciso te entregar ele fez hoje de você dar o play nesse vídeo porque ele sabe que você está precisando dessa confirmação então preste atenção e receba isso em seu espírito Deus ele manda te dizer que a sua resposta ela já está a caminho o seu milagre já está em movimento ele diz assim ó eu já liberei a sua vitória e ela está prestes a chegar em suas mãos é isso o que Deus manda eu te dizer nesse exato momento escute isso é por você Deus ele não se engana para ele não existe obra do acaso Deus escolheu esse dia e decidiu este momento para falar com você através dessa mensagem Deus sabe o que fala com quem fala na hora que fala e sabe até quem usa para falar e Deus manda te dizer assim ó a sua resposta ela já está a caminho o seu milagre já está em movimento eu já liberei a sua vitória e ela está prestes a chegar em suas mãos você crê toma posse aleluia o salmista disse assim ó no momento em que você ora a maré da batalha já começa a mudar você possui uma rotina espiritual você se apega a Deus todos os dias no meio das nossas orações né por isso tranquiliza o seu coração tranquiliza o seu coração pois a providência de Deus já está chegando na sua vida amém essa não é hora de você abaixar a cabeça desanimar não é hora de você perseverar viu faça comigo essa campanha de orações até o finalzinho deste mês pois você verá o rebuliço que Deus fará em sua vida olha eu estou falando com você sentindo a presença do todo poderoso nesse ambiente aqui é Deus mostrando no meu coração que hoje eu estou ministrando para alguém que está prestes a ver de fato tudo mudar em sua vida alguém que está perto de ver uma grande promessa se cumprir Deus mostra no meu coração que hoje eu estou orando por alguém que está prestes a ver uma porta abençoada abrindo a sua frente escute Apocalipse 3 nos diz que quando seguimos a palavra de Deus e o colocamos em primeiro lugar ele abre portas para nós que nenhum homem pode fechar então não duvide não questione apenas toma posse Deus vai abrir acessos na sua vida viu eu vejo que o inimigo estava tentando travar tentando manter essa porta fechada mas hoje o Senhor quebra as correntes vai desfazer os nós e vai entrar com providência na tua vida a oração que faremos hoje será um divisor de águas eu acredito que quando nós começarmos a orar hoje aqui Deus estará abrindo portas Deus estará mexendo em papéis mexendo em processos causas na justiça o Senhor estará entrando com providência naquelas dívidas que aos olhos humanos você não tem como pagar mas o Deus da provisão o Deus do Salmo 23 ele vai entrar com providência essa oração vai trazer muitos testemunhos para quem receber de coração aberto e com muita fé quem busca Deus escute o que eu vou te falar você pode estar em um momento difícil e complicado agora espiritualmente falando não vale mas quem busca Deus não morre no vale viu quem tem rotina espiritual não fica no vale pode até passar mas não fica não permanece não morre no vale eu venho hoje aqui como boca de Deus dizer que você já está saindo desse vale seja ele na área financeira profissional na sua saúde na vida sentimental enfim Deus diz que você já está saindo desse vale porque o seu milagre já foi colocado em movimento tem providência dele chegando em sua vida você crê toma posse você não vai ficar e nem permanecer nesse vale aí não é morada de quem confia em Deus vale não é morada de quem ora nós vamos orar e Deus vai te levar desse vale de lutas de dificuldades de pelejas de escassez de falta até um campo de bênçãos de fartura e abundância viu eu quero que você aqui nos comentários desse vídeo escreva já o seu nome só o primeiro nome para que eu possa apresentar a Deus escreve que eu espero escreve também a frase de poder de hoje escreve assim olha o poder dessa palavra o seu primeiro nome e essa frase eu estou saindo desse vale não é eu vou sair é eu estou saindo glória a Deus já quero que você se ainda não deixou o seu like o seu gostei o seu curtir nesse vídeo faça isso deixa agora o seu like se eu gostei o seu curtir porque esta é a senha que o facebook e o youtube precisam para que a nossa oração possa ser liberada e assim abençoe mais pessoas ainda né quando você terminar hoje de acompanhar essa oração eu quero que você tire alguns minutinhos do seu tempo para compartilhar essa oração com no mínimo hoje 23 pessoas essas pessoas serão abençoadas através de você e a benção de Deus ela fala sobre a lei da semeadura o que o homem planta o homem colhe eu tenho certeza que cada compartilhamento que você fizer vai ser uma benção para cada pessoa que você compartilhar e Deus também irá trazer uma vitória para você amém já prepara também o copo com água para que ela seja consagrada no finalzinho da nossa oração de hoje se você não me conhece e está recebendo essa mensagem essa oração pela primeira vez eu sou evangelizador Fábio Teruel não eu não acredito em coincidências eu acredito em Deus e se Deus está fazendo você receber essa mensagem é porque ele quer que eu cuide de você em oração e todos os dias eu vou orar pela tua vida é só você se inscrever aqui em nosso canal do Youtube não vai pagar absolutamente nada por isso está vendo uma palavrinha aqui inscrever sem letras vermelhas clica isso clica nessa palavra vê se agora apareceu o sinal de um sininho clica isso agora a palavra todas clica também pronto dessa forma todas as vezes que eu estiver aqui orando por você você vai receber um aviso no teu celular sem custo algum para receber a bênção do dia já se inscreveu? aqui para frente é só abertura na sua vida você já sai de baixo uma poderosa cobertura espiritual vamos orar essa oração do Salmo 23 vai trazer muitas bênçãos para você viu? prepare então o seu coração eu estou aqui neste momento acreditando de fato que hoje quando eu orar quando eu clamar quando eu buscar a Deus pela sua vida o seu milagre estará batendo a sua porta amém antes de orar eu quero apenas te dar uma direção você sabia que existe um mistério um segredo em nossas mãos a mão direita ela representa a vida longa a bênção que Deus coloca na mão direita é a bênção da vida longa e na mão esquerda é a bênção das riquezas da honra quando terminar a nossa oração de hoje você que a compartilhar com 23 pessoas no finalzinho da oração eu quero te abençoar com vida longa e prosperidade amém o poderoso salmo 23 você pode de repente hoje ter que pedir emprestado mas já está próximo dia em que você terá até para emprestar Deus hoje manda dizer que você chegará a lugares com os quais nem sequer sonhou seu cálice irá transbordar e você irá experimentar a fartura a abundância de Deus em todas as áreas da sua vida a seca vai terminar na sua vida financeira vai terminar na sua vida sentimental a seca vai terminar na sua vida profissional começa hoje um tempo de fartura de prosperidade de portas abertas e de dupla honra o senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar nem passo verdejantes leva-me para junto das águas descanso refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte eu não temerei mal nenhum porque tu estás comigo o teu bordão e o teu cajado me consolam prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice faz transbordar bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor para tudo sempre agora estender a mão em sua direção e olhar pela tua vida senhor tudo poderoso eu entro hoje em tua presença meu pai para pedir por essa pessoa que parou tudo só para receber essa oração Deus nós sabemos que tu é o Deus o mais do que o suficiente então eu peço pai traga agora para a vida dessa pessoa as oportunidades certas coloque a tua destra senhor sobre ela e a leve além acima dos sonhos que ela possui pai abra a frente dela portas de crescimento portas de avanço para que essa pessoa Deus possa até o final deste mês viver um tempo de mudanças viver Deus um tempo pai de prosperidade viver Deus um tempo da tua providência eu te peço Deus em nome de Jesus atinge essa pessoa nos próximos dias por uma inundação da tua bondade e dos teus favores levante você uma de suas mãos e repita comigo assim eu levanto a minha mão para o senhor meu Deus para que possa ser preenchida com todos os tipos de bênçãos Deus eu tomo posse da sua promessa que está em 2 Coríntios 2,9 que diz que me dará bênçãos que ultrapassarão o meu entendimento Deus eu tomo posse da sua promessa que está que está em Gênesis 12,2 que diz que me abençoará tanto mas tanto a ponto pai de me tornar uma bênção então abençoe Deus nesse momento os meus projetos os meus caminhos meus planos meus sonhos abençoa abençoa minha mente e eu também senhor pela fé tomo posse da promessa que está em Deuteronômio 28,6 que diz que se eu te colocar em primeiro lugar serei abençoado em tudo que eu fizer e eu creio que tu és fiel em tuas promessas e já lhe agradeço porque sei que mais rápido do que penso e imagino verei de fato e verdade todas elas se cumprindo em minha vida em nome de Jesus Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todos sempre você diz amém e você diz graças a Deus é isso pegue agora seu copo com água Deus consagre agora esta água com teu poder com a tua unção com teu espírito que quando teu filho e tua filha beber dessa água Pai que essa água Senhor venha ter a unção do teu espírito para curar livrar libertar de todos os males que em cada gota desta água meu Deus venha ter a tua bênção quando teu filho e tua filha beber que sejam renovados e fortalecidos no Senhor em nome de Jesus amém glória a Deus beba agora dessa água isso ela será de fato uma bênção para você você será muito abençoado amém agora que você está debaixo da bênção da unção compartilhe a sua relação com 23 pessoas no Facebook copie o link do vídeo envie para 23 dos seus contatos no WhatsApp coloque no status do WhatsApp isso faz isso agora que eu espero não quebre esse propósito viu 23 pessoas eu estendo agora em sua direção as minhas duas mãos a mão direita e a mão esquerda abra o coração e receba essa bênção Senhor meu Deus essa pessoa meu Pai é alguém que espalha a tua palavra alguém que espalha a bênção ela quer trazer cada vez mais ovelhas para o teu reino por isso é que neste momento ela está compartilhando essa oração então Deus a abençoe agora com a vida longa e com prosperidade em nome de Jesus Glória a Deus amanhã você não pode perder mais um dia da nossa corrente de orações viu Deus Ele já ordenou e os seus anjos estão em caminho nas mãos deles aquilo pelo qual você tanto tem orado aquela resposta aquela promoção aquela cura aquela oportunidade prepare-se porque essa essa será a época da supremacia divina em sua vida Deus te abençoe eu já vou orar com você e por você nós estamos na campanha de orações do poderoso Salmo 23 é o Salmo da providência de Deus da mudança de cenário é o Salmo em que Deus nos promete nos levar de um vale de lutas de dificuldades e pelejas até um campo de bênçãos o Salmo 23 é o Salmo mais poderoso que tem de providência de resposta todas as vezes que você estiver precisando de uma resposta de uma mudança de cenário eu te dou essa direção viu de recorrer a poderosa oração do Salmo 23 eu já quero inclusive que você escreva nos comentários desse vídeo em que era da sua vida você precisa de providência divina de mudança de cenário profissional financeira sentimental na sua saúde na saúde da alguém que você ama escreve sabe antes de começar essa live eu estava orando conversando com Deus e Deus colocou no meu coração algo que eu preciso te entregar ele fez hoje você dar o play nesse vídeo porque ele sabe que você está precisando dessa confirmação então preste atenção e receba isso em seu espírito Deus ele manda te dizer que a sua resposta ela já está a caminho o seu milagre já está em movimento ele diz assim eu já liberei a sua vitória e ela está prestes a chegar em suas mãos é isso o que Deus manda eu te dizer nesse exato momento escute isso é pra você Deus ele não se engana pra ele não existe obra do acaso Deus escolheu esse dia e decidiu este momento pra falar com você através dessa mensagem Deus sabe o que fala com quem fala na hora que fala e sabe até quem usa pra falar e Deus manda te dizer assim ó a sua resposta ela já está a caminho o seu milagre já está em movimento eu já liberei a sua vitória e ela está prestes a chegar em suas mãos você crê toma posse aleluia o salmista disse assim ó no momento em que você ora a maré da batalha já começa a mudar você possui uma rotina espiritual você se apega a Deus todos os dias no meio das nossas orações né por isso tranquiliza o seu coração tranquiliza o seu coração pois a providência de Deus já está chegando na sua vida amém essa não é hora de você abaixar a cabeça desanimar não, é hora de você perseverar viu faça comigo essa campanha de orações até o finalzinho deste mês pois você verá o rebuliço que Deus fará em sua vida olha eu estou falando com você sentindo a presença do Todo Poderoso nesse ambiente aqui é Deus mostrando no meu coração que hoje eu estou ministrando para alguém que está prestes a ver de fato tudo mudar em sua vida alguém que está perto de ver uma grande promessa a se cumprir Deus mostra no meu coração que hoje eu estou orando por alguém que está prestes a ver uma porta abençoada abrindo a sua frente escute Apocalipse 3 nos diz que quando seguimos a palavra de Deus e o colocamos em primeiro lugar ele abre portas para nós que nenhum homem pode fechar então não duvide não questione apenas toma posse Deus vai abrir acessos na sua vida viu eu vejo que o inimigo estava tentando travar tentando manter essa porta fechada mas hoje o Senhor quebra as correntes vai desfazer os nós e vai entrar com providência na tua vida a oração que faremos hoje será um divisor de águas eu acredito que quando nós começarmos a orar hoje aqui Deus estará abrindo portas Deus estará mexendo em papéis mexendo em processos causas na justiça o Senhor estará entrando com providência naquelas dívidas que aos olhos humanos você não tem como pagar mas o Deus da provisão o Deus do Salmo 23 ele vai entrar com providência essa oração vai trazer muitos testemunhos para quem é receber de coração aberto e com muita fé quem busca a Deus escute o que eu vou te falar você pode estar em um momento difícil e complicado agora espiritualmente falando num vale mas quem busca a Deus não morre no vale viu quem tem rotina espiritual não fica no vale pode até passar mas não fica não permanece não morre no vale eu venho hoje aqui como boca de Deus dizer que você já está saindo desse vale seja ele na área financeira profissional na sua saúde na vida sentimental enfim Deus diz que você já está saindo desse vale porque o seu milagre já foi colocado em movimento tem providência dele chegando em sua vida você crê toma posse você não vai ficar e nem permanecer nesse vale aí não é morada de quem confia em Deus vale não é morada de quem ora nós vamos orar e Deus vai te levar desse vale de lutas de dificuldades de pelejas de escassez de falta até um campo de bênçãos de fartura e abundância viu eu quero que você aqui nos comentários desse vídeo escreva já o seu nome só o primeiro nome para que eu possa apresentar a Deus escreve que eu espero escreve também a frase de poder de hoje escreve assim olha o poder dessa palavra o seu primeiro nome e essa frase eu estou saindo desse vale não é eu vou sair é eu estou saindo glória a Deus já quero que você se ainda não deixou o seu like o seu gostei o seu curtir nesse vídeo faça isso deixa agora o seu like se eu gostei o seu curtir porque esta é a senha que o facebook e o youtube precisam para que a nossa oração possa ser liberada e assim abençoe mais pessoas ainda né quando você terminar hoje de acompanhar essa oração eu quero que você tire alguns minutinhos do seu tempo para compartilhar essa oração com no mínimo hoje 23 pessoas essas pessoas serão abençoadas através de você e a benção de Deus ela fala sobre a lei da semeadura o que homem planta o homem colhe eu tenho certeza que cada compartilhamento que você fizer vai ser uma benção para cada pessoa que você compartilhar e Deus também irá trazer uma vitória para você amém já prepara também o copo com água para que ela seja consagrada no finalzinho da nossa oração de hoje se você não me conhece e está recebendo essa mensagem essa oração pela primeira vez eu sou evangelizador Fábio Teruel não eu não acredito em coincidências eu acredito em Deus e se Deus está fazendo você receber essa mensagem é porque ele quer que eu cuide de você em oração e todos os dias eu vou orar pela tua vida é só você se inscrever aqui em nosso canal do Youtube não vai pagar absolutamente nada por isso está vendo uma palavrinha aqui inscrever sem letras vermelhas clica isso clica nessa palavra vê se agora apareceu o sinal de um sininho clica isso agora a palavra todas clica também pronto dessa forma todas as vezes que eu estiver aqui orando por você você vai receber um aviso no teu celular sem custo algum para receber a bênção do dia já se inscreveu? aqui para frente é só betona na sua vida você já está debaixo uma poderosa cobertura espiritual vamos orar essa oração do Salmo 23 vai trazer muitas bênçãos para você viu? prepare então o seu coração eu estou aqui neste momento acreditando de fato que hoje quando eu orar quando eu clamar quando eu buscar a Deus pela sua vida o seu milagre estará batendo a sua porta amém? antes de orar eu quero apenas te dar uma direção você sabia que existe um mistério um segredo em nossas mãos? a mão direita ela representa a vida longa a bênção que Deus coloca na mão direita é a bênção da vida longa e na mão esquerda é a bênção das riquezas da honra quando terminar a nossa oração de hoje você que a compartilhar com 23 pessoas no finalzinho da oração eu quero te abençoar viu? com vida longa e prosperidade amém? o poderoso Salmo 23 você pode de repente hoje ter que pedir emprestado mas já está próximo dia em que você terá até para emprestar Deus hoje manda dizer que você chegará a lugares com os quais nem sequer sonhou seu cálice irá transbordar e você irá experimentar a fartura a abundância de Deus em todas as áreas da sua vida a seca vai terminar na sua vida financeira vai terminar na sua vida sentimental a seca vai terminar na sua vida profissional começa hoje um tempo de fartura de prosperidade de portas abertas e de dupla honra o senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar em passos verdejantes leva-me para junto das águas descanso refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte eu não temerei mal nenhum porque tu estás comigo o teu bordão e o teu cajado me consolam prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice faz transbordar bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor para tudo sempre agora estender a mão em sua direção e ir lá pela tua vida senhor tudo poderoso eu entro hoje em tua presença meu pai para pedir por essa pessoa que parou tudo só para receber essa oração Deus nós sabemos que tu é o Deus o mais do que o suficiente então eu peço pai traga agora para a vida dessa pessoa as oportunidades certas coloque a tua destra senhor sobre ela e a leve além acima dos sonhos que ela possui pai abra a frente dela portas de crescimento portas de avanço para que essa pessoa Deus possa até o final deste mês viver um tempo de mudanças viver Deus um tempo pai de prosperidade viver Deus um tempo da tua providência eu te peço Deus em nome de Jesus atinge essa pessoa nos próximos dias por uma inundação da tua bondade e dos teus favores levante você uma das suas mãos e repita comigo assim eu levanto a minha mão para o Senhor meu Deus para que possa ser preenchida com todos os tipos de bênçãos Deus Deus eu tomo posse da sua promessa que está em 2 Coríntios 2.9 que diz que me dará bênçãos que ultrapassarão o meu entendimento Deus eu tomo posse da sua promessa que está em Gênesis 12.2 que diz que me abençoará tanto mais tanto aponto Pai de me tornar uma bênção então abençoe Deus nesse momento os meus projetos os meus caminhos meus planos meus sonhos abençoa minha mente e eu também Senhor pela fé tomo posse da promessa que está em Deuteronômio 28.6 que diz que se eu te colocar em primeiro lugar serei abençoado em tudo que eu fizer e eu creio que tu és fiel em tuas promessas e já lhe agradeço porque sei que mais rápido do que penso e imagino verei de fato e verdade todas elas se cumprindo em minha vida em nome de Jesus Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas levrai-nos do mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todos sempre você diz amém e você diz graças a Deus isso pegue agora seu copo com água Deus consagre agora esta água com teu poder com a tua unção com teu espírito que quando teu filho e tua filha beber dessa água pai que essa água Senhor venha a ter a unção do teu espírito para curar livrar libertar de todos os males que em cada gota desta água meu Deus venha a ter a tua bênção quando teu filho a tua filha beber que sejam renovados e fortalecidos no Senhor em nome de Jesus amém glória a Deus beba agora dessa água isso ela será de fato uma bênção para você você será muito abençoado amém agora que você está debaixo da bênção da unção compartilhe a sua oração com 23 pessoas no Facebook copia o link do vídeo envia para 23 dos seus contatos no WhatsApp coloque no status do WhatsApp isso faz isso agora que eu espero não quebre esse propósito viu 23 pessoas eu estendo agora em sua direção as minhas duas mãos a mão direita e a mão esquerda abra o coração e receba essa bênção Senhor meu Deus essa pessoa meu Pai é alguém que espalha a tua palavra alguém que espalha a bênção ela quer trazer cada vez mais ovelhas para o teu reino por isso é que neste momento ela está compartilhando essa oração então Deus a abençoe agora com a vida longa e com prosperidade em nome de Jesus glória a Deus amanhã você não pode perder mais um dia da nossa corrente de orações viu Deus ele já ordenou e os seus anjos estão em caminho nas mãos deles aquilo pelo qual você tanto tem orado aquela resposta aquela promoção aquela cura aquela oportunidade prepare-se porque essa será a época da supremacia divina em sua vida Deus te abençoe eu já vou orar com você e por você nós estamos na campanha de orações do poderoso salmo 23 é o salmo da providência de Deus na mudança de cenário é o salmo em que Deus nos promete nos levar de um vale de lutas de dificuldades e pelejas até um campo de bênçãos o salmo 23 é o salmo mais poderoso que tem de providência de resposta todas as vezes que você estiver precisando de uma resposta de uma mudança de cenário eu te dou essa direção viu de recorrer a poderosa oração do salmo 23 eu já quero inclusive que você escreva nos comentários desse vídeo em que era da sua vida você precisa de providência divina de mudança de cenário profissional financeira sentimental na sua saúde na saúde da alguém que você ama escreve sabe antes de começar essa live eu estava orando conversando com Deus e Deus colocou no meu coração algo que eu preciso te entregar ele fez hoje você dar o play nesse vídeo porque ele sabe que você está precisando dessa confirmação então preste atenção e receba isso em seu espírito Deus ele manda te dizer que a sua resposta ela já está a caminho o seu milagre já está em movimento ele diz assim eu já liberei a sua vitória e ela está prestes a chegar em suas mãos é isso o que Deus manda eu te dizer nesse exato momento escute isso é por você Deus ele não se engana para ele não existe obra do acaso Deus escolheu esse dia e decidiu este momento para falar com você através dessa mensagem Deus sabe o que fala com quem fala na hora que fala e sabe até quem usa para falar e Deus manda te dizer assim a sua resposta ela já está a caminho o seu milagre já está em movimento eu já liberei a sua vitória e ela está prestes a chegar em suas mãos você crê toma posse aleluia o salmista disse assim no momento em que você ora a maré da batalha já começa a mudar você possui uma rotina espiritual você se apega a Deus todos os dias no meio das nossas orações por isso tranquiliza o seu coração tranquiliza o seu coração pois a providência de Deus já está chegando na sua vida amém essa não é a hora de você abaixar a cabeça desanimar não é a hora de você perseverar viu faça comigo essa campanha de orações até o finalzinho deste mês pois você verá o rebuliço que Deus fará em sua vida olha eu estou falando com você sentindo a presença do todo poderoso nesse ambiente aqui é Deus mostrando no meu coração que hoje eu estou ministrando para alguém que está prestes a ver de fato tudo mudar em sua vida alguém que está perto de ver uma grande promessa a se cumprir Deus mostra no meu coração que hoje eu estou orando por alguém que está prestes a ver uma porta abençoada abrindo a sua frente escute Apocalipse 3 nos diz que quando seguimos a palavra de Deus e o colocamos em primeiro lugar ele abre portas para nós que nenhum homem pode fechar então não duvide não questione apenas toma posse Deus vai abrir acessos na sua vida viu eu vejo que o inimigo estava tentando travar tentando manter essa porta fechada mas hoje o Senhor quebra as correntes vai desfazer os nós e vai entrar com providência na tua vida a oração que faremos hoje será um divisor de águas eu acredito que quando nós começarmos a orar hoje aqui Deus estará abrindo portas Deus estará mexendo em papéis mexendo em processos causas na justiça o Senhor estará entrando com providência naquelas dívidas que aos olhos humanos você não tem como pagar mas o Deus da provisão o Deus do Salmo 23 ele vai entrar com providência essa oração vai trazer muitos testemunhos para quem é receber de coração aberto e com muita fé quem busca Deus escute o que eu vou te falar você pode estar em um momento difícil e complicado agora espiritualmente falando num vale mas quem busca Deus não morre no vale viu quem tem rotina espiritual não fica no vale pode até passar mas não fica não permanece não morre no vale eu venho hoje aqui como boca de Deus dizer que você já está saindo desse vale seja ele na área financeira profissional na sua saúde na vida sentimental enfim Deus diz que você já está saindo desse vale porque o seu milagre já foi colocado em movimento tem providência dele chegando em sua vida você crê toma posse você não vai ficar e nem permanecer nesse vale aí não é morada de quem confia em Deus vale não é morada de quem ora nós vamos orar e Deus vai te levar desse vale de lutas de dificuldades de pelejas de escassez de falta até um campo de bênçãos de fartura e abundância viu eu quero que você aqui nos comentários desse vídeo escreva já o seu nome só o primeiro nome para que eu possa apresentar a Deus escreve que eu espero escreve também a frase de poder de hoje escreve assim olha o poder dessa palavra o seu primeiro nome e essa frase eu estou saindo desse vale não é eu vou sair é eu estou saindo glória a Deus já quero que você se ainda não deixou o seu like o seu gostei o seu curtir nesse vídeo faça isso deixa agora o seu like se eu gostei o seu curtir porque esta é a senha que o facebook e o youtube precisam para que a nossa oração possa ser liberada e assim abençoe mais pessoas ainda né quando você terminar hoje de acompanhar essa oração eu quero que você tire alguns minutinhos do seu tempo para compartilhar essa oração com no mínimo hoje 23 pessoas essas pessoas serão abençoadas através de você e a benção de Deus ela fala sobre a lei da semeadura o que o homem planta o homem colhe eu tenho certeza que cada compartilhamento que você fizer vai ser uma benção para cada pessoa que você compartilhar e Deus também irá trazer uma vitória para você amém já prepara também o copo com água para que ela seja consagrada no finalzinho da nossa oração de hoje se você não me conhece está recebendo essa mensagem essa oração pela primeira vez eu sou evangelizador Fábio Teruel não eu não acredito em coincidências eu acredito em Deus e se Deus está fazendo você receber essa mensagem é porque ele quer que eu cuide de você em oração e todos os dias eu vou orar pela tua vida é só você se inscrever aqui em nosso canal do Youtube não vai pagar absolutamente nada por isso está vendo uma palavrinha aqui inscrever sem letras vermelhas clica isso clica nessa palavra vê se agora apareceu o sinal de um sininho clica isso agora a palavra todas clica também pronto dessa forma todas as vezes que eu estiver aqui orando por você você vai receber um aviso no teu celular sem custo algum para receber a benção do dia já se inscreveu? aqui para frente é só betona na sua vida você já sai de baixo uma poderosa cobertura espiritual vamos orar essa oração do Salmo 23 vai trazer muitas bençãos para você viu? prepare então o seu coração eu estou aqui neste momento acreditando de fato que hoje quando eu orar quando eu clamar quando eu buscar a Deus pela sua vida o seu milagre estará batendo a sua porta amém? antes de orar eu quero apenas te dar uma direção você sabia que existe um mistério um segredo em nossas mãos? a mão direita ela representa a vida longa a benção que Deus coloca na mão direita é a benção da vida longa e na mão esquerda é a benção das riquezas da honra quando terminar a nossa oração de hoje você que a compartilhar com 23 pessoas no finalzinho da oração eu quero te abençoar com vida longa e prosperidade amém? o poderoso salmo 23 você pode de repente hoje ter que pedir emprestado mas já está próximo dia em que você terá até para emprestar Deus hoje manda dizer que você chegará a lugares com os quais nem sequer sonhou seu cálice irá transbordar e você irá experimentar a fartura a abundância de Deus em todas as áreas da sua vida a seca vai terminar na sua vida financeira vai terminar na sua vida sentimental a seca vai terminar na sua vida profissional começa hoje um tempo de fartura de prosperidade de portas abertas e de dupla honra o Senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar em passos verdejantes leva-me para junto das águas de descanso refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte eu não temerei mal nenhum porque tu estás comigo o teu bordão e o teu cajado me consola prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice faz transbordar bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para tudo sempre agora estender a mão em sua direção e olhar pela tua vida Senhor tudo poderoso eu entro hoje em tua presença meu pai para pedir por essa pessoa que parou tudo só para receber essa oração Deus nós sabemos que tu é o Deus do mais do que o suficiente então eu peço pai traga agora para a vida dessa pessoa as oportunidades certas coloque a tua destra Senhor sobre ela e a leve além acima dos sonhos que ela possui pai abra a frente dela portas de crescimento portas de avanço para que essa pessoa Deus possa até o final deste mês viver um tempo de mudanças viver Deus um tempo pai de prosperidade viver Deus um tempo da tua providência eu te peço Deus em nome de Jesus atinja essa pessoa nos próximos dias por uma inundação da tua bondade e dos teus favores levante você uma das suas mãos e repita comigo assim eu levanto a minha mão para o Senhor meu Deus para que possa ser preenchida com todos os tipos de bênçãos Deus eu tomo posse da sua promessa que está em 2 Coríntios 2,9 que diz que me dará bênçãos que ultrapassarão o meu entendimento Deus eu tomo posse da sua promessa que está em Gênesis 12,2 que diz que me abençoará tanto mais tanto a ponto pai de me tornar uma bênção então abençoe Deus nesse momento os meus projetos os meus caminhos meus planos meus sonhos abençoa minha mente e eu também Senhor pela fé tomo posse da promessa que está em Deuteronômio 28,6 que diz que se eu te colocar em primeiro lugar serei abençoado em tudo que eu fizer e eu creio que tu és fiel em tuas promessas e já lhe agradeço porque sei que mais rápido do que penso e imagino verei de fato e verdade todas elas se cumprindo em minha vida em nome de Jesus Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todos sempre você diz amém e você diz graças a Deus isso pegue agora seu copo com água Deus consagre agora esta água com teu poder com a tua unção com teu espírito que quando teu filho e tua filha beber dessa água pai que essa água Senhor venha ter a unção do teu espírito para curar livrar libertar de todos os males que em cada gota desta água meu Deus venha ter a tua bênção quando teu filho e tua filha beber que sejam renovados e fortalecidos no Senhor em nome de Jesus amém glória a Deus beba agora dessa água isso ela será de fato uma bênção para você você será muito abençoado amém agora que você está debaixo da bênção da unção compartilhe a sua relação com 23 pessoas no Facebook copie o link do vídeo envie para 23 dos seus contatos no WhatsApp coloque no status do WhatsApp isso faz isso agora que eu espero não quebre esse propósito viu 23 pessoas eu estendo agora em sua direção as minhas duas mãos a mão direita e a mão esquerda abra o coração e receba essa bênção Senhor meu Deus essa pessoa meu pai é alguém que espalha a tua palavra alguém que espalha a bênção ela quer trazer cada vez mais ovelhas para o teu reino por isso é que neste momento ela está compartilhando essa oração então Deus a abençoe agora com a vida longa e com prosperidade em nome de Jesus glória a Deus amanhã você não pode perder mais um dia da nossa corrente de orações viu Deus ele já ordenou e os seus anjos estão em caminho nas mãos deles aquilo pelo qual você tanto tem orado aquela resposta aquela promoção aquela cura aquela oportunidade prepare-se porque essa será a época da supremacia divina em sua vida Deus te abençoe eu já vou orar com você e por você nós estamos na campanha de orações do poderoso salmo 23 é o salmo da providência de Deus da mudança de cenário é o salmo em que Deus nos promete nos levar de um vale de lutas de dificuldades e pelejas até um campo de bênçãos o salmo 23 é o salmo mais poderoso que tem de providência de resposta todas as vezes que você estiver precisando de uma resposta de uma mudança de cenário eu te dou essa direção viu de recorrer a poderosa oração do salmo 23 eu já quero inclusive que você escreva nos comentários desse vídeo em que era da sua vida você precisa de providência divina de mudança de cenário profissional financeira sentimental na sua saúde na saúde da alguém que você ama escreve sabe antes de começar essa live eu estava orando conversando com Deus e Deus colocou no meu coração algo que eu preciso te entregar ele fez hoje você dar o play nesse vídeo porque ele sabe que você está precisando dessa confirmação então preste atenção e receba isso em seu espírito Deus ele manda te dizer que a sua resposta ela já está a caminho o seu milagre já está em movimento ele diz assim eu já liberei a sua vitória e ela está prestes a chegar em suas mãos é isso o que Deus manda eu te dizer nesse exato momento escute isso é pra você Deus ele não se engana pra ele não existe o outro acaso Deus escolheu esse dia e decidiu este momento pra falar com você através dessa mensagem Deus sabe o que fala com quem fala na hora que fala e sabe até quem usa pra falar e Deus manda te dizer assim a sua resposta ela já está a caminho o seu milagre já está em movimento eu já liberei a sua vitória e ela está prestes a chegar em suas mãos você crê? toma posse aleluia o salmista disse assim no momento em que você ora a maré da batalha já começa a mudar você possui uma rotina espiritual você se apega a Deus todos os dias no meio das nossas orações né? por isso tranquiliza o seu coração tranquiliza o seu coração pois a providência de Deus já está chegando na sua vida amém? essa não é hora de você abaixar a cabeça desanimar não, é hora de você perseverar viu? faça comigo essa campanha de orações até o finalzinho deste mês pois você verá o rebuliço que Deus fará em sua vida olha eu estou falando com você sentindo a presença do Todo-Poderoso nesse ambiente aqui é Deus mostrando no meu coração que hoje eu estou ministrando para alguém que está prestes a ver de fato tudo mudar em sua vida alguém que está perto de ver uma grande promessa a se cumprir Deus mostra o meu coração que hoje eu estou orando por alguém que está prestes a ver uma porta abençoada abrindo a sua frente escute Apocalipse 3 nos diz que quando seguimos a palavra de Deus e o colocamos em primeiro lugar ele abre portas para nós que nenhum homem pode fechar então não duvide não questione apenas toma posse Deus vai abrir acessos na sua vida viu eu vejo que o inimigo estava tentando travar tentando manter essa porta fechada mas hoje o Senhor quebra as correntes vai desfazer os nós e vai entrar com providência na tua vida a oração que faremos hoje será um divisor de águas eu acredito que quando nós começarmos a orar hoje aqui Deus estará abrindo portas Deus estará mexendo em papéis mexendo em processos causas na justiça o Senhor estará entrando com providência naquelas dívidas que aos olhos humanos você não tem como pagar mas o Deus da provisão o Deus do Salmo 23 ele vai entrar com providência essa oração vai trazer muitos testemunhos para quem a receber de coração aberto e com muita fé quem busca a Deus escute o que eu vou te falar você pode estar em um momento difícil e complicado agora espiritualmente falando num vale mas quem busca a Deus não morre no vale viu quem tem rotina espiritual não fica no vale pode até passar mas não fica não permanece não morre no vale eu venho hoje aqui como boca de Deus dizer que você já está saindo desse vale seja ele na área financeira profissional na sua saúde na vida sentimental enfim Deus diz que você já está saindo desse vale porque o seu milagre já foi colocado em movimento tem providência dele chegando em sua vida você crê? toma posse você não vai ficar e nem permanecer nesse vale aí não é morada de quem confia em Deus vale não é morada de quem ora nós vamos orar e Deus vai te levar desse vale de lutas de dificuldades de pelejas de escassez de falta até um campo de bênçãos de fartura e abundância viu eu quero que você aqui nos comentários desse vídeo escreva já o seu nome só o primeiro nome para que eu possa apresentar a Deus escreve o que eu espero escreve também a frase de poder de hoje escreve assim olha o poder dessa palavra o seu primeiro nome e essa frase eu estou saindo desse vale não é eu vou sair é eu estou saindo glória a Deus já quero que você se ainda não deixou o seu like o seu gostei o seu curtir nesse vídeo faça isso deixa agora o seu like se eu gostei o seu curtir porque esta é a senha que o facebook e o youtube precisam para que a nossa oração possa ser liberada e assim abençoe mais pessoas ainda quando você terminar hoje de acompanhar essa oração eu quero que você tire alguns minutinhos do seu tempo para compartilhar essa oração com no mínimo hoje 23 pessoas essas pessoas serão abençoadas através de você e a benção de Deus ela fala sobre a lei da semeadura o que homem planta o homem colhe eu tenho certeza que cada compartilhamento que você fizer vai ser uma benção para cada pessoa que você compartilhar e Deus também irá trazer uma vitória para você amém já prepara também um copo com água para que ela seja consagrada no finalzinho da nossa oração de hoje se você não me conhece está recebendo essa mensagem essa oração pela primeira vez eu sou evangelizador Fábio Teruel não eu não acredito em coincidências eu acredito em Deus e se Deus está fazendo você receber essa mensagem é porque ele quer que eu cuide de você em oração e todos os dias eu vou orar pela tua vida é só você se inscrever aqui ó em nosso canal do Youtube não vai pagar absolutamente nada por isso está vendo uma palavrinha aqui ó inscrever sem letras vermelhas clica isso clica nessa palavra vê se agora apareceu o sinal de um sininho clica isso agora a palavra todas clica também pronto dessa forma todas as vezes que eu estiver aqui orando por você você vai receber um aviso no teu celular sem custo algum para receber a bênção do dia já se inscreveu? aqui para frente é só abertura na sua vida você já está de baixo uma poderosa cobertura espiritual vamos orar essa oração do Salmo 23 vai trazer muitas bênçãos para você viu? prepare então o seu coração eu estou aqui neste momento acreditando de fato que hoje quando eu orar quando eu clamar quando eu buscar a Deus pela sua vida o seu milagre estará batendo a sua porta amém? antes de orar eu quero apenas te dar uma direção você sabia que existe um mistério um segredo em nossas mãos? a mão direita ela representa a vida longa a bênção que Deus coloca na mão direita é a bênção da vida longa e na mão esquerda é a bênção das riquezas da honra quando terminar a nossa oração de hoje você que a compartilhar com 23 pessoas no finalzinho da oração eu quero te abençoar viu? com vida longa e prosperidade amém? o poderoso Salmo 23 você pode de repente hoje ter que pedir emprestado mas já está próximo dia em que você terá até para emprestar Deus hoje manda dizer que você chegará a lugares com os quais nem sequer sonhou seu cálice irá transbordar e você irá experimentar a fartura a abundância de Deus em todas as áreas da sua vida a seca vai terminar na sua vida financeira vai terminar na sua vida sentimental a seca vai terminar na sua vida profissional começa hoje um tempo de fartura de prosperidade de portas abertas e de dupla honra o Senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar em passos verdejantes leva-me para junto das águas de descanso refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte eu não temerei mal nenhum porque tu estás comigo o teu bordão e o teu cajado me consolam prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice faz transbordar bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para tudo sempre agora estender a mão em sua direção e orar pela tua vida Senhor tudo poderoso eu entro hoje em tua presença meu Pai para pedir por essa pessoa que parou tudo só para receber essa oração Deus nós sabemos que tu é o Deus o mais do que o suficiente então eu peço Pai traga agora para a vida dessa pessoa as oportunidades certas coloque a tua destra Senhor sobre ela e a leve além acima dos sonhos que ela possui Pai abra a frente dela portas de crescimento portas de avanço para que essa pessoa Deus possa até o final deste mês viver um tempo de mudanças viver Deus um tempo Pai de prosperidade viver Deus um tempo da tua providência eu te peço Deus em nome de Jesus atinge essa pessoa nos próximos dias por uma inundação da tua bondade e dos teus favores levante você uma das suas mãos e repita comigo assim eu levanto a minha mão para o Senhor meu Deus para que possa ser preenchida com todos os tipos de bênçãos Deus eu tomo posse da sua promessa que está em 2 Coríntios 2,9 que diz que me dará bênçãos que ultrapassarão o meu entendimento Deus eu tomo posse da sua promessa que está em Gênesis 12,2 que diz que me abençoará tanto mas tanto a ponto Pai de me tornar uma bênção então abençoe Deus nesse momento os meus projetos os meus caminhos meus planos meus sonhos abençoa minha mente e eu também Senhor pela fé tomo posse da promessa que está em Deuteronômio 28,6 que diz que se eu te colocar em primeiro lugar serei abençoado em tudo que eu fizer e eu creio que tu és fiel em tuas promessas e já lhe agradeço porque sei que mais rápido do que penso e imagino verei de fato e verdade todas elas se cumprindo em minha vida em nome de Jesus Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas levrai-nos do mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todos sempre você diz amém e você diz graças a Deus isso pegue agora seu copo com água Deus consagre agora esta água com teu poder com a tua unção com teu espírito que quando teu filho e tua filha beber dessa água Pai que essa água Senhor venha ter a unção do teu espírito para curar livrar libertar de todos os males que em cada gota desta água meu Deus venha ter a tua bênção quando teu filho e tua filha beber que sejam renovados e fortalecidos no Senhor em nome de Jesus amém glória a Deus peva agora desta água isso ela será de fato uma bênção para você você será muito abençoado amém agora que você está debaixo da bênção da unção compartilhe a sua oração com 23 pessoas no Facebook copia o link do vídeo envia para 23 dos seus contatos no WhatsApp coloque no status do WhatsApp isso faz isso agora que eu espero não quebre esse propósito viu 23 pessoas eu estendo agora em sua direção as minhas duas mãos a mão direita e a mão esquerda abra o coração e receba essa bênção Senhor meu Deus essa pessoa meu Pai é alguém que espalha a tua palavra alguém que espalha a bênção ela quer trazer cada vez mais ovelhas para o teu reino por isso é que neste momento ela está compartilhando essa oração então Deus a abençoe agora com a vida longa e com prosperidade em nome de Jesus glória a Deus amanhã você não pode perder mais um dia da nossa corrente de orações viu Deus ele já ordenou e os seus anjos estão no caminho nas mãos deles aquilo pelo qual você tanto tem orado aquela resposta aquela promoção aquela cura aquela oportunidade prepare-se porque essa será a época da supremacia divina em sua vida Deus te abençoe eu já vou orar com você e por você nós estamos na campanha de orações do poderoso salmo 23 é o salmo da providência de Deus da mudança de cenário é o salmo em que Deus nos promete nos levar de um vale de lutas de dificuldades e pelejas até um campo de bênçãos o salmo 23 é o salmo mais poderoso que tem de providência de resposta todas as vezes que você estiver precisando de uma resposta de uma mudança de cenário eu te dou essa direção viu de recorrer a poderosa oração do salmo 23 eu já quero inclusive que você escreva nos comentários desse vídeo em que era da sua vida você precisa de providência divina de mudança de cenário profissional financeira sentimental na sua saúde na saúde da alguém que você ama escreve sabe antes de começar essa live eu estava orando conversando com Deus e Deus colocou no meu coração algo que eu preciso te entregar ele fez hoje você dar o play nesse vídeo porque ele sabe que você está precisando dessa confirmação então preste atenção e receba isso em seu espírito Deus ele manda te dizer que a sua resposta ela já está a caminho o seu milagre já está em movimento ele diz assim ó eu já liberei a sua vitória e ela está prestes a chegar em suas mãos é isso o que Deus manda eu te dizer nesse exato momento escute isso é pra você Deus ele não se engana pra ele não existe o outro acaso Deus escolheu esse dia e decidiu este momento pra falar com você através dessa mensagem Deus sabe o que fala com quem fala na hora que fala e sabe até quem usa pra falar e Deus manda te dizer assim ó a sua resposta ela já está a caminho o seu milagre já está em movimento eu já liberei a sua vitória e ela está prestes a chegar em suas mãos você crê toma posse aleluia o salmista disse assim ó no momento em que você ora a maré da batalha já começa a mudar você possui uma rotina espiritual você se apega a Deus todos os dias no meio das nossas orações né por isso tranquiliza o seu coração tranquiliza o seu coração pois a providência de Deus já está chegando na sua vida amém essa não é hora de você abaixar a cabeça desanimar não é hora de você perseverar viu faça comigo essa campanha de orações até o finalzinho deste mês pois você verá o rebuliço que Deus fará em sua vida olha eu estou falando com você sentindo a presença do Todo Poderoso nesse ambiente aqui é Deus mostrando no meu coração que hoje eu estou ministrando para alguém que está prestes a ver de fato tudo mudar em sua vida alguém que está perto de ver uma grande promessa a se cumprir Deus mostra no meu coração que hoje eu estou orando por alguém que está prestes a ver uma porta abençoada abrindo a sua frente escute Apocalipse 3 nos diz que quando seguimos a palavra de Deus e o colocamos em primeiro lugar ele abre portas para nós que nenhum homem pode fechar então não duvide não questione apenas toma posse Deus vai abrir acessos na sua vida viu eu vejo que inimigo estava tentando travar tentando manter essa porta fechada mas hoje o Senhor quebra as correntes vai desfazer os nós e vai entrar com providência na tua vida a oração que faremos hoje será um divisor de águas eu acredito que quando nós começarmos a orar hoje aqui Deus estará abrindo portas Deus estará mexendo em papéis mexendo em processos causas na justiça o Senhor estará entrando com providência naquelas dívidas que aos olhos humanos você não tem como pagar mas o Deus da provisão o Deus do Salmo 23 ele vai entrar com providência essa oração vai trazer muitos testemunhos para quem é receber de coração aberto e com muita fé quem busca a Deus escute o que eu vou te falar você pode estar em um momento difícil e complicado agora espiritualmente falando num vale mas quem busca a Deus não morre no vale viu quem tem rotina espiritual não fica no vale pode até passar mas não fica não permanece não morre no vale eu venho hoje aqui como boca de Deus dizer que você já está saindo desse vale seja ele na área financeira profissional na sua saúde na vida sentimental enfim Deus diz que você já está saindo desse vale porque o seu milagre já foi colocado em movimento tem providência dele chegando em sua vida você crê toma posse você não vai ficar e nem permanecer nesse vale aí não é morada de quem confia em Deus vale não é morada de quem ora nós vamos orar e Deus vai te levar desse vale de lutas de dificuldades de pelejas de escassez de falta até um campo de bênçãos de fartura e abundância viu eu quero que você aqui nos comentários desse vídeo escreva já o seu nome só o primeiro nome para que eu possa apresentar a Deus escreve que eu espero escreve também a frase de poder de hoje escreve assim olha o poder dessa palavra seu primeiro nome e essa frase eu estou saindo desse vale não é eu vou sair é eu estou saindo glória a Deus já quero que você se ainda não deixou o seu like o seu gostei o seu curtir nesse vídeo faça isso deixa agora o seu like se eu gostei o seu curtir porque esta é a senha que o facebook e o youtube precisam para que a nossa oração possa ser liberada e assim abençoe mais pessoas ainda né quando você terminar hoje de acompanhar essa oração eu quero que você tire alguns minutinhos do seu tempo para compartilhar esta oração com no mínimo hoje 23 pessoas essas pessoas serão abençoadas através de você e a benção de Deus ela fala sobre a lei da semeadura o que o homem planta o homem colhe eu tenho certeza que cada compartilhamento que você fizer vai ser uma benção para cada pessoa que você compartilhar e Deus também irá trazer uma vitória para você amém já prepara também um copo com água para que ela seja consagrada no finalzinho do nosso oração de hoje se você não me conhece está recebendo essa mensagem essa oração pela primeira vez eu sou evangelizador Fábio Teruel não eu não acredito em coincidências eu acredito em Deus e se Deus está fazendo você receber essa mensagem é porque ele quer que eu cuide de você em oração e todos os dias eu vou orar pela tua vida é só você se inscrever aqui ó em nosso canal do Youtube não vai pagar absolutamente nada por isso está vendo uma palavrinha aqui ó inscrever-se em letras vermelhas clica isso clica nessa palavra esse agora apareceu o sinal de um sininho clica isso agora a palavra todas clica também pronto dessa forma todas as vezes que eu estiver aqui orando você vai receber um aviso no seu celular sem custo algum para receber a bênção do dia já se inscreveu? aqui para frente é só abertura na sua vida você já está debaixo uma poderosa cobertura espiritual vamos orar essa oração do Salmo 23 vai trazer muitas bênçãos para você viu? prepare então o seu coração eu estou aqui neste momento acreditando de fato que hoje quando eu orar quando eu clamar quando eu buscar a Deus pela sua vida o seu milagre estará batendo a sua porta amém? antes de orar eu quero apenas te dar uma direção você sabia que existe um mistério um segredo em nossas mãos? a mão direita ela representa a vida longa a bênção que Deus coloca na mão direita é a bênção da vida longa e na mão esquerda é a bênção das riquezas da honra quando terminar a nossa oração de hoje você que a compartilhar com 23 pessoas no finalzinho da oração eu quero te abençoar viu? com vida longa e prosperidade amém? o poderoso Salmo 23 você pode de repente hoje ter que pedir emprestado mas já está próximo dia em que você terá até para emprestar Deus hoje manda dizer que você chegará a lugares com os quais nem sequer sonhou seu cálice irá transbordar e você irá experimentar a fartura a abundância de Deus em todas as áreas da sua vida a seca vai terminar na sua vida financeira vai terminar na sua vida sentimental a seca vai terminar na sua vida profissional começa hoje um tempo de fartura de prosperidade de portas abertas e de dupla honra o Senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar em passos verdejantes leva-me para junto das águas de descanso refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte eu não temerei mal nenhum porque tu estás comigo o teu bordão e o teu cajado me consolam prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice faz transbordar bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para tudo sempre agora estender a mão em sua direção e orar pela tua vida Senhor tudo poderoso eu entro hoje em tua presença meu Pai para pedir por essa pessoa que parou tudo só para receber essa oração Deus nós sabemos que tu é o Deus o mais do que o suficiente então eu peço Pai traga agora para a vida dessa pessoa as oportunidades certas coloque a tua destra Senhor sobre ela e a leve além acima dos sonhos que ela possui Pai abra a frente dela portas de crescimento portas de avanço para que essa pessoa Deus possa até o final deste mês viver um tempo de mudanças viver Deus um tempo Pai de prosperidade viver Deus um tempo da tua providência eu te peço Deus em nome de Jesus atinge essa pessoa nos próximos dias por uma inundação da tua bondade e dos teus favores levante você uma das suas mãos e repita comigo assim eu levanto a minha mão para o Senhor meu Deus para que possa ser preenchida com todos os tipos de bênçãos Deus eu tomo posse da sua promessa que está em 2 Coríntios 2,9 que diz que me dará bênçãos que ultrapassarão o meu entendimento Deus eu tomo posse da sua promessa que está lá em Gênesis 12,2 que diz que me abençoará tanto mas tanto a ponto Pai de me tornar uma bênção então abençoe Deus nesse momento os meus projetos os meus caminhos meus planos meus sonhos abençoa a minha mente e eu também Senhor pela fé tomo posse da promessa que está em Deuteronômio 28,6 que diz que se eu te colocar em primeiro lugar serei abençoado em tudo que eu fizer e eu creio que tu és fiel em tuas promessas e já lhe agradeço porque sei que mais rápido do que penso e imagino verei de fato e verdade todas elas se cumprindo em minha vida em nome de Jesus Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas levrai-nos do mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todos sempre você diz amém e você diz graças a Deus isso pegue agora seu copo com água Deus consagre agora esta água com teu poder com a tua unção com teu espírito que quando teu filho e tua filha beber dessa água Pai que essa água Senhor venha ter a unção do teu espírito para curar livrar libertar de todos os males que em cada gota desta água meu Deus venha ter a tua bênção quando teu filho e tua filha beber que sejam renovados e fortalecidos no Senhor em nome de Jesus amém glória a Deus beba agora desta água isso ela será de fato uma bênção para você você será muito abençoado amém agora que você está debaixo da bênção da unção compartilhe a sua oração com 23 pessoas no Facebook copie o link do vídeo envia para 23 dos seus contatos no WhatsApp coloque no status do WhatsApp isso faz isso agora que eu espero não quebre esse propósito viu 23 pessoas eu estendo agora em sua direção as minhas duas mãos a mão direita e a mão esquerda abra o coração e receba essa bênção Senhor meu Deus essa pessoa meu Pai é alguém que espalha a tua palavra alguém que espalha a bênção ela quer trazer cada vez mais ovelhas para o teu reino por isso é que neste momento ela está compartilhando essa oração então Deus a abençoe agora com a vida longa e com prosperidade em nome de Jesus glória a Deus amanhã você não pode perder mais um dia da nossa corrente de orações viu Deus ele já ordenou e os seus anjos estão no caminho nas mãos deles aquilo pelo qual você tanto tem orado aquela resposta aquela promoção aquela cura aquela oportunidade prepare-se porque essa será a época da supremacia divina em sua vida Deus te abençoe eu já vou orar com você e por você nós estamos na campanha de orações do poderoso salmo 23 é o salmo da providência de Deus da mudança de cenário é o salmo em que Deus nos promete nos levar de um vale de lutas de dificuldades e pelejas até um campo de bênçãos o salmo 23 é o salmo mais poderoso que tem de providência de resposta todas as vezes que você estiver precisando de uma resposta de uma mudança de cenário eu te dou essa direção viu de recorrer a poderosa oração do salmo 23 eu já quero inclusive que você escreva nos comentários desse vídeo em que era da sua vida você precisa de providência divina de mudança de cenário profissional financeira sentimental na sua saúde na saúde da alguém que você ama escreve sabe antes de começar essa live eu estava orando conversando com Deus e Deus colocou no meu coração algo que eu preciso te entregar ele fez hoje você dar o play nesse vídeo porque ele sabe que você está precisando dessa confirmação então preste atenção e receba isso em seu espírito Deus ele manda te dizer que a sua resposta ela já está a caminho o seu milagre já está em movimento ele diz assim eu já liberei a sua vitória e ela está prestes a chegar em suas mãos é isso o que Deus manda eu te dizer nesse exato momento escute isso é pra você Deus ele não se engana pra ele não existe obra do acaso Deus escolheu esse dia e decidiu este momento pra falar com você através dessa mensagem Deus sabe o que fala com quem fala na hora que fala e sabe até quem usa pra falar e Deus manda te dizer assim ó a sua resposta ela já está a caminho o seu milagre já está em movimento eu já liberei a sua vitória e ela está prestes a chegar em suas mãos você querer tomar posse aleluia o salmista disse assim ó no momento em que você ora a maré da batalha já começa a mudar você possui uma rotina espiritual você se apega a Deus todos os dias no meio das nossas orações né por isso tranquiliza o seu coração tranquiliza o seu coração pois a providência de Deus já está chegando na sua vida amém essa não é hora de você abaixar a cabeça desanimar não é hora de você perseverar viu faça comigo essa campanha de orações até o finalzinho deste mês pois você verá o rebuliço que Deus fará em sua vida olha eu estou falando com você sentindo a presença do Todo Poderoso nesse ambiente aqui é Deus mostrando no meu coração que hoje eu estou ministrando para alguém que está prestes a ver de fato tudo mudar em sua vida alguém que está perto de ver uma grande promessa se cumprir Deus mostra no meu coração que hoje eu estou orando por alguém que está prestes a ver uma porta abençoada abrindo a sua frente escute Apocalipse 3 nos diz que quando seguimos a palavra de Deus e o colocamos em primeiro lugar ele abre portas para nós que nenhum homem pode fechar então não duvide não questione apenas toma posse Deus vai abrir acessos na sua vida viu eu vejo que o inimigo estava tentando travar tentando manter essa porta fechada mas hoje o Senhor quebra as correntes vai desfazer os nós e vai entrar com providência na tua vida a oração que faremos hoje será um divisor de águas eu acredito que quando nós começarmos a orar hoje aqui Deus estará abrindo portas Deus estará mexendo em papéis mexendo em processos causas na justiça o Senhor estará entrando com providência naquelas dívidas que aos olhos humanos você não tem como pagar mas o Deus da provisão o Deus do Salmo 23 ele vai entrar com providência essa oração vai trazer muitos testemunhos para quem é receber de coração aberto e com muita fé quem busca Deus escute o que eu vou te falar você pode estar em um momento difícil e complicado agora espiritualmente falando num vale mas quem busca a Deus não morre no vale viu quem tem rotina espiritual não fica no vale pode até passar mas não fica não permanece não morre no vale eu venho hoje aqui como boca de Deus dizer que você já está saindo desse vale seja ele na área financeira profissional na sua saúde na vida sentimental enfim Deus diz que você já está saindo desse vale porque o seu milagre já foi colocado em movimento tem providência dele chegando em sua vida você crê toma posse você não vai ficar e nem permanecer nesse vale aí não é morada de quem confia em Deus vale não é morada de quem ora nós vamos orar e Deus vai te levar desse vale de lutas de dificuldades de pelejas de escassez de falta até um campo de bênçãos de fartura e abundância viu eu quero que você aqui nos comentários desse vídeo escreva já o seu nome só o primeiro nome para que eu possa apresentar a Deus escreve que eu espero escreve também a frase de poder de hoje escreve assim olha o poder dessa palavra o seu primeiro nome e essa frase eu estou saindo desse vale não é eu vou sair é eu estou saindo glória a Deus já quero que você se ainda não deixou o seu like o seu gostei o seu curtir nesse vídeo faça isso deixa agora o seu like se eu gostei o seu curtir porque esta é a senha que o facebook e o youtube precisam para que a nossa oração possa ser liberada e assim abençoe mais pessoas ainda quando você terminar hoje de acompanhar essa oração eu quero que você tire alguns minutinhos do seu tempo para compartilhar essa oração com no mínimo hoje 23 pessoas essas pessoas serão abençoadas através de você e a bênção de Deus ela fala sobre a lei da semeadura o que o homem planta o homem colhe eu tenho certeza que cada compartilhamento que você fizer vai ser uma bênção para cada pessoa que você compartilhar e Deus também irá trazer uma vitória para você amém já prepara também o copo com água para que ela seja consagrada no finalzinho da nossa oração de hoje se você não me conhece está recebendo essa mensagem essa oração pela primeira vez eu sou evangelizador Fábio Teruel não eu não acredito em coincidências eu acredito em Deus e se Deus está fazendo você receber essa mensagem é porque ele quer que eu cuide de você em oração e todos os dias eu vou orar pela tua vida é só você se inscrever aqui em nosso canal do Youtube não vai pagar absolutamente nada por isso está vendo a palavrinha aqui inscrever sem letras vermelhas clica isso clica nessa palavra vê se agora apareceu o sinal de um sininho clica isso agora a palavra todas clica também pronto dessa forma todas as vezes que eu estiver aqui orando por você você vai receber um aviso no teu celular sem custo algum para receber a bênção do dia já se inscreveu? aqui para frente é só abertura na sua vida você já está debaixo uma poderosa cobertura espiritual vamos orar essa oração do Salmo 23 vai trazer muitas bênçãos para você viu? prepare então o seu coração eu estou aqui neste momento acreditando de fato que hoje quando eu orar quando eu clamar quando eu buscar a Deus pela sua vida o seu milagre estará batendo a sua porta amém? antes de orar eu quero apenas te dar uma direção você sabia que existe um mistério um segredo em nossas mãos? a mão direita ela representa a vida longa a bênção que Deus coloca na mão direita é a bênção da vida longa e na mão esquerda é a bênção das riquezas da honra quando terminar a nossa oração de hoje você que a compartilhar com 23 pessoas no finalzinho da oração eu quero te abençoar viu? com vida longa e prosperidade amém? o poderoso salmo 23 você pode de repente hoje ter que pedir emprestado mas já está próximo dia em que você terá até para emprestar Deus hoje manda dizer que você chegará a lugares com os quais nem sequer sonhou seu cálice irá transbordar e você irá experimentar a fartura a abundância de Deus em todas as áreas da sua vida a seca vai terminar na sua vida financeira vai terminar na sua vida sentimental a seca vai terminar na sua vida profissional começa hoje um tempo de fartura de prosperidade de portas abertas e de dupla honra o senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar em passo de antegentes leva-me para junto das águas de descanso refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte eu não temerei mal nenhum porque tu estás comigo o teu bordão e o teu cajado me consolam prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice faz transbordar bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor para tudo sempre agora estender a mão em sua direção e olhar pela tua vida senhor tudo poderoso eu entro hoje em tua presença meu pai para pedir por essa pessoa que parou tudo só para receber essa oração Deus nós sabemos que tu é o Deus o mais do que o suficiente então eu peço pai traga agora para a vida dessa pessoa as oportunidades certas coloque a tua destra senhor sobre ela e a leve além acima dos sonhos que ela possui pai abra a frente dela portas de crescimento portas de avanço para que essa pessoa Deus possa até o final deste mês viver viver um tempo de mudanças viver Deus um tempo pai de prosperidade viver Deus um tempo da tua providência eu te peço Deus em nome de Jesus atinge essa pessoa nos próximos dias por uma inundação da tua bondade e dos teus favores levante você uma das suas mãos e repita comigo assim eu levanto a minha mão para o senhor meu Deus para que possa ser preenchida com todos os tipos de bênçãos Deus eu tomo posse da sua promessa que está em 2 Coríntios 2 9 que diz que me dará bênçãos que ultrapassarão o meu entendimento Deus eu tomo posse da sua promessa que está em Gênesis 12 2 que diz que me abençoará tanto mas tanto a ponto pai de me tornar uma bênção então abençoe Deus nesse momento os meus projetos os meus caminhos meus planos meus sonhos abençoa minha mente e eu também senhor pela fé tomo posse da promessa que está em Deuteronômio 28 6 que diz que se eu te colocar em primeiro lugar serei abençoado em tudo que eu fizer e eu creio que tu és fiel em tuas promessas e já lhe agradeço porque sei que mais rápido do que penso e imagino verei de fato e verdade todas elas se cumprindo em minha vida em nome de Jesus Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos o mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todos sempre você diz amém e você diz graças a Deus isso pegue agora seu copo com água Deus consagre agora esta água com teu poder com a tua unção com teu espírito que quando teu filho e a tua filha beber dessa água pai que essa água Senhor venha ter a unção do teu espírito para curar livrar libertar de todos os males que em cada gota desta água meu Deus venha ter a tua bênção quando teu filho e a tua filha beber que sejam renovados e fortalecidos no Senhor em nome de Jesus amém glória a Deus beba agora dessa água isso ela será de fato uma bênção para você você será muito abençoado amém agora que você está debaixo da bênção da unção compartilhe a sua relação com 23 pessoas no Facebook copie o link do vídeo envia para 23 dos seus contatos no WhatsApp coloque no status do WhatsApp isso faz isso agora que eu espero não quebre esse propósito viu 23 pessoas eu estendo agora em sua direção as minhas duas mãos a mão direita e a mão esquerda abra o coração e receba essa bênção Senhor meu Deus essa pessoa meu Pai é alguém que espalha a tua palavra alguém que espalha a bênção ela quer trazer cada vez mais ovelhas para o teu reino por isso é que neste momento ela está compartilhando essa oração então Deus a abençoe agora com a vida longa e com prosperidade em nome de Jesus glória a Deus amanhã você não pode perder mais um dia da nossa corrente de orações viu Deus ele já ordenou e os seus anjos estão em caminho nas mãos deles aquilo pelo qual você tanto tem orado aquela resposta aquela promoção aquela cura aquela oportunidade prepare-se porque essa será a época da supremacia divina em sua vida Deus te abençoe eu já vou orar com você e por você nós estamos na campanha de orações do poderoso salmo 23 é o salmo da providência de Deus na mudança de cenário é o salmo em que Deus nos promete nos levar de um vale de lutas de dificuldades e pelejas até um campo de bênçãos o salmo 23 é o salmo mais poderoso que tem de providência de resposta todas as vezes que você estiver precisando de uma resposta de uma mudança de cenário eu te dou essa direção viu de recorrer a poderosa oração do salmo 23 eu já quero inclusive que você escreva nos comentários desse vídeo em que era da sua vida você precisa de providência divina de mudança de cenário profissional financeira sentimental na sua saúde na saúde da alguém que você ama escreve sabe antes de começar essa live eu estava orando conversando com Deus e Deus colocou no meu coração algo que eu preciso te entregar ele fez hoje você dar o play nesse vídeo porque ele sabe que você está precisando dessa confirmação então preste atenção e receba isso em seu espírito Deus ele manda te dizer que a sua resposta ela já está a caminho o seu milagre já está em movimento ele diz assim ó eu já liberei a sua vitória e ela está prestes a chegar em suas mãos é isso o que Deus manda eu te dizer nesse exato momento escute isso é pra você Deus ele não se engana pra ele não existe obra do acaso Deus escolheu esse dia e decidiu este momento pra falar com você através dessa mensagem Deus sabe o que fala com quem fala na hora que fala e sabe até quem usa pra falar e Deus manda te dizer assim ó a sua resposta ela já está a caminho o seu milagre já está em movimento eu já liberei a sua vitória e ela está prestes a chegar em suas mãos você crê? toma posse aleluia o salmista disse assim ó no momento em que você ora a maré da batalha já começa a mudar você possui uma rotina espiritual você se apega a Deus todos os dias no meio das nossas orações né por isso tranquiliza o seu coração tranquiliza o seu coração pois a providência de Deus já está chegando na sua vida amém? essa não é hora de você abaixar a cabeça desanimar não é hora de você perseverar viu? faça comigo essa campanha de orações até o finalzinho deste mês pois você verá o rebuliço que Deus fará em sua vida olha eu estou falando com você sentindo a presença do Todo-Poderoso nesse ambiente aqui é Deus mostrando no meu coração que hoje eu estou ministrando para alguém que está prestes a ver de fato tudo mudar em sua vida alguém que está perto de ver uma grande promessa a se cumprir Deus mostra no meu coração que hoje eu estou orando por alguém que está prestes a ver uma porta abençoada abrindo a sua frente escute Apocalipse 3 nos diz que quando seguimos a palavra de Deus e o colocamos em primeiro lugar ele abre portas para nós que nenhum homem pode fechar então não duvide não questione apenas toma posse Deus vai abrir acessos na sua vida viu? eu vejo que o inimigo estava tentando travar tentando manter essa porta fechada mas hoje o Senhor quebra as correntes vai desfazer os nós e vai entrar com providência na tua vida a oração que faremos hoje será um divisor de águas eu acredito que quando nós começarmos a orar hoje aqui Deus estará abrindo portas Deus estará mexendo em papéis mexendo em processos causas na justiça o Senhor estará entrando com providência naquelas dívidas que aos olhos humanos você não tem como pagar mas o Deus da provisão o Deus do Salmo 23 ele vai entrar com providência essa oração vai trazer muitos testemunhos para quem é receber de coração aberto e com muita fé quem busca Deus escute o que eu vou te falar você pode estar em um momento difícil e complicado agora espiritualmente falando num vale mas quem busca Deus não morre no vale viu quem tem rotina espiritual não fica no vale pode até passar mas não fica não permanece não morre no vale eu venho hoje aqui como boca de Deus dizer que você já está saindo desse vale seja ele na área financeira profissional na sua saúde na vida sentimental enfim Deus diz que você já está saindo desse vale porque o seu milagre já foi colocado em movimento tem providência dele chegando em sua vida você crê toma posse você não vai ficar e nem permanecer nesse vale aí não é morada de quem confia em Deus vale não é morada de quem ora nós vamos orar e Deus vai te levar desse vale de lutas de dificuldades de pelejas de escassez de falta até um campo de bênçãos de fartura e abundância viu eu quero que você aqui nos comentários desse vídeo escreva já o seu nome só o primeiro nome para que eu possa apresentar a Deus escreve que eu espero escreve também a frase de poder de hoje escreve assim olha o poder dessa palavra o seu primeiro nome e essa frase eu estou saindo desse vale não é eu vou sair é eu estou saindo glória a Deus já quero que você se ainda não deixou o seu like o seu gostei o seu curtir nesse vídeo faça isso deixa agora o seu like o seu gostei o seu curtir porque esta é a senha que o facebook e o youtube precisam para que a nossa oração possa ser liberada e assim abençoe mais pessoas ainda né quando você terminar hoje de acompanhar essa oração eu quero que você tire alguns minutinhos do seu tempo para compartilhar essa oração com no mínimo hoje 23 pessoas essas pessoas serão abençoadas através de você e a benção de Deus ela fala sobre a lei da semeadura o que o homem planta o homem colhe eu tenho certeza que cada compartilhamento que você fizer vai ser uma benção para cada pessoa que você compartilhar e Deus também irá trazer uma vitória para você amém já prepara também um copo com água para que ela seja consagrada no finalzinho da nossa oração de hoje se você não me conhece e está recebendo essa mensagem essa oração pela primeira vez eu sou evangelizador Fábio Teruel não eu não acredito em coincidências eu acredito em Deus e se Deus está fazendo você receber essa mensagem é porque ele quer que eu cuide de você em oração e todos os dias eu vou orar pela tua vida é só você se inscrever aqui em nosso canal do Youtube não vai pagar absolutamente nada por isso está vendo uma palavrinha aqui inscrever sem letras vermelhas clica isso clica nessa palavra vê se agora apareceu o sinal de um sininho clica isso agora a palavra todas clica também pronto dessa forma todas as vezes que eu estiver aqui orando por você você vai receber um aviso no teu celular sem custo algum para receber a benção do dia já se inscreveu? daqui para frente é só abertura na sua vida você já está de baixo uma poderosa cobertura espiritual vamos orar essa oração do Salmo 23 vai trazer muitas bênçãos para você viu? prepare então o seu coração eu estou aqui neste momento acreditando de fato que hoje quando eu orar quando eu clamar quando eu buscar a Deus pela sua vida o seu milagre estará batendo a sua porta amém? antes de orar eu quero apenas te dar uma direção você sabia que existe um mistério um segredo em nossas mãos? a mão direita ela representa a vida longa a bênção que Deus coloca na mão direita é a bênção da vida longa e na mão esquerda é a bênção das riquezas da honra quando terminar a nossa oração de hoje você que a compartilhar com 23 pessoas no finalzinho da oração eu quero te abençoar com vida longa e prosperidade amém? o poderoso salmo 23 você pode de repente hoje ter que pedir emprestado mas já está próximo dia em que você terá até para emprestar Deus hoje manda dizer que você chegará a lugares com os quais nem sequer sonhou seu cálice irá transbordar e você irá experimentar a fartura a abundância de Deus em todas as áreas da sua vida a seca vai terminar na sua vida financeira vai terminar na sua vida sentimental a seca vai terminar na sua vida profissional começa hoje um tempo de fartura de prosperidade de portas abertas e de dupla honra o senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar em paz sobre o perjantes leva-me para junto das águas de descanso refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte eu não temerei mal nenhum porque tu estás comigo o teu bordão e o teu cajado me consolam prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice faz transbordar bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para tudo sempre agora estender a mão em sua direção e olhar pela tua vida Senhor tudo poderoso eu entro hoje em tua presença meu pai para pedir por essa pessoa que parou tudo só para receber essa oração Deus nós sabemos que tu é o Deus o mais do que o suficiente então eu peço pai traga agora para a vida dessa pessoa as oportunidades certas coloque a tua destra Senhor sobre ela e a leve além acima dos sonhos que ela possui pai abra a frente dela portas de crescimento portas de avanço para que essa pessoa Deus possa até o final deste mês viver um tempo de mudanças viver Deus um tempo pai de prosperidade viver Deus um tempo da tua providência eu te peço Deus em nome de Jesus atinge essa pessoa nos próximos dias por uma inundação da tua bondade e dos teus favores levante você uma das suas mãos e repita comigo assim eu levanto a minha mão para o Senhor meu Deus para que possa ser preenchida com todos os tipos de bênçãos Deus Deus eu tomo posse da sua promessa que está em 2 Coríntios 2 9 que diz que me dará bênçãos que ultrapassarão o meu entendimento Deus eu tomo posse da sua promessa que está em Gênesis 12 2 que diz que me abençoará tanto mais tanto a ponto Pai de me tornar uma bênção então abençoe Deus nesse momento os meus projetos os meus caminhos meus planos meus sonhos abençoa abençoa minha mente e eu também Senhor pela fé tomo posse da promessa que está em Deuteronômio 28 6 que diz que se eu te colocar em primeiro lugar serei abençoado em tudo que eu fizer e eu creio que tu